— Salve, Nienor, filha de Urim. Voltamos a nos encontrar antes do fim. Dou-te a alegria de afinal encontrares teu irmão. E agora saberás quem ele é. O que apunhá-la no escuro, traiçoeiro com os inimigos, desleal com os amigos, uma maldição para sua linhagem, Túrin, filho de Urim. Mas o pior dos seus feitos tu sentirás em ti mesma. Morreu Glaurung então, e Nienor ficou livre do véu de sua maldade e se lembrou de todos os dias de sua vida. — Adeus, ó duas vezes amado! — exclamou olhando para Túrin. — Ah, Túrin, turambar, turum ambartanen, senhor do destino, pelo destino derrotado. Ai, a felicidade de estar morto! E Brandir, que tudo ouvira, parado, aflito, à beira da devastação, apressou-se a vir na direção dela. Mas ela fugiu, desvairada de horror e agonia. E chegando à beira de Icabeden Aras, jogou-se e se perdeu nas águas turbulentas. Então Brandir veio, olhou para baixo e recuou horrorizado. E, embora não mais desejasse a vida, não conseguia procurar a morte naquelas águas revoltas. E dali em diante, homem nenhum voltou a contemplar Icabeden Aras. Nem bicho, nem pássaro vinha ali. Nem árvore ali crescia. E o lugar foi chamado de Icabed Naeramart, salto do destino terrível. Brandir, porém, fez o caminho de volta a Nengirith para dar notícias ao povo. E encontrou Dorlas na mata e o matou, o primeiro sangue que ele jamais derramara, e o último. E chegou a Nengirith. — Você viu Niniel? — gritaram os homens. — Niniel sumiu? — Niniel foi-se para sempre — respondeu ele. — O dragão morreu e Turambar morreu. E essas são boas notícias. Com essas palavras, as pessoas começaram a murmurar, dizendo que ele estava louco, mas Brandir prosseguiu. — Ouçam-me até o fim. Niniel, a amada, também morreu. Ela se jogou no Teiglen por não mais desejar a vida, pois descobriu que não era nada mais nada menos do que Nienor, filha de Urim de Dor-Lomin, antes de ser acometida do esquecimento, e que Turambar era seu irmão, Turin, filho de Urim. E no exato momento em que ele parou de falar, e as pessoas começaram a chorar, o próprio Turin surgiu diante deles, pois quando o dragão morrera, seu desmaio o deixar, e ele caíra num sono profundo de exaustão. No entanto, o frio da noite o incomodara, e o punho de Gortang lhe fincava ao lado, e ele acordou. — Viu, então, que alguém cuidara de sua mão e ficou muito intrigado por ter sido deixado, mesmo assim jogado na terra fria. E chamou, mas não ouviu resposta. E saiu em busca de ajuda, porque estava cansado e se sentindo mal. Quando o viram, porém, as pessoas recuaram com medo, imaginando que se tratasse de seu espírito irrequieto. — Não, alegrem-se, pois o dragão morreu e eu estou vivo. Mas por que desprezam meus conselhos e vieram se expor ao perigo? E onde está Niniel? Pois é ela que quero ver. E, sem dúvida, vocês não a trouxeram de casa. Então Brandir lhe disse que sim e que Niniel morrera, mas a mulher de dor lhes protestou. — Não, senhor, ele enlouqueceu, pois chegou aqui dizendo que o senhor estava morto, e isso o chamou de boa notícia. Mas o senhor está vivo. Enfureceu-se, então, Turambar, na crença de que tudo o que Brandir dizia ou fazia tinha como motivo alguma maldade contra ele e contra Niniel por se ressentir de seu amor. E se dirigiu a Brandir com maldade, chamando-o de coxo. Brandir, então, relatou tudo o que ouvira, identificou Niniel como Nienor, filha de Urim, e lançou contra Turambar as últimas palavras de Glaurung, que ele era uma maldição para sua gente e para todos os que o abrigassem. Perdeu, então, Turambar o controle, pois nessas palavras ouvia os passos de sua sina a alcançá-lo. Acusou Brandir de levar Niniel à morte e divulgar com prazer as mentiras de Glaurung, se é que de fato ele mesmo não as inventara. Então amaldiçoou Brandir e o matou. E fugiu das pessoas, embrenhando-se na mata. Depois de algum tempo, porém, a loucura o deixou. E ele foi até Alden Elet para ali sentar e ponderar sobre todos os seus atos. E implorou a Finduilas que lhe desse discernimento, pois ele não sabia se agora seria mais prejudicial ir a Doriath em busca de sua família ou abandoná-las para sempre e procurar a morte na batalha. E enquanto estava ali sentado, Mablung, com uma comitiva de elfos cinzentos, passou pelas travessias do Teiglin e reconheceu Turin. Cumprimentou-o e realmente se alegrou de encontrá-lo com vida, pois ouviram notícias da investida de Glaurung que seu caminho levava a Brétil e também soubera que o Espada Negra de Nargothrond agora morava ali. Vinha, portanto, para avisar Turin do perigo e oferecer ajuda, se necessário. Chegaram tarde demais, disse-lhe Turin. O dragão está morto. Eles então se admiraram e lhe fizeram grande louvor, mas ele não deu a menor atenção a isso. Só lhes faço um pedido. Deem-me notícias de minha família, pois em Dorlomen eu soube que elas viajaram para o reino oculto. Mablung ficou então consternado, mas não pôde deixar de contar a Turin que Morwen se perdera e que Nienor, sob um encantamento de mudez e esquecimento, escapara deles junto às fronteiras de Doriath, fugindo para o norte. Então, finalmente, Turin soube que sua sina o havia alcançado e que matara a Brandir injustamente. E que as palavras de Glaurung nele se cumpriam. Riu então como um tresloucado. Essa é de fato uma piada amarga, mas pediu a Mablung que se fosse e voltasse para Doriath, lançando maldições sobre o reino. E amaldiçoou também sua missão, gritou. Só faltava essa. Agora cai a noite. Fugiu então deles como um vento e eles ficaram perplexos, a perguntar-se que loucura se abatera sobre ele. E o seguiram. Turin, entretanto, corria muito mais do que eles. Chegou a Kabedem Aras, ouviu o ronco das águas e viu que todas as folhas caíam murchas das árvores, como se o inverno tivesse chegado. Ali desembanhou a espada, que agora era só o que lhe restava de todos os seus bens. Salve, Gurtang! disse ele. Não reconhece, senhor, nem lealdade, a não ser a da mão que te empunha. Diante de sangue nenhum recuas. Portanto, queres aceitar Turin, Turambar? Queres me matar com rapidez? E da lâmina ressoou uma voz fria em resposta. Sim, beberei teu sangue com prazer, para poder esquecer o sangue de Beleg, meu senhor, e o sangue de Brandir, assassinado injustamente. Eu te matarei com rapidez. Turin firmou então o punho da espada no chão e se jogou sobre a ponta de Gurtang. E a lâmina negra tirou sua vida. Mablung e os elfos, porém, vieram, olharam o vulto de Glaurung, caído morto, e o corpo de Turin, e choraram. E quando os homens de Bretil ali chegaram e souberam os motivos da loucura e da morte de Turin, ficaram horrorizados. E Mablung comentou, melancólico, Eu também fui envolvido na sina dos filhos de Uri, pois com minhas notícias matei alguém que eu amava. Eles então ergueram Turin e descobriram que Gurtang se despedaçara. Mas elfos e homens ali juntaram enorme quantidade de madeira para fazer uma imensa fogueira. E o dragão foi reduzido a cinzas. Turin foi enterrado num monte alto onde caíra, e os estilhaços de Gurtang foram postos a seu lado. E quando estava tudo terminado, os elfos entoaram um lamento pelos filhos de Urim, e uma grande pedra cinzenta foi fixada no túmulo, e nela foi gravado em runas de Doriath. Turin Turandar Dagnir Glaurunga. E abaixo escreveram também. Nienor Niniel. No entanto, ela não estava ali, nem jamais se soube para onde as águas frias do Teiglin, a levaram. FAIXA 49 CAPÍTULO 22 DA DESTRUIÇÃO DE Doriath Assim terminou a história de Turin Turandar. Mas Morgoth não dormiu nem descansou da perversidade, e sua perseguição à casa de Ador ainda não estava encerrada. Contra eles, sua maldade não se saciava, embora Urim estivesse sob seu controle, e Morwen perambulasse transtornada pelas matas. Infeliz foi o destino de Urim, pois tudo o que Morgoth conhecia do funcionamento do mal, Urim também conhecia, mas havia mentiras misturadas com a verdade, e o pouco que havia de bom estava oculto ou deturpado. De todo jeito, Morgoth procurava principalmente lançar uma sombra maligna sobre o que Tingol e Melian haviam feito, por odiá-los e temê-los. Quando julgou, portanto, chegada a hora, libertou Urim do cativeiro, dizendo-lhe que fosse para onde quisesse, e fingiu ter sido essa decisão motivada pela compaixão por um inimigo totalmente derrotado. Mentia, porém, pois seu objetivo era que Urim, antes de morrer, odiasse ainda mais elfos e homens. Então, por pouco que confiasse nas palavras de Morgoth, sabendo com efeito que ele era desprovido de compaixão, Urim aceitou a liberdade e partiu pesaroso, amargurado pelas palavras do Senhor do Escuro. Já se passava um ano da morte de Túrin, seu filho. Por vinte e oito anos, estivera preso em Angband, tendo adquirido a aparência sinistra. O cabelo e a barba estavam brancos e compridos, mas ele caminhava ereto, com um grande cajado negro, e portava uma espada. Assim, entrou em Itlom, e notícias chegaram aos líderes dos orientais, dando conta de que uma grande cavalgada de capitães e soldados negros de Angband atravessava as areias de Anfauglit, vindo com eles um velho, como alguém merecedor de grandes honrarias. Por isso, não puseram as mãos em Urim, mas o deixaram andar à vontade naquelas terras. E nisso foram sábios, pois os que restavam de seu próprio povo o evitavam em virtude de ter vindo de Angband como alguém em aliança com Morgoth e digno de seu respeito. Assim, sua liberdade apenas agravou a amargura no coração de Urim. E ele partiu da terra de Itlom, embrenhando-se montanhas acima. Do alto, descortinou ao longe, em meio às nuvens, os picos de Crissaigrim e se lembrou de Turgon. Desejou então voltar ao reino oculto de Gondolin. Desceu, portanto, das Ered Wetrim sem saber que as criaturas de Morgoth lhe vigiavam os passos. E, atravessando o Britiak, entrou em Dinbar e chegou aos sopés sombrios das Ecoriath. Toda a região estava fria e desolada. E ele olhou ao redor com poucas esperanças, parado aos pés de uma grande avalanche de pedras abaixo de um penhasco íngreme. E não sabia que aquilo era tudo o que restava agora para ver da antiga rota de fuga. O rio seco estava bloqueado e o portão em arco soterrado. Urin ergueu então os olhos para o céu cinzento, pensando que poderia mais uma vez vislumbrar as águias como havia feito tantos anos antes na juventude. Mas viu apenas as sombras sopradas do leste, nuvens girando em torno dos picos inacessíveis e ouviu somente o vento assobiando nas pedras. Já a vigilância das águias enormes estava agora redobrada e elas bem perceberam Urin lá embaixo desamparado na luz que se apagava. E imediatamente o próprio Torondor, como as novidades parecessem importantes, foi avisar Turgon. — Dorme então, Morgoth? Perguntou Turgon. — Você se enganou. — Não mesmo, disse Torondor. Se as águias de Manwë costumassem errar assim, já há muito, senhor. Seu esconderijo teria sido inútil. — Suas palavras são então um mau presságio, disse Turgon, pois elas só podem ter um significado. Até mesmo Urin Talion cedeu à vontade de Morgoth. Meu coração está fechado. Quando Torondor se foi, porém, Turgon refletiu por muito tempo, lembrando-se dos feitos de Urin de Dorlómin e abriu seu coração. Mandou então as águias procurarem Urin para trazê-lo, se possível, a Gondolin. Contudo, já era tarde e eles nunca mais o viram. Fosse na escuridão, fosse a luz do sol. Pois Urin ficara parado em desespero diante dos penhascos mudos das Ecoreat, e o sol poente, trespassando as nuvens, tingira de vermelho seus cabelos brancos. Então, naquele deserto, ele gritou alto, sem se preocupar com quem o ouvisse, e amaldiçoou a terra implacável. E, afinal, em pé sobre um rochedo alto, olhou na direção de Gondolin e gritou com voz retumbante. — Turgon, Turgon, lembre-se do pântano de Serec. — Ó, Turgon, você não quer ouvir em seus palácios ocultos? Não veio, porém, nenhum som a não ser o do vento no capim seco. — Era assim mesmo que o capim assobiava no Serec, no pôr do sol, disse ele. E enquanto ia falando, o sol se escondeu atrás das montanhas sombrias, uma escuridão caiu ao seu redor, o vento cessou e o silêncio dominou aquele ermo. Havia, entretanto, ouvidos escutando as palavras que Urim pronunciava. E o relato de tudo logo chegou ao trono das trevas, no norte. E Morgoth sorriu, pois agora sabia com clareza em que região Turgon morava, embora, graças às águias, nenhum espião seu conseguisse ainda avistar a terra por trás das montanhas circundantes. Esse foi o primeiro malefício resultante da libertação de Urim. Quando caiu a escuridão, Urim desceu cambaleante do rochedo e mergulhou num sono profundo e amargurado. Em seu sono, porém, ouviu a voz de Morrowind em lamento e muitas vezes ela pronunciou seu nome. Pareceu-lhe também que sua voz vinha de Bretil. Por conseguinte, quando acordou com a chegada do dia, ele se levantou e voltou ao Britiak. E passando pelos limites de Bretil, chegou em hora noturna às travessias do Teglin. As sentinelas da noite o viram, mas se apavoraram, acreditando estar vendo um fantasma de algum túmulo de antigas batalhas que caminhava com as trevas a cercá-lo. E por isso, Urim não foi impedido de prosseguir. Afinal, chegou ao local em que Glaurung foi incinerado e viu a lápide alta fincada junto ao precipício de Cabed na Eramarte. Urim, entretanto, não olhou para a pedra, pois sabia o que nela estava escrito e seus olhos haviam percebido que não estava só. Sentada à sombra da pedra, estava uma mulher com a cabeça pousada nos joelhos. E quando Urim parou ali em silêncio, ela afastou o capuz puído e levantou o rosto. Estava grisalha e velha, mas de repente seus olhos encararam os dele e Urim a reconheceu. Pois, embora estivessem desvairados e cheios de medo, ainda brilhava neles aquela luz que outrora lhe conquistara o nome de Eledwyn, a mais altiva e bela das mulheres mortais de outrora. — Você chegou finalmente. Esperei demais. — Foi um caminho sinistro. — Cheguei como pude, respondeu ele. — Mas já é tarde, disse Morwen. — Eles se foram. — Eu sei. Mas você não. — Por pouco, respondeu então Morwen. — Estou exausta. Vou embora com o sol. Agora resta pouco tempo. Se você sabe, me diga. Como foi que ela o encontrou? Urim, entretanto, não respondeu. E os dois ficaram sentados junto à pedra, sem falar mais. E quando o sol se pôs, Morwen deu um suspiro, apertou-lhe a mão e ficou imóvel. E Urim soube que ela havia morrido. Olhou para ela à luz do crepúsculo, e lhe pareceu que as rugas da dor e dos tormentos cruéis se apagavam. — Ela não se entregou, disse ele. Fechou-lhe os olhos e ficou sentado, quieto, ao seu lado, enquanto a noite caía. As águas de Cabed na era Marte se precipitavam com estrondo, mas ele nenhum som ouvia, nada via e nada sentia, pois o coração era de pedra em seu peito. Veio, porém, um vento gelado a lhe jogar uma chuva fustigante no rosto. Ele despertou e a raiva cresceu em seu íntimo como fumaça, dominando a razão, de tal modo que seu desejo era procurar vingar seus males e os sofrimentos de sua família, acusando em sua aflição todos os que tivessem lidado com eles. Ergueu-se então e construiu um túmulo para Morwen acima de Cabed na era Marte, no lado oeste da pedra. E nele gravou as palavras, Aqui também jaz Morwen Eledwen. Conta-se que um vidente e tocador de harpa de Bretil, chamado Glyruin, compôs uma canção, dizendo que a pedra dos infelizes não deveria ser profanada por Morgoth, nem jamais ser derrubada, nem mesmo que o mar inundasse toda a terra, como mais tarde, com efeito, ocorreu. E Tol Morwen permanece só acima das águas, ao largo do novo litoral criado nos dias da fúria dos Valar. Urin, no entanto, não jaz ali, pois sua sina o impelia a seguir em frente, e a sombra ainda o acompanhava. Ora, Urin atravessou o Teiglin e passou para o sul, descendo pela antiga estrada que levava a Nargothrond. Viu-se ao longe, a leste, a solitária elevação do Amon-Hud, e soube o que acontecer ali. Afinal, chegou às margens do Nargothrond e se arriscou a fazer a travessia do rio turbulento sobre as pedras da ponte derrubada, como Mablung de Doriath havia tentado antes dele. Postou-se então diante das portas de Felagund, agora demolidas, apoiado em seu cajado. Aqui é preciso que se diga que, depois da partida de Glaurung, Min, o anão pequeno, encontrara o caminho até Nargothrond e se esgueirara pelos salões arruinados adentro. Deles ele se apossara e ficara ali tocando no ouro e nas pedras preciosas, deixando que lhe escorressem pelos dedos, pois ninguém se aproximava para espoliá-lo por pavor do espírito de Glaurung e de sua própria lembrança. Agora, porém, vinha alguém que estava parado à soleira e Min se apresentou, exigindo saber seu objetivo ali. — Quem é você? disse, porém, Urin. — Que pretende me impedir de entrar na casa de Finrod Felagund? — Sou o Min, respondeu então o anão. E antes que os altivos chegassem do outro lado do mar, os anões já haviam escavado os salões de Nulu-Kidsdyn. Só voltei para tomar o que é meu, pois sou o último do meu povo. — Então não gozará mais de sua herança, pois sou Urin, filho de Galdor, de retorno de Angband, e meu filho era Turin Turanbar, de quem você não se esquece. E foi ele quem matou Glaurung e o dragão que devastou esses salões onde você agora está sentado. E não ignoro por quem o elmo de dragão de Dorlomen foi traído. — Então Min, dominado por um medo terrível, e implorou a Urin que levasse o que quisesse, mas lhe poupasse a vida. Urin, no entanto, não deu atenção às suas súplicas e o matou diante das portas de Nargothrond. Entrou, então, e ficou um pouco naquele lugar horrendo onde os tesouros de Valinor jaziam espalhados pelo chão em trevas e abandono. Conta-se, porém, que quando Urin saiu das ruínas de Nargothrond e parou novamente sob o céu, de todo aquele tesouro imenso trazia consigo apenas um objeto. Seguiu Urin agora para o leste e chegou aos alagados do crepúsculo, a montante das quedas do Sirion. Ali foi capturado pelos elfos que vigiavam os marcos ocidentais de Doriath e levado ao rei Tingol nas mil cavernas. E Tingol foi dominado pelo espanto e pela dor ao contemplá-lo e saber que aquele homem idoso e soturno era Urin Talion, o cativo de Morgoth. Mesmo assim, saudou-o condignamente e demonstrou honrá-lo. Urin não deu resposta ao rei, mas tirou-lhe sob o manto aquele único objeto que tirara de Nargothrond. E esse era nada menos do que o Nalglamir, o colar dos anões, que fora feito para Fingrod Felagund muitos anos antes pelos artífices de Nogrod e Belegost, renomadíssimos por suas obras nos tempos antigos e estimado por Fingrod em vida mais do que todos os tesouros de Nargothrond. E Urin o lançou aos pés de Tingol com palavras amargas e desvairadas. — Recebe tua paga! — gritou. — Pela bela guarda de meus filhos e minha mulher. Pois este é o Nalglamir, cujo nome é conhecido de muitos entre elfos e homens. E eu o trago a ti das trevas de Nargothrond, onde Fingrod o deixou para trás quando partiu com Beren, filho de Barair, para cumprir a missão imposta por Tingol de Doriath. Olhou então Tingol para a magnífica joia, soube que era o Nalglamir e bem compreendeu a intenção de Urin. Entretanto, cheio de compaixão, reprimiu sua cólera e suportou o escárnio de Urin. E afinal, Merian falou. — Orentalion — disse ela — — Morgoth te enfeitiçou. Pois aquele que vê com os olhos de Morgoth, com boa disposição ou a contragosto, tudo vê deturpado. Por muito tempo, Turin, teu filho foi protegido nos salões de Menegroth e recebeu amor e respeito como filho do rei. E não foi pela vontade do rei nem pela minha que ele jamais voltou a Doriath. E mais tarde, tua mulher e tua filha foram aqui abrigadas com honras e boa vontade. — E nós procuramos por todos os meios dissuadir Morwen de se dirigir a Nargothrond. É com a voz de Morgoth que agora censuras teus amigos. E ao ouvir as palavras de Merian, Urian ficou paralisado e por muito tempo fitou os olhos da rainha. E ali, em Menegroth, ainda protegida pelo cinturão de Merian das trevas do inimigo, ele leu a verdade de tudo o que havia ocorrido e provou, afinal, a plenitude da agonia que lhe fora reservada por Morgoth Balglyr. E não mais falou do que era passado, mas, abaixando-se, apanhou o Nauglamir de onde estava no chão diante do trono de Tingol e o entregou ao rei. — Recebe agora, senhor, o colar dos anões como um presente de quem nada tem e como lembrança de Urim de Dorlómin, pois agora cumpri minha sina e o objetivo de Morgoth foi atingido. Mas não sou mais escravo dele. Deu então meia volta e saiu de mil cavernas. E todos os que o viam recuavam diante de sua expressão, e ninguém procurou impedir sua partida, nem ninguém soube dizer para onde fora. Conta-se, porém, que Urim não quis mais viver dali em diante por não lhe restar nenhum objetivo ou desejo e se lançou no mar ocidental. Assim terminou o maior de todos os guerreiros dos homens mortais. Mas quando Urim se foi de Menegroth, Tingol ficou muito tempo em silêncio, contemplando a joia esplêndida que estava em seu colo. Ocorreu-lhe então que o colar deveria ser refeito e que nele deveria ser engastada a Silmaril, pois com o passar dos anos o pensamento de Tingol se voltava incessantemente para a pedra preciosa de Fëanor e ela se apegava. Não lhe agradava deixá-la sequer protegida pelas portas trancadas de seu tesouro mais recôndito. E ele agora pretendia trazê-la sempre consigo, adormecido ou desperto. Naquele tempo, os anões ainda entravam em Beleriand em viagem a partir de suas mansões nas Ered Lindon e cruzando o Gellion em Sarn-Athrad, o Val das Pedras, seguiam pela estrada antiga até Doriad, pois era enorme seu talento para trabalhar metais e pedras e havia muita necessidade de sua arte nos salões de Menegrat. No entanto, eles não vinham mais em pequenos grupos como antes, mas em grandes batalhões bem armados para sua proteção no território perigoso entre o Aros e o Gellion e nessas ocasiões moravam em Menegrat em aposentos e oficinas exclusivamente destinadas a eles. Bem naquela época, grandes artífices de Nogrod haviam chegado recentemente a Doriath e o rei, portanto, os convocou e lhes declarou seu desejo de que, se tivessem capacidade para tal, refizessem o Nalglamir e nele engastassem a Silmaril. Então os anões contemplaram a obra de seus antepassados e fitaram com admiração a reluzente pedra preciosa de Fëanor e foram dominados por um imenso desejo de possuir e carregar aquelas pedras para seus lares distantes nas montanhas. Disfarçaram, porém, sua intenção e concordaram em realizar a tarefa. Longo foi seu trabalho e T'ingol descia sozinho até suas forjas profundas, sempre ficando entre eles enquanto trabalhavam. Com o tempo, seu desejo foi realizado e as maiores obras de elfos e anões foram reunidas numa única joia e sua beleza era extraordinária, pois as inúmeras pedras preciosas do Nalglamir refletiam e espelhavam em matizes maravilhosos a luz da Silmaril em seu centro. Então, T'ingol, estando só com eles, fez menção de apanhar o colar e prendê-lo ao pescoço. Nesse momento, porém, os anões lhe negaram o colar e exigiram que T'ingol o entregasse a eles. Com que direito o rei élfico reivindicam Nalglamir feito por nossos antepassados para Fingrad Felagund que agora está morto? O colar só chegou a ele pelas mãos de Uren, o homem de Dorlomen que como um ladrão o retirou das trevas de Nargothrond. T'ingol, porém, percebeu seus corações e viu com nitidez que, por desejarem a Silmaril, eles apenas procuravam um pretexto e belo disfarce para seu verdadeiro intento. E em sua cólera e arrogância, ele não deu atenção ao perigo que corria, mas falou em tom de menospreso. como ousam vocês, de raça selvagem, exigir alguma coisa de mim? Elu T'ingol, senhor de Beleriand, cuja vida começou junto às águas de Cuivienen inúmeros anos antes que os patriarcas do povo Lanico despertassem. E parado, alto e orgulhoso entre eles, T'ingol ordenou-lhes com palavras humilhantes que se fossem de Doriat sem pagamento. Então, a cobiça dos anões se inflamou com as palavras do rei, transformando-se em ira, e eles se levantaram contra ele, o dominaram e o mataram ali onde estava. Assim, nas profundezas de Menegroth, morreu Eu-e-e-singolo, rei de Doriat, o único de todos os filhos de Ilúvatar a se unir a uma das Ainur e que o único dos elfos abandonados a ter visto à luz das árvores de Valinor, com o seu último olhar, fitou a Silmaril. Os anões então apanharam o Nalglamir e saíram de Menegroth, fugindo para o leste através de Region. As notícias, entretanto, espalharam-se velozes pela floresta e poucos daquele grupo atravessaram o Aros, pois sofreram uma perseguição mortal enquanto procuravam a estrada para o leste. E o Nalglamir foi recuperado e trazido de volta em meio a uma tristeza imensa a Amélian, a rainha. Contudo, dois dos assassinos de Tingol escaparam da perseguição nas fronteiras orientais e voltaram, afinal, à sua cidade distante nas montanhas azuis. E lá, em Nogrod, relataram parte do que havia acontecido, dizendo que os anões haviam sido mortos em Doriat por ordem do rei élfico, que assim pretendia lhes negar pagamento por seus serviços. Tremendos foram então a revolta e os lamentos dos anões de Nogrod pela morte de seus parentes e de seus famosos artífices. Eles arrancavam as barbas e choravam alto, e muito tempo dedicaram a planejar uma vingança. Disse que pediram a ajuda de Belegost, mas que ela lhes foi negada e que os anões de Belegost procuraram dissuadi-los desse intento. Mas o conselho foi vão, e dentro de não muito tempo um enorme exército partia de Nogrod, cruzava o Gellion e atravessava Beleriand vindo para o oeste. Em Doriat uma grave transformação ocorrera. Melian ficara muito tempo sentada ao lado do rei Tingol e seu pensamento voltara até os anos estrelados e a seu primeiro encontro entre os roxinóis de Nan Elmot, em eras passadas. E Melian soube que sua separação de Tingol era precursora de uma separação maior e que a sina de Doriat se aproximava, pois Melian era da raça divina dos Valar e era uma maia de grande poder e sabedoria. Porém, por amor a Eu-E-E-Singolo, ela assumira a forma dos filhos mais velhos de Ilúvatar e por essa união se submeter às correntes e limitações na carne de Arda. Com essa forma, ela lidera Lúthian Tinúvial e, com essa forma, adquirira poder sobre a substância de Arda. E com o cinturão de Melian, Doriat ficara protegida por longas eras dos mares de fora. Agora, porém, Tingol estava morto e seu espírito havia passado para os palácios de Mandos e, com sua morte, uma mudança se abateu sobre Melian também. Ocorreu assim de seu poder ser retirado nessa época das florestas de Neldoret e Region e o Esgalduin, o Rio Encantado, passou a falar com uma voz diferente e Doriat ficou aberta a seus inimigos. Daí em diante, Melian não falou com mais ninguém a não ser com Mablung, ordenando-lhe que cuidasse da Silmaril e que mandasse notícias com a máxima rapidez a Beren e Lúthien em Ossirian. Desapareceu então da Terra-média e passou para a terra dos Valar, do outro lado do mar ocidental, para refletir sobre suas tristezas nos jardins de Lórien, de onde viera, e esta história não mais a menciona. Foi assim que o exército dos Nalgrim atravessou o Aros e entrou sem dificuldade nos bosques de Doriat. E ninguém lhes ofereceu resistência, pois eram numerosos e ferozes. E os comandantes dos elfos cinzentos, acometidos de dúvida e desespero, iam de um lado para o outro, a Ismo. Já os anões se mantiveram firmes no caminho, passaram pela grande ponte e entraram em Menegrat. E ali ocorreu um dos mais lamentáveis dos fatos dolorosos dos dias antigos, pois houve combate nas mil cavernas e muitos elfos e anões foram mortos. E isso não foi esquecido. No entanto, os anões saíram vitoriosos e os palácios de Tingol foram basculhados e saqueados. Ali caiu Mablung, da mão pesada, diante das portas do tesouro em que estava guardado o Nauglamir e a Silmaril foi levada. Naquela época, Beren e Luthien ainda moravam em Tolgalen, a ilha verde, no rio Adorant, o mais meridional dos córregos, que caindo das Ered Lindon, desciam até se unir ao Galeon. E seu filho, Dior Eluquil, tinha como esposa Nimloth, parente de Celeborn, príncipe de Doriath, que era casado com a senhora Galadriel. Os filhos de Dior e Nimloth eram Elured e Elurin, e também lhes nasceu uma filha que foi chamada de Elwing, que significa respingo de estrelas, pois viera do mundo numa noite de estrelas, cuja luz se intilava na espuma da cascata de Lantir-Lamat, ao lado da casa de seu pai. Ora, rapidamente chegaram rumores entre os elfos de Ossirian de que um enorme exército de anões armados para combate havia descido das montanhas e atravessado o Galeon no Val de Pedras. Essas notícias chegaram logo a Beren e Luthien, e nessa mesma hora veio também a eles um mensageiro de Doriath com relatos do que lá acontecera. Então, Beren se levantou e deixou Tolgalen, e convocando Dior, seu filho, diriziu-se para o norte, para o rio Askar, e com eles seguiram muitos dos elfos verdes de Ossirian. Foi assim que, quando os anões de Nogrod, de volta de Menegroth, com o exército reduzido, chegaram novamente a Sam-Athrad, foram atacados por inimigos invisíveis. Pois, quando iam subindo às margens do Galeon, sobrecarregados com a pilhagem de Doriath, de repente, todos os bosques se encheram do som de trompas élficas, e flechas caíram velozes sobre eles de todos os lados. Ali, muitos dos anões foram mortos na primeira investida. Mas alguns que escaparam da emboscada se mantiveram juntos e fugiram para o leste, na direção das montanhas. E quando iam subindo pelas longas encostas iniciais do monte Dolmed, surgiram os pastores das árvores que empurraram os anões para os bosques sombrios das Ered Lindon. De onde, ao que se diz, nunca mais saiu nenhum para transpor os altos passos que conduziam às suas casas. Naquela batalha junto ao Sarn-Athrad, lutou Beren pela última vez e ele próprio matou o senhor de Nogrod e de suas mãos arrancou o colar dos anões. Mas o moribundo lançou sua maldição sobre todo o tesouro. Beren fitou então maravilhado aquela mesma joia de Fëanor que ele desengastara da coroa de ferro de Morgoth, agora cintilando em meio a ouro e pedras preciosas graças à aperícia dos anões. E dela ele limpou o sangue nas águas do rio. E quando tudo estava terminado, o tesouro de Doriat afundou no rio Askar, que a partir de então recebeu o nome de Hathloriel, leito de ouro. No entanto, Beren levou o Nalglamir e retornou a Tolgalen. A dor de Lúthien não se abrandou quando ela soube da morte do senhor de Nogrod e de muitos outros além dele. Disse, porém, em prosa e verso que Lúthien, usando aquele colar com aquela pedra imortal, era a imagem de maior beleza e glória que já houve fora do reino de Valinor. E por algum tempo a terra dos mortos que vivem se tornou semelhante a uma imagem da terra dos Valar. Em nenhum lugar desde então foi tão belo, tão próspero ou tão cheio de luz. Ora, Dior, o herdeiro de Thingol, despediu-se de Beren e Lúthien e partindo de Lantir-la-Marte com Nimloth, sua mulher, veio a Menegroth para ali morar e com eles vieram seus dois filhos, Elured e Elurin e Elwing, sua filha. Nessa ocasião, os Sindaros receberam com alegria e se ergueram das trevas de seu luto pelo parente e rei morto e pela partida de Melian e Dior Elukil se dedicou a reerguer a glória do reino de Doriad. Numa noite de outono, quando já era tarde, alguém veio bater com violência às portas de Menegroth, exigindo ser recebido pelo rei. Era um senhor dos elfos verdes vindo às pressas de Ossirian e os guardas dos portões o levaram ao lugar em que Dior se encontrava sozinho em seus aposentos. E ali, em silêncio, ele entregou ao rei um cofre e se despediu. Mas naquele cofre estava o colar dos anões no qual estava engastada a Silmaril. E Dior, ao contemplá-lo, soube ser esse um sinal de que Beren, Ercamion e Lutien Tinúviel haviam de fato morrido e partido para onde vai a raça dos homens, para um destino além do mundo. Dior fitou por muito tempo a Silmaril que seu pai e sua mãe haviam conseguido retirar do mundo de terror de Morgoth, superando todas as expectativas. E sua dor foi enorme porque a morte se abatera sobre eles tão cedo. dizem porém os sábios que a Silmaril apressou seu fim pois o brilho da beleza de Lutien quando a usava era forte demais para terras mortais. Levantou-se então Dior e prendeu ao pescoço o Nalglamir. E ele agora surgia como o mais belo de todos os filhos do mundo de três raças dos Edain, dos Eldar e dos Maiar do reino abençoado. Difundiu-se então entre os elfos espalhados de Beleriand o rumor de que Dior, herdeiro de Tingol, usava o Nalglamir. E se dizia que uma Silmaril de Fëanor chamejava novamente nos bosques de Doriath. E o juramento dos filhos de Fëanor foi novamente instigado a despertar. Pois enquanto Lutien usara o colar dos anões, nenhum elfo jamais ousara atacá-la. Mas agora, ao ouvir notícias do reflorescimento de Doriath e do orgulho de Dior, os sete voltaram a se reunir, deixando de vaguear e mandaram mensagem a Dior para reivindicar o que lhes pertencia. Dior, porém, não deu resposta aos filhos de Fëanor e Celegorn incitou seus irmãos a preparar uma investida contra Doriath. Chegaram despercebidos no meio do inverno e lutaram com Dior nas Mil Cavernas. Assim sucedeu a segunda chacina de elfos por elfos. Nela caiu Celegorn pela mão de Dior, bem como Curufin e Carantir, o moreno. Mas Dior também foi morto com Mimloth, sua mulher, e os cruéis servos de Celegorn levaram os dois filhos pequenos e os deixaram na floresta para morrer à amíngua. Disso, Maedros com efeito se arrependeu e procurou muito por eles nos bosques de Doriath. Mas sua busca foi em vão e do destino de Elured e Elurim não há relato algum. Assim, Doriath foi destruída e nunca mais se reergueu. Contudo, os filhos de Fëanor não obtiveram o que procuravam, pois um grupo de sobreviventes do povo de Doriath fugiu à sua frente e com eles seguia Elwing, a filha de Dior. Conseguiram escapar e, levando consigo a Silmaril, com o tempo chegaram às fozes do rio Sirion junto ao mar. FAIXA 51 CAPÍTULO 23 DE TUOR E DA QUEDA DE GONDOLIN Já foi relatado que Uor, o irmão de Urim, morreu na Batalha das Lágrimas Incontáveis e que, no inverno daquele ano, Rian, sua mulher, teve um filho nos ermos de Mitrin. Esse filho recebeu o nome de Tuor e foi criado por Anael, dos elfos cinzentos que ainda moravam naquelas colinas. Ora, quando Tuor estava com 16 anos, os elfos decidiram abandonar as cavernas de Androt onde moravam e se encaminhar em segredo para os portos do Sirion, no sul distante. Foram, entretanto, atacados por orques e orientais antes de conseguir fugir. E Tuor foi capturado e escravizado por Lorgan, chefe dos orientais de Itlum. Durante três anos, suportou a escravização mas ao final desse período fugiu e voltando às cavernas de Androt morou ali sozinho e causou tantas perdas aos orientais que Lorgan pôs sua cabeça a prêmio. Depois de Tuor ter morado assim na solidão como proscrito por quatro anos, Ulmo, tendo escolhido Tuor para instrumento de seus desígnios, enchilou em seu coração o desejo de deixar a terra de seus pais e deixando mais uma vez as grutas de Androt Tuor cruzou Dor-Lomin na direção ocidental e descobriu Anon-in-Gelid o portão dos Noldor que o povo de Turgon construíra quando morar em Nevrast muitos anos antes. Nesse local um túnel escuro seguia por baixo das montanhas e dava em Kirit-Niniak a fenda do arco-íris através da qual uma água turbulenta corria na direção do mar ocidental. Foi assim que a fuga de Tuor de Itlum não foi notada nem por homem nem por orque e nenhum conhecimento dela chegou aos ouvidos de Morgoth. Itur entrou em Nevrast e ao avistar Belegaer o grande mar apaixonou-se por ele e o som do mar e o anseio por ele ficaram para sempre em seu coração e em seus ouvidos e o dominou uma inquietação que acabaria por levá-lo às profundezas do reino de Humo. Permaneceu então em Nevrast sozinho e o verão daquele ano passou e a sina de Nargothrond se avizinhou. Contudo, quando veio o outono ele viu sete cisnes enormes voando para o sul e soube que eram um sinal de que se demorara demais ali. Acompanhou então seu voo ao longo do litoral. Foi assim que chegou aos palácios abandonados de Viniamar aos pés do monte Taras. Entrou e lá encontrou o escudo e a longa cota de malha bem como a espada e o elmo que Turgon ali deixara por ordem de Ulmo muito tempo antes. E ele se guarneceu dessas armas e desceu pelo litoral. Caiu então uma forte tempestade vinda do oeste e dela ergueu-se em majestade Ulmo o senhor das águas que falou com Tuor enquanto este estava junto ao mar. Ulmo lhe ordenou que partisse daquele local e saísse em busca do reino oculto de Gondolin e deu a Tuor um grande manto que o envolveria em sombras para protegê-lo dos olhos dos inimigos. De manhã porém quando a tempestade passara Tuor deparou com um elfo em pé ao lado das muralhas de Viniamar era Oronwe filho de Aranwe de Gondolin que partira na última embarcação enviada por Turgon para o oeste no entanto quando esse barco retornando a final dos oceanos profundos afundou na forte tempestade à vista do litoral da terra média Ulmo o alçou somente a ele entre todos os marinheiros e o lançou à terra perto de Viniamar e ao saber da ordem dada a Tuor pelo senhor das águas Goronwe encheu-se de admiração e não se recusou a orientá-lo até as portas ocultas de Gondolin partiram portanto daquele lugar e à medida que o inverno mortal daquele ano se abatia sobre eles vindo do norte seguiam com cautela para o leste acompanhando os sopés das montanhas sombrias finalmente chegaram em sua jornada às lagoas de Ivrin e viram com tristeza a profanação ali provocada pela passagem de Glaurung o dragão entretanto no instante em que contemplavam as lagoas perceberam alguém que passava apressado rumo ao norte e era um homem alto trajado de negro que portava uma espada negra não sabiam porém quem ele era nem tinham notícia de nada que houvesse acontecido no sul e ele passou pelos dois sem que dissessem palavra e afinal pelo poder que o humo lhes havia conferido chegaram à porta oculta de Gondolin desceram pelo túnel chegaram ao portão interno e foram tomados prisioneiros pela guarda foram então levados a subir pela profunda ravina de Orphalk Ekor bloqueada por sete portões e apresentados a Ectelion da fonte o guarda do enorme portão ao fim do caminho escarpado e ali Tuor tirou o manto e pelas armas que portava de Viniamar ficou evidente que ele era com efeito enviado de humo então Tuor contemplou o belo vale de Tumladen engastado como uma pedra preciosa verde no meio das colinas circundantes e viu ao longe sobre a elevação rochosa do Amon Guaret Gondolin a esplêndida a cidade dos sete nomes cuja fama e glória é a maior inverso de todas as moradas dos elfos nas terras de cá por ordem de Ectelion nas torres do grande portão soaram clarins que ecoaram pelas colinas e muito distante porém com nitidez veio o som de clarins que soavam em resposta oriundo das alvas muralhas da cidade coloridas pelo rosado alvorecer sobre a planície foi assim que o filho de Uor atravessou Tumladen e chegou ao portão de Gondolin e tendo subido pela larga escadaria da cidade foi afinal levado à torre do rei e viu as imagens das árvores de Valinor estava Tuor então diante de Turgon filho de Fingolfin rei supremo dos Noldor e a mão direita do rei estava em pé Maiglin filho de sua irmã enquanto à sua mão esquerda estava sentada Hidrio Celebrindal sua filha e todos os que ouviram a voz de Tuor ficaram maravilhados duvidando ser verdade que esse fosse um homem da raça mortal pois suas palavras eram as palavras do senhor das águas que lhe ocorriam naquele momento e ele avisou Turgon que a maldição de Mandos estava prestes a se cumprir ocasião na qual todas as obras dos Noldor deveriam desaparecer e recomendou que partisse abandonando a bela e poderosa cidade que construíra e que descesse o Sirion até o mar Turgon então refletiu por muito tempo sobre o conselho de Umo vieram-lhe a mente as palavras que lhe haviam sido ditas em Viniamar não tenhas porém amor em excesso pela obra de tuas mãos e pelas invenções de teu coração lembra-te de que a verdadeira esperança dos Noldor está no oeste e vem do mar entretanto Turgon fora dominado pelo orgulho e Gondolin se tornara bela como uma lembrança da Tirion élfica e Turgon ainda confiava no segredo de sua localização bem como em sua força inexpugnável muito embora um vala as negasse além disso depois da Nirnaet Arnoed Yad o povo daquela cidade desejara nunca mais se intrometer nas desgraças de elfos e homens de fora nem voltar ao oeste passando por perigos e pavores cercados atrás de colinas encantadas e sem trilhas eles não permitiam a entrada a ninguém mesmo que estivesse fugindo de Morgoth perseguido pelo ódio e as notícias das terras lá fora chegavam a eles sem impacto distantes e eles não lhes davam grande atenção os espiões de Angman procuravam por eles em vão e sua morada era como um rumor e um segredo que ninguém conseguia desvendar Maeglin sempre se manifestava contra Tuor nos conselhos do rei e suas palavras pareciam ter mais peso ainda por acompanhar o desejo de Turgon e afinal Turgon recusou o convite de Ulmo e rejeitou sua opinião no entanto na advertência do Vala ele mais uma vez ouvia as palavras que haviam sido ditas diante dos Noldor que tinham partido no litoral de Aramã muito tempo antes e o medo da traição despertou no coração de Turgon portanto nessa mesma época a própria entrada da porta secreta nas montanhas circundantes foi bloqueada e dali em diante ninguém jamais saiu de Gondolin em missão alguma fosse de guerra fosse de paz enquanto a cidade resistiu Torondor senhor das águias trouxe notícias da queda de Nargothrond mais tarde do assassinato de Tingol e de Dior seu herdeiro e da destruição de Doriath Turgon porém fechava os ouvidos a relatos das desgraças no mundo lá fora e jurou jamais marchar ao lado de qualquer filho de Fianor e proibiu seu povo de cruzar o círculo de proteção das colinas a única herdeira do rei de Gondolin contudo então autoestima Tuor era tido pelo rei que quando havia completado ali sete anos de moradia Turgon não lhe recusou a mão de sua filha pois embora não desse ouvidos a recomendação de Ulmo percebia que fora enviado por Ulmo e não se esquecia das palavras que Uor lhe dissera antes que o exército de Gondolin abandonasse a batalha das lágrimas incontáveis realizou-se então uma festa esplêndida e muito alegre pois Tuor conquistara o coração de todos à exceção de Maiglin e seus seguidores secretos assim veio a ocorrer a segunda união entre elfos e homens na primavera do ano seguinte nasceu em Gondolin Yarendil meio elfo filho de Tuor e Hidril Celebrindal e isso se deu 503 anos depois da chegada dos Noldor à Terra-média de extraordinária beleza era Yarendil pois uma luz refugia em seu rosto como a luz dos céus e ele herdara a beleza e a sabedoria dos elfos bem como a força e a resistência dos homens de outrora e em seus ouvidos e coração falava sempre o mar exatamente como acontecia com Tuor seu pai naquela época os dias de Gondolin ainda eram cheios de alegria e paz e ninguém sabia que a região em que se localizava o reino oculto havia sido finalmente revelada a Morgoth pelos gritos de Urim quando parado nos ermos do lado de fora das montanhas circundantes e sem descobrir nenhuma entrada chamara desesperado por Turgon dali em diante o pensamento de Morgoth voltou-se sem trégua para a terra montanhosa entre o Anak e o curso superior do Sirion por onde seus servos nunca passavam no entanto nenhum espião ou criatura saída de Angband conseguir ainda chegar até ali em decorrência da vigilância das águias e Morgoth via frustrar-se a realização de seus desígnios Idril Celebrindal porém era sábia e previdente seu coração a perturbava com suspeitas e pressentimentos iam encobrindo seu espírito como uma nuvem por esse motivo nessa época mandou preparar um caminho secreto que deveria partir da cidade e passando por baixo da planície sair bem distante do outro lado das muralhas ao norte do Amon Gwaret e conseguiu que a obra fosse do conhecimento de poucos sem que nenhum rumor dela chegasse aos ouvidos de Maeglin Ora numa época em que Iarindil era ainda pequeno Maeglin perdeu-se pois como já foi dito mais do que qualquer outra atividade ele adorava minerar e escavar em busca de metais e era mestre e líder dos elfos que trabalhavam nas montanhas longe da cidade à procura de metais para forjar objetos tanto de paz quanto de guerra era porém frequente que Maeglin com poucos de seus seguidores ultrapassasse o esconderijo das colinas e o rei não sabia que sua ordem estava sendo desrespeitada quis o destino que ocorresse de Maeglin ser capturado por orques e levado a Angband Maeglin não era nenhum fracote nem era covarde mas os tormentos com que foi ameaçado intimidaram seu espírito e ele comprou sua vida e sua liberdade revelando a Morgoth a localização exata de Gondolin e os caminhos pelos quais a cidade poderia ser encontrada e atacada com efeito foi imenso o júbilo de Morgoth e ele prometeu a Maeglin o domínio sobre Gondolin na qualidade de seu vassalo e a posse de Idril Celebrindal quando a cidade fosse tomada e de fato o desejo por Idril e o ódio a Tuor levaram Maeglin com maior facilidade à traição a mais infame em todas as histórias dos dias antigos Morgoth porém mandou-o de volta a Gondolin para que ninguém suspeitasse da perfidia e para que Maeglin ajudasse a invasão de dentro quando chegasse a hora e Maeglin permaneceu nos salões do rei com um sorriso nos lábios e a maldade no coração enquanto as trevas iam ficando cada vez mais densas em torno de Idril Finalmente no ano em que Yaren Dill completou sete anos Morgoth considerou-se pronto e soltou sobre Gondolin seus Balrogs seus Orcs e seus Lobos e com eles vieram dragões da linhagem de Glaurung que agora eram muitos e terríveis o exército de Morgoth veio pelas colinas do norte onde a altura era maior e a guarda menos vigilante e chegou a noite na ocasião de uma festa quando todos os habitantes de Gondolin estavam sobre as muralhas para esperar o sol nascente e entoar suas canções quando ele raiasse pois o dia seguinte era o da grande festa que chamavam de Portal do Verão no entanto a luz vermelha escalou as colinas no norte não no leste e não houve como deter o avanço do inimigo até que eles chegaram às próprias muralhas de Gondolin e a cidade foi sitiada sem esperanças dos atos de bravura desesperada ali realizados pelos comandantes das casas nobres e seus guerreiros não sendo os de Tuor os menos importantes muito está relatado em A Queda de Gondolin do combate de Ectelion da Fonte com Gotmog senhor dos Balrogs na própria Praça do Rei no qual cada um matou o outro da defesa da Torre de Turgon por integrantes da própria família até a Torre ser derrubada e tremendas foram sua queda e a queda de Turgon em suas ruínas Tuor procurou salvar Idril do saque da cidade mas Maiglin se havia apoderado dela e de Iarendil e Tuor lutou com Maiglin nas muralhas e o lançou à distância e seu corpo ao cair bateu três vezes nas encostas rochosas do Amon Gualet antes de mergulhar nas chamas lá embaixo então Tuor e Idril conduziram os remanescentes do povo de Gondolin que puderam arrebanhar na confusão do incêndio pelo caminho secreto que Idril havia construído e dessa passagem os capitães de Angband nada sabiam nem cogitavam que algum fugitivo seguisse por um caminho para o norte na direção das regiões mais altas das montanhas e mais próximas de Angband a fumaça do incêndio e o vapor das belas fontes de Gondolin secando com as labaredas dos dragões do norte pairavam sobre o vale de Tumladen em nevoeiros tristonhos e esse foi um auxílio para a fuga de Tuor e seus companheiros pois ainda havia um percurso longo e descoberto a fazer da boca do túnel ao sopé das montanhas mesmo assim lá chegaram e embora sem nenhuma esperança subiram em meio a tormentos e aflição pois os pontos altos eram gelados e terríveis e entre eles havia muitos que estavam feridos além de mulheres e crianças havia uma passagem medonha chamada Akirit Toroanat Fenda das Águias na qual à sombra dos picos mais altos uma trilha estreita seguia sinuosa à direita havia uma muralha íngreme e à esquerda um precipício apavorante caía no vazio ao longo desse caminho estreito a marcha deles avançava em fila quando foi emboscada por orques pois Morgoth havia espalhado vigias em todos os lados nas colinas circundantes e com eles havia um Balrog foi então horrendo seu sofrimento e dificilmente teriam sido salvos pela bravura do louro Glorfindel líder da casa da flor dourada de Gondolin se Torundor não tivesse chegado a tempo em seu auxílio muitos são os versos que cantaram o duelo de Glorfindel com o Balrog no cume de um rochedo naquelas alturas e os dois caíram para a morte no abismo no entanto as águias chegaram arremessando-se sobre os orques que fugiram dali aos berros e todos foram mortos ou jogados nas profundezas de modo que só muito tempo depois chegaram aos ouvidos de Morgoth rumores sobre a fuga de Gondolin Torundor então tirou o corpo de Glorfindel do abismo e eles o enterraram num túmulo de pedras ao lado da passagem e ali surgiu uma relva verde e flores amarelas se abriram em meio à aridez da pedra até o mundo se transformar assim conduzidos por Tuor filho de Uor os sobreviventes de Gondolin transpuseram as montanhas e desceram para o vale do Sirion e em fuga para o sul em marcha fatigante e perigosa chegaram finalmente a Nam Tatren a terra dos salgueiros pois o poder de Ulmo ainda fluía no grande rio e os envolvia ali descansaram por algum tempo e se curaram dos ferimentos e da exaustão mas não conseguiam se curar da dor fizeram então uma festa em memória de Gondolin e dos elfos que lá pereceram das donzelas das esposas e dos guerreiros do rei e por Glorfindel o amado muitos foram os versos que cantaram a sombra dos salgueiros de Nam Tatren ali Tuor compôs para Iarendil seu filho uma canção que falava da vinda de Ulmo o senhor das águas às praias de Nevrast num passado remoto e o anseio pelo mar despertou em seu coração e também no de seu filho por isso Idril e Tuor partiram de Nam Tatren e seguiram para o sul rio abaixo até o mar e permaneceram ali junto às fozes do Sirion e uniram seu povo a aquele que acompanhava Elwing filha de Dior que havia fugido para ali pouco tempo antes e quando chegaram a abalar notícias da queda de Gondolin e da morte de Turgon Erenion Gil-galad filho de Fingon foi designado rei supremo dos Noldor na Terra-média Morgoth porém acreditou que sua vitória estivesse completa fazendo pouco caso dos filhos de Fianor e de seu juramento que nunca o haviam atingido e sempre acabavam resultando em maior proveito seu e em seu pensamento sinistro ele riu sem lamentar a Silmaril que havia perdido pois com ela a seu ver os últimos vestígios do povo do Zeudar deveriam desaparecer da Terra-média e não mais perturbá-la se sabia das moradas junto às águas do Sirion não deu sinal esperando sua hora e contando com os resultados do juramento e da mentira contudo às margens do Sirion e do mar foi crescendo um povo élfico o que sobrara de Doriath e Gondolin e de Balar os marinheiros de Kirdan vieram unir-se a eles e eles se acostumaram às ondas e à construção de barcos sempre morando perto das costas de Arvernien sob a proteção da mão de Ulmo disse também que naquela época Ulmo saiu das águas profundas para ir a Valinor e lá falou aos Valar da necessidade dos elfos e lhes implorou que perdoassem os elfos e os salvassem do poder avassalador de Morgoth que recuperassem a Silmarils somente nas quais refugia agora a luz dos dias de bem-aventurança quando as duas árvores ainda brilhavam em Varinor Manwë porém não moveu um dedo e das opiniões de seu coração que história falará os sábios disseram que ainda não era chegada a hora e que somente alguém que falasse em pessoa pela causa tanto dos elfos quanto dos homens implorando perdão por suas maldades e compaixão por suas desgraças poderia mudar as decisões dos poderes e o juramento de Fianor talvez nem mesmo Manwë pudesse anular enquanto não fosse cumprido e os filhos de Fianor desistissem das Silmarils sobre as quais haviam reivindicado cruelmente seu direito pois a luz que iluminava a Silmarils os próprios Valar haviam criado naquele tempo Tuor sentiu a velhice começar a atacá-lo e um anseio cada vez maior pelas profundezas do mar se fortalecia em seu coração por isso construiu um grande barco e lhe deu o nome de Iarramee que significa asa do mar e com Hidri o Celebrindal zarpou na direção do pôr do sol e do oeste e nunca mais apareceu em prosa ou em verso em dias mais recentes porém contou-se que apenas Tuor de todos os homens mortais foi incluído entre os da raça élfica e se reuniu aos Noldor que amava e seu destino é separado do destino dos homens FAIXA 53 CAPÍTULO 24 DA VIAGEM DE IARENDIL E DA GUERRA DA IRA O luminoso Iarendil era então senhor do povo que habitava perto das fozes do Sirion e tomou como esposa Elwing a bela que lhe deu dois filhos Elrond e Elros chamados de meio-elfos Iarendil entretanto não conseguia manter-se tranquilo e suas viagens pelo litoral das terras de Ká não aplacavam seu desassossego cresceu em seu coração dois propósitos fundidos em um no anseio pelo mar aberto queria sair navegando em busca de Tuor e Hídrio que não voltavam e pretendia encontrar talvez a última praia e levar aos Valar no oeste antes de morrer a mensagem de elfos e homens que comovesse seus corações a ter misericórdia pelos sofrimentos da Terra-média ora Iarendil fizera forte amizade com Kirdan o armador que morava na ilha de Balar com aqueles de seu povo que haviam escapado do saque aos portos de Britombar e Eglarest com o auxílio de Kirdan Iarendil construiu Vingilot a flor de espuma o mais belo de todos os barcos descritos em versos dourados eram seus remos e alvas suas madeiras cortadas nos bosques de bétulas de Nimretil e suas velas eram como a lua prateada na balada de Iarendil são relatadas muitas de suas aventuras no oceano e em terras desconhecidas em muitos mares e muitas ilhas mas Elwing não estava com ele e permanecia pesarosa junto às fozes do Sirion Iarendil não encontrou Tuor nem Hídrio nem chegou jamais nessa viagem às costas de Valinor derrotado por sombras e encantamentos levado por ventos contrários até que com saudades de Elwing dirigiu o barco de volta para o litoral de Beleriand e seu coração lhe pedia que se apressasse pois um súbito temor se abatera sobre ele originado em seus sonhos que os ventos com os quais antes lutara agora talvez não o levassem de volta com a rapidez desejada ora quando lhe chegou a notícia de que Elwing ainda vivia e morava de posse da Silmaril junto às fozes do Sirion Maedros arrependido do que acontecer em Doriath se conteve com o tempo entretanto a consciência do juramento não cumprido voltou a atormentá-lo e a seus irmãos e voltando de seus passeios em trilhas de caça reuniram-se e enviaram aos postos mensagens de amizade mas de séria exigência então Elwing e o povo do Sirion não se dispuseram a entregar a pedra preciosa que Beren conquistara e Lúthien usara e pela qual Dior o belo fora morto menos ainda enquanto Yeren Dior seu senhor estava em viagem pois tinham a impressão de que na Silmaril residiam a cura e as bênçãos que cobriam suas casas e embarcações e assim veio a ocorrer a última e mais cruel das chacinas de elfos por elfos e esse foi o terceiro dos grandes males decorrentes do juramento maldito pois os filhos de Fianor que ainda estavam vivos atacaram de repente os exilados de Gondolin e os remanescentes de Doriath e os destruíram nessa batalha alguns de seu próprio povo ficaram de lado e uns poucos se rebelaram e foram mortos lutando do lado contrário ajudando Elwing contra seus próprios senhores a reservar uma dor e a confusão nos corações dos elfos naquele tempo porém Maedrus e Maglor saíram vencedores embora daí em diante só restassem eles dos filhos de Fianor já que Amrod e Amras haviam sido mortos com muito atraso chegaram apressados aos barcos de Círdan e Gil-galad o rei supremo em auxílio dos elfos do Sirion e Elwing se fora bem como seus filhos então aqueles poucos que não haviam perecido no ataque se juntaram a Gil-galad e foram com ele para Balar e contaram que Elros e Elrond tinham sido feitos prisioneiros mas que Elwing com a Silmaril ao peito se jogara ao mar portanto Maedros e Maglor não conseguiram a pedra preciosa mas ela não se perdera pois Ulmo erguera Elwing das ondas e lhe dera a aparência de uma grande ave branca e em seu peito brilhava como uma estrela a Silmaril enquanto ela voava sobre as águas em busca de Iarendil seu amado a certa hora da noite Iarendil no leme de seu barco percebeu que ela vinha em sua direção como uma nuvem branca de velocidade extraordinária à luz da lua como uma estrela acima do mar fazendo uma trajetória estranha uma chama pálida nas asas de uma tempestade contaram os versos que ela caiu do ar sobre as madeiras de Vinglot desmaiada quase morta pelo ímpeto de sua velocidade e Iarendil a abraçou junto ao peito pela manhã porém com olhos maravilhados ele viu a esposa em sua própria forma a seu lado com o cabelo jogado sobre o rosto adormecida imensa foi a tristeza de Iarendil e Elwing com a destruição dos portos do Sirion e com o cativeiro de seus filhos e eles temiam que as crianças fossem mortas mas isso não ocorreu pois Maglor apiedou-se de Eurus e Elrond tratou-os com carinho e o amor depois surgiu entre eles como seria difícil imaginar mas o coração de Maglor estava abatido e extenuado com o peso do terrível juramento já Iarendil não via restar mais esperança alguma no território da Terra-média e mais uma vez se voltou em desespero e não retornou para casa mas mudou o curso para procurar Valinor novamente com Elwing a seu lado passava a maior parte do tempo na proa de Vinglot e a Silmaril estava atada a sua testa e quanto mais penetravam no oeste mais sua luz aumentava dizem os sábios que foi graças ao poder dessa pedra sagrada que com o tempo eles chegaram às águas que nenhuma embarcação a não ser as dos Teleri havia conhecido e chegaram às ilhas encantadas e escaparam de seu encantamento entraram pelos mares sombrios e superaram suas sombras e avistaram Tol Eressia a ilha solitária mas ali não se detiveram e afinal lançaram âncora na baía de Eldamar os Teleri viram a chegada daquela embarcação vinda do leste e ficaram pasmos contemplando de longe a luz da Silmaril que era fortíssima então Erendil como o primeiro entre os homens vivos desembarcou nas praias imortais e ali falou com Elwing e com aqueles que o acompanhavam três marinheiros que haviam navegado por todos os mares com ele Falatar Erelont e Erendil eram seus nomes aqui ninguém a não ser eu vai por os pés disse-lhes então para que não caia sobre vocês a ira dos Valar mas esse risco eu vou correr sozinho pelo bem das duas famílias nesse caso respondeu porém Elwing nossos caminhos se separam para sempre mas todos os teus riscos eu assumo para mim também e mergulhou na espuma branca correndo na sua direção Erendil no entanto ficou pesaroso por temer que a cólera dos senhores do oeste recaísse sobre qualquer um da terra média que ousasse transpor os limites de Amã e ali eles se despediram dos companheiros de viagem e se separaram deles para sempre espere por mim aqui disse então Erendil a Elwing pois somente uma pessoa pode levar a mensagem que é meu destino portar e seguiu sozinho terra dentro entrou na cala síria e tudo lhe pareceu vazio e silencioso pois exatamente como Morgoth e Ungolian eras atrás agora Erendil chegava numa época de festividades e praticamente todo o povo élfico estava em Valimar ou reunido nos salões de Manwë sobre Taniquetil e poucos montavam guarda nas muralhas de Tyrion alguns porém o avistaram de longe bem como a forte luz que trazia e esses correram às pressas até Valimar mas Erendil subiu a colina verde de Tuna e a encontrou deserta entrou nas ruas de Tyrion e elas estavam vazias e sentiu um peso no coração pois temia que algum mal tivesse atingido até mesmo o reino abençoado caminhou nas vias desertas de Tyrion e a poeira sobre seus trajes e seus sapatos era uma poeira de diamantes e ele brilhava e cintilava enquanto subia a longa escadaria branca e chamou em voz alta em muitos idiomas tanto de elfos quanto de homens mas não havia ninguém para lhe dar resposta por isso afinal voltou-se novamente para o mar mas no exato momento em que tomava a estrada para o litoral alguém parado no alto do morro o chamou com voz retumbante salve Iarendio dos marinheiros o mais famoso o esperado que chega sem ser percebido o desejado que chega depois da última esperança salve Iarendio portador da luz anterior ao sol e a lua esplendor dos filhos da terra estrela nas trevas joia no pôr do sol radiante na manhã essa era a voz de Ionwe arauto de Manwe e ele vinha de Valimar e convocava Iarendio a se apresentar diante dos poderes de Arda e Iarendio entrou em Valinor foi aos palácios de Valimar e nunca mais pôs os pés nas terras dos homens então os Valar se reuniram em conselho e convocaram humo nas profundezas do mar e Iarendio se apresentou diante deles e cumpriu sua missão em nome das duas famílias perdão pediu ele para os Noldor e compaixão por seu enorme sofrimento pediu também piedade para os homens e elfos e auxílio em sua necessidade e sua súplica foi concedida disse entre os elfos que depois que Iarendio se fora em busca de sua mulher Elwing Mandos falou a respeito de seu destino pisará um homem mortal em terras imortais e continuará vivo disse ele para isso ele foi trazido ao mundo disse porém o diga-me então se ele é Iarendio filho de Tuor da linhagem de Ador ou se é filho de Hidrio filha de Turgon da casa élfica de Finwë é indiferente respondeu Mandos os Noldor que se exilaram pela própria vontade não poderão voltar para cá entretanto no final do debate Manwee tomou sua decisão nessa questão o poder de decidir pertence a mim o risco ao qual ele se expôs por amor às duas famílias não se abaterá sobre Iarendio nem sobre Elwing sua esposa que correu o risco por amor a ele contudo eles não voltarão a caminhar entre elfos ou homens nas terras de fora e esta é a minha sentença sobre eles Iarendio e Elwing bem como seus filhos terão permissão cada um de escolher livremente a que família seus destinos serão vinculados e de acordo com que família serão julgados ora quando fazia muito tempo que Iarendio se fora Elwing sentiu solidão e medo e perambulando pela beira mar chegou perto de Alqualondee onde ficavam as frotas dos Teleri ali os Teleri foram amáveis com ela e escutaram suas histórias de Doriath Gondolin e dos tormentos de Beleriand enchendo-se de compaixão e assombro e ali Iarendio ao retornar a encontrou no porto dos cisnes antes porém que se passasse muito tempo eles foram convocados a Valimar e lá foram informados da decisão do rei mais velho escolhe tu disse então Iarendio a Elwing mas agora estou cansado do mundo e Elwing preferiu ser julgada entre os primogênitos dos filhos de Ilúvatar por causa de Lúthien e por amor a ela Iarendio fez a mesma escolha embora seu coração preferisse a família dos homens e o povo de seu pai então por ordem dos Valar Ion-e-e foi até o litoral de Amã onde os companheiros de Iarendio ainda permaneciam à espera de notícias e levou um barco no qual foram postos os três marinheiros e os Valar os empurraram para o leste com um vento fortíssimo tomaram porém Vingloth e a consagraram e Vingloth atravessou Valinor carregada até o limite extremo do mundo e ali ela passou pela porta da noite e foi alçada aos oceanos do firmamento nesse momento aquela embarcação foi tornada bela e esplêndida e se encheu com uma chama tremeluzente pura e brilhante e Iarendio o marinheiro postou-se ao leme cintilando com pó de pedras élficas e tendo a Silmaril atada à testa muito viajou ele naquela embarcação penetrando mesmo nos vazios desprovidos de estrelas mas com maior frequência era visto pela manhã ou ao entardecer refugindo na aurora ou no pôr do sol quando voltava a Valinor de viagens para além dos confins do mundo nessas viagens Elwing não ia pois poderia não suportar o frio e os vazios inexplorados e ela preferia muito mais a terra e os ventos suaves que sopram em mares e colinas por isso para ela foi construído uma torre alva ao norte junto às margens dos mares divisores e para lá em certas ocasiões todas as aves marinhas afluíam disse também que Elwing aprendeu as línguas dos pássaros ela mesma que no passado havia usado sua forma e eles lhe ensinaram a arte do voo e suas asas eram brancas e cinza prateadas e às vezes quando ao retornar Yeren Dill se aproximava novamente de Arda costumava sair voando ao seu encontro exatamente como voara no passado longínquo quando fora salva do mar então os de melhor visão entre os elfos que habitavam a ilha solitária haviam como uma ave branca luminosa rosada ao pôr do sol quando levantava voo feliz para cumprimentar Vingloth em sua chegada ao porto ora quando Vingloth foi posta pela primeira vez a navegar pelos mares do firmamento ela surgiu de modo inesperado brilhante a refugir e o povo da terra média a contemplou de longe perguntando-se o que seria e a consideraram um sinal e a chamaram de Gil Estel a estrela da grande esperança e quando essa nova estrela foi vista ao entardecer Maedros falou com Maglor seu irmão sem dúvida deve ser uma Silmaril aquilo que agora brilha lá no oeste se for de fato a Silmaril respondeu Maglor que vemos ser lançada no mar e que se ergue novamente pelo poder dos Valar então devemos nos alegrar pois sua glória agora é vista por muitos e mesmo assim ela está a salvo de todo o mal então os elfos olharam para cima e não mais se desesperaram mas Morgoth estava cheio de dúvidas disse porém que Morgoth não esperava o ataque que se abateu sobre ele vindo do oeste pois tamanho se tornara seu orgulho que ele achava que ninguém jamais iniciaria uma guerra aberta contra ele além disso acreditava que havia para sempre separado os Noldor dos senhores do oeste e que satisfeitos com seu reino bem-aventurado os Valar não mais dariam atenção ao domínio de Morgoth sobre o mundo lá fora pois para aquele que é impiedoso os atos de compaixão são sempre estranhos e estão fora do alcance de sua compreensão no entanto as hostes do Valar se preparavam para o combate e sob seus estandartes brancos marcharam os Vaniar o povo de Inguê e aqueles dos Noldor que nunca tinham saído de Valinor cujo líder era Finarfin filho de Finguê Poucos dos Teleri estavam dispostos a entrar em guerra já que se lembravam da chacina do porto dos Cisnes e do roubo de suas embarcações deram porém ouvidos a Elwing filha de Dior Eloquil descendente de seu próprio povo e mandaram marinheiros em número suficiente para manejar os barcos que levaram pelo mar o exército de Valinor para o leste mesmo assim esses marinheiros ficaram a bordo e nenhum deles jamais pôs os pés nas terras de cá sobre a marcha do exército dos Valar até o norte da terra média pouco foi contado em qualquer relato pois entre eles não seguia nenhum daqueles elfos que haviam morado e sofrido nas terras de cá e que escreveram as histórias daquele tempo ainda hoje conhecidas e notícias desses fatos eles só tiveram muito tempo depois por meio de parentes em Amã afinal porém o poderio de Valinor surgiu vindo do oeste e o desafio dos clarins de Ion-e-e encheu os céus e Beleriand fulgurou com o esplendor de suas armas pois as hostes dos Valar se apresentavam sob formas jovens belas e terríveis e as montanhas ressoavam sob seus pés o confronto dos exércitos do oeste e do norte é chamado de grande batalha e de guerra da ira para ela reuniu-se todo o poder do trono de Morgoth e ele assumiu dimensões tão extraordinárias que não houve espaço em Anfalglit para contê-lo e todo o norte se inflamou com a guerra de nada lhe adiantou porém os Balrogs foram destruídos a não ser por uns poucos que fugiram e se esconderam em cavernas inacessíveis enraizadas na terra e as inúmeras legiões de orques pereceram como palha num grande incêndio ou foram varridas como folhas murchas diante de um vento causticante poucos sobraram para perturbar o mundo por muitos anos e aqueles poucos que restavam das três casas de amigos dos elfos ancestrais dos homens lutaram do lado dos Valar e nesses dias vingaram Baragund e Barair Galdor e Gundor Uor e Urim e muitos outros de seus senhores entretanto um grande contingente de filhos de homens fosse do povo de Uldor fosse de outros povos recém-chegados do leste marchou com o inimigo e disso os elfos não se esquecem vendo então que seus exércitos estavam derrotados e seu poder disperso Morgoth se acovardou e não ousou entrar ele mesmo em combate soltou porém sobre os inimigos o último ataque de desespero que havia preparado e dos fossos de Angband saíram os dragões alados que nunca haviam sido vistos e tão súbita e desastrosa foi a investida dessa terrível esquadrilha que o exército dos Valar foi forçado a recuar pois a chegada dos dragões veio acompanhada de fortes trovões relâmpagos e uma tempestade de fogo Iarindil apareceu porém refugindo em luz branca e em torno de Vingloth estavam reunidas todas as grandes aves dos céus com Torondor como comandante e houve batalha no ar o dia inteiro e toda uma noite escura de dúvidas antes antes que nascesse o sol Iarindil matou Ancalagon o negro o mais poderoso do exército de dragões e o lançou das alturas o dragão caiu sobre as torres das Tangorodrim que foram destruídas com sua queda nasceu então o sol e o exército dos Valar saiu vencedor enquanto quase todos os dragões foram exterminados e todas as escavações de Morgoth foram destruídas e expostas a céu aberto e o poder dos Valar penetrou nas profundezas da terra ali Morgoth finalmente ficou acuado e mesmo assim continuou sem coragem fugiu para as mais profundas das suas minas e implorou paz e perdão mas seus pés foram decepados e ele foi jogado de bruços no chão foi então amarrado com a corrente Angainor que usara no passado e sua coroa de ferro foi batida para servir-lhe de coleira e dobraram sua cabeça sobre os joelhos e as duas silmarios que restavam a Morgoth foram retiradas de sua coroa e brilharam imaculadas a céu aberto e Ion-e-e as apanhou e as guardou assim teve fim o poder de Angband no norte e o reino do mal foi aniquilado e das prisões profundas uma multidão de escravos já sem nenhuma esperança saiu para a luz do dia e encontrou um mundo que estava mudado pois tamanha foi a fúria daqueles adversários e as regiões setentrionais do mundo ocidental se partiram e o mar invadiu com estrondo muitos abismos e houve confusão e enorme barulho e rios pereceram ou descobriram novos leitos e os vales foram elevados e as colinas arrasadas e o sírio não deixou de existir então Ion-e como arauto do rei mais velho convocou os elfos de Beleriand para partir da terra média Maedrus e Maglor porém não quiseram obedecer e apesar de estarem então exaustos e cheios de ódio prepararam-se para tentar em desespero cumprir seu juramento pois se elas lhes fossem recusadas eles teriam combatido pela Silmarils até contra o vitorioso exército de Valinor mesmo que estivessem sozinhos contra o mundo inteiro e enviaram portanto uma mensagem a Ion-e exigindo que ele entregasse naquele momento as pedras que outrora Fianor seu pai havia criado e que Morgoth lhes roubara Ion-e respondeu porém que o direito à obra de seu pai que os filhos de Fianor anteriormente possuíam estava agora extinto por causa de seus inúmeros feitos impiedosos decorrentes da cegueira provocada pelo juramento e acima de tudo pelo assassinato de Dior e pelo ataque aos portos a luz da Silmarils deveria agora ir para o oeste de onde no princípio viera e a Valinor Maedrus e Maglor deveriam retornar para lá aguardar o julgamento dos Valar pois somente por ordem expressa dos Valar Ion-e entregaria as pedras que estavam sob sua responsabilidade nesse momento Maglor com efeito desejou ceder pois seu coração estava pesaroso o juramento não nos proíbe de dar ao tempo disse ele então e pode ser que em Valinor tudo seja perdoado e esquecido e que atinjamos nosso objetivo em paz respondeu porém Maedrus que se retornassem a Amã e a graça dos Valar não lhes fosse concedida seu juramento ainda assim permaneceria mas seu cumprimento estaria fora do alcance de qualquer esperança quem pode dizer a terrível sina que se abaterá sobre nós se desobedecermos aos poderes em sua própria terra perguntou ele ou se nos propusemos um dia voltar a levar a guerra ao seu reino sagrado Maglor entretanto ainda resistia se Manwee e Varda em pessoa negarem o cumprimento de um juramento para o qual foram invocados como testemunhas ele não se torna nulo mas como nossas vozes chegarão a Ilúvatar para além dos círculos do mundo e por Ilúvatar juramos em nossa loucura e pedimos que as trevas eternas caíssem sobre nós se não cumpríssemos nossa palavra quem poderá nos livrar se ninguém pode nos livrar disse Maglor então de fato as trevas eternas serão nosso quinhão quer cumpramos nosso voto quer não mas causaremos menos mal se quebrarmos o juramento não obstante ele acabou cedendo a vontade de Maedros e os dois planejaram juntos como poriam as mãos nas Silmarils e se disfarçaram para entrar à noite no acampamento de Ionwee esgueiraram-se até o lugar onde estavam guardadas as Silmarils mataram os guardas e se apossaram das pedras então todo o acampamento se revoltou contra eles e eles se prepararam para morrer defendendo-se até o último instante Ionwee porém não permitiu que matassem os filhos de Fëanor e partindo sem luta eles fugiram para longe cada um levou consigo uma Silmaril pensando já que uma está fora do nosso alcance e só restam duas e de nossos irmãos só restamos nós dois está claro que o destino quis que repartíssemos a herança de nosso pai entretanto a pedra queimava a mão de Maedros com uma dor insuportável e ele percebeu que era como Ionwee dissera que seu direito a pedra se tornara nulo e que o juramento não tinha mais significado e em angústia e desespero ele se lançou num abismo aberto no chão repleto de labaredas e assim terminou sua vida e a Silmaril que ele portava foi levada para as profundezas da terra também se conta de Maglor que ele não pôde suportar a dor com que a Silmaril o atormentava e que afinal a lançou ao mar dali em diante passou a perambular para sempre pelas praias cantando em dor e remorso junto às ondas pois Maglor era grande entre os cantores de outrora considerado inferior apenas a Daeron de Doriat mas nunca mais voltou ao convívio dos elfos e assim veio a ocorrer que a Silmaril encontraram seus antigos lares uma no ar dos céus outra no fogo do centro da terra e a outra nas profundezas das águas naquela época foram construídos muitos barcos nos litorais do mar ocidental e dali muitas frotas de Eldar velejaram para o oeste sem nunca voltar para as terras das lágrimas e da guerra e os Vaniar retornaram sob seus estandartes brancos e foram levados em triunfo a Valinor mas sua alegria na vitória foi reduzida pois retornavam sem a Silmarils da coroa de Morgoth e sabiam que essas pedras não poderiam ser encontradas ou reunidas novamente a menos que o mundo fosse destruído e reconstruído e quando entraram no oeste os elfos de Beleriand permaneceram em Tol Eressia a ilha solitária que tem vista tanto para o oeste quanto para o leste de onde poderiam chegar até mesmo a Valinor voltaram a ter acesso ao amor de Manweë e ao perdão dos Valar os Telerilhes perdoaram a antiga mágoa e a maldição foi deixada de lado contudo nem todos os Eudalieë estavam dispostos a abandonar as terras de cá onde haviam sofrido e vivido muito tempo e alguns permaneceram muitas eras na Terra-média entre eles estavam Círdan o armador e Celeborn de Doriath com Galadriel sua esposa a única remanescente daqueles que conduziram os Noldor para o exílio em Beleriand na Terra-média permaneceram também Gil-galad o rei supremo e com ele estava Elrond o meio-elfo que escolheu como lhe foi permitido ser incluído entre os Eldar já Euros seu irmão preferiu ficar com os homens e somente por meio desses irmãos passou para os homens o sangue dos primogênitos e um traço dos espíritos divinos que existiam antes de Arda pois eles eram os filhos de Elwing filha de Dior filho de Lúthian filha de Tingol e Melian e Iarendil seu pai era filho de Hidrio Celebrindal filha de Turgon de Gondolin os Valar empurraram o próprio Morgoth pela porta da noite para além das muralhas do mundo para o eterno vazio e uma guarda está instalada para sempre nessas muralhas e Iarendil vigia as defesas dos céus no entanto as mentiras plantadas por Melkor o poderoso e maldito Morgoth Balgrir o poder do terror e do ódio nos corações de elfos e homens são uma semente que não morre e não pode ser destruída e de quando em quando ela volta a brotar e dará frutos sinistros até o último dos dias aqui termina o Silmarillion se ele passou das alturas e da beleza às ruínas e à escuridão era esse outrora o destino de Arda desfigurada e se alguma transformação houver e a desfiguração for corrigida Manwë e Varda podem saber mas isso não revelaram e não está dito nas sentenças de Mandos Fim do CD MP3 1 O Silmarillion Pasta 4 A Calabete A Calabete A queda de Númenor Contam os Eldar que os homens chegaram ao mundo na época da sombra de Morgoth e rapidamente caíram sob seu domínio pois Morgoth mandou seus emissários para o meio deles e os homens dando ouvidos às suas palavras astutas e cruéis adoravam as trevas e ao mesmo tempo as temiam houve porém alguns que deram as costas ao mal e deixaram as terras de suas famílias para vagar sempre para o oeste pois tinham ouvido um rumor de que no oeste existia uma luz que sombra nenhuma conseguia obscurecer os servos de Morgoth os perseguiam com ódio e suas viagens foram longas e árduas mesmo assim eles chegaram afinal às terras que dão para o mar e entraram em Beleriand nos dias da guerra das gemas foram chamados de Edain no idioma Sindarin tornaram-se amigos e aliados dos Eldar e realizaram feitos de grande bravura na guerra contra Morgoth deles nasceu pelo lado dos pais o luminoso Iarendil e a balada de Iarendil conta como no final quando a vitória de Morgoth era quase total Iarendil construiu seu barco Vinglot que os homens chamaram de Hotinzil e viajou por mares nunca navegados sempre à procura de Varinor pois desejava falar diante dos poderes em nome das duas famílias para que os Valar delas se apiedassem e lhes mandassem ajuda naquela sua extrema necessidade por isso por elfos e homens ele é chamado de Iarendil o abençoado pois conseguiu levar a cabo seu intento depois de grandes esforços e muitos perigos e de Valinor veio o exército dos senhores do oeste Iarendil porém jamais voltou às terras que amava na grande batalha quando afinal Morgoth foi derrotado e as Tangorodrim destruídas somente os Edain das linhagens dos homens lutaram pelos Valar enquanto muitos outros combateram ao lado de Morgoth e depois da vitória dos senhores do oeste aqueles dos homens perversos que não foram destruídos fugiram de volta para o leste onde muitos de sua espécie ainda perambulavam nas terras incultas ariscos e sem lei rejeitando ao mesmo tempo as convocações dos Valar e de Morgoth e os homens maus vieram para o meio deles e lançaram sobre eles um manto de medo e eles os aceitaram como reis então por algum tempo os Valar abandonaram os homens da terra média que haviam desobedecido à convocação e tomado como senhores os amigos de Morgoth e os homens viviam nas trevas e eram atormentados por muitos seres terríveis que Morgoth inventara nos tempos de seu domínio demônios dragões bestas deformadas e os orques imundos que são arremedos dos filhos de Ilúvatar e era infeliz o quinhão dos homens Manwee porém expulsou Morgoth e o trancou para além do mundo no vazio que fica fora e ele não pôde retornar ao mundo em presença visível enquanto os senhores do oeste ainda estivessem em seus tronos contudo as sementes por ele plantadas ainda germinavam e cresciam produzindo frutos maléficos se alguém delas cuidasse pois sua vontade permanecia e guiava seus servos levando-os sempre a frustrar a vontade dos Valar e a destruir os que lhes obedecessem isso os senhores do oeste sabiam muito bem portanto quando Morgoth foi expulso eles se reuniram para deliberar sobre as eras que deveriam se seguir os Eldar eles convocaram para retornar ao oeste e aqueles que deram ouvidos ao chamado foram morar na ilha de Eressia e existe nessa ilha um porto que é chamado de Avalonee pois de todas as cidades é a que está mais próxima de Valinor e a torre de Avalonee é o primeiro ponto que o marinheiro avista quando finalmente se aproxima das terras imortais depois de percorrer as léguas do mar aos ancestrais dos homens das três casas fiéis também foi dada uma rica recompensa e Avalonee viveu entre eles e transmitiu conhecimentos e a eles foram concedidos sabedoria poder e vida mais longa do que a de quaisquer outros de raça mortal foi criada uma terra para ser habitada pelos Edain nem parte da terra média nem de Valinor pois estava separada das duas por um vasto oceano entretanto ficava mais próxima de Valinor foi erguida por Ocee das profundezas das grandes águas e foi estabelecida por Aulee e enriquecida por Yavana e os Eldar para lá levaram flores e fontes de Tol Eressia essa terra os Valar chamaram de Andor a terra da dádiva e a estrela de Iarendil brilhou luminosa no oeste como sinal de que tudo estava pronto e para servir como guia pelo mar e os homens se admiraram de ver aquela chama prateada nos caminhos do sol então os Edain partiram a navegar nas águas profundas seguindo a estrela e os Valar deixaram o mar em calma por muitos dias mandaram sol e um vento propício de modo que as águas cintilavam diante dos olhos dos Edain como um vidro ondulante e a espuma voava como neve diante da proa de suas embarcações contudo tão imenso era o brilho de Hotinzil que mesmo pela manhã os homens conseguiam vê-la refugindo no oeste e na noite sem nuvens ela brilhava sozinha pois nenhuma outra estrela conseguia se equiparar a ela e tendo fixado o rumo em sua direção os Edain finalmente transpuseram as léguas do mar e avistaram ao longe a terra que estava preparada para eles Andor a terra da dádiva a cintilar numa névoa dourada aproximaram-se então saindo do mar para encontrar uma terra bela e produtiva e se alegraram e chamaram essa terra de Helena que significa na direção da estrela mas também Anadune que significa ponente Númenoree no idioma Altoedarin foi esse foi esse o princípio daquele povo que na fala dos elfos cinzentos é chamado de Dúnedain os Númenorianos reis entre os homens entretanto eles não escaparam desse modo do destino da morte que Ilúvatar havia estabelecido para toda a humanidade e ainda eram mortais embora atingissem idade avançada e não conhecessem nenhuma enfermidade até o momento em que a sombra caísse sobre eles por conseguinte tornaram-se sábios e ilustres e sob todos os aspectos eram mais semelhantes aos primogênitos do que qualquer outra linhagem dos homens e eram altos mais altos do que os mais altos dos filhos da terra média e a luz de seus olhos era como a das estrelas brilhantes contudo era muito devagar que seu número aumentava na terra pois embora lhes nascessem filhos e filhas mais belos do que os pais mesmo assim era pequena sua prole antigamente o porto e a cidade principal de Númenor ficava no meio de seu litoral ocidental e se chamava Andunie por ser voltado para o pôr do sol no meio do território havia porém uma montanha alta e escarpada que se chamava Meneltarma a coluna dos céus e nela havia um local elevado que era consagrado a Eruiluvatar era aberto e sem telhado e nenhum outro templo ou santuário havia na terra dos Númenorianos aos pés das montanhas foram construídos os túmulos dos reis e bem próximo sobre uma colina estava Armenelus a mais bela das cidades e ali estavam a torre e a fortaleza construídas por Eurus filho de Iarendil e os Valar designaram para ser o primeiro rei dos Dunedain ora Eurus e Elron de seu irmão descendiam das três casas dos Zedain mas também em parte dos Eldar e dos Maiar pois Hidrio de Gondolin e Lúthien filha de Melian eram suas antepassadas com efeito os Valar não podem retirar a dádiva da morte e chega aos homens vinda de Ilúvatar mas na questão dos meio-elfos Ilúvatar conferiu-lhes o poder de decidir e eles resolveram que deveria ser concedido aos filhos de Iarendil o direito de escolher o próprio destino e Elrond preferiu ficar entre os primogênitos e a ele foi concedida a vida dos primogênitos já a Eurus que preferiu ser um rei dos homens ainda foi atribuída uma grande quantidade de anos muitas vezes maior que a dos homens da terra média e toda sua linhagem os reis e os senhores da casa real gozaram de uma vida longa mesmo em comparação com a dos númenorianos Eurus porém viveu 500 anos e reinou sobre os númenorianos por 410 assim foi passando o tempo e enquanto a terra média entrava em decadência e iam desaparecendo a luz e a sabedoria os Dunedain viviam sob a proteção dos Valar gozando da amizade dos Eldar e progrediam tanto física quanto mentalmente pois embora esse povo ainda usasse seu próprio idioma seus reis e senhores conheciam e também falavam a língua élfica que haviam aprendido nos tempos de sua aliança e assim mantinham conversas com os Eldar tanto de heresia quanto das regiões ocidentais da terra média e os eruditos entre eles aprenderam também o alto Edarim do reino abençoado idioma no qual grande volume de prosa e verso foi preservado desde o início do mundo e eles criavam cartas pergaminhos e livros neles escrevendo muitos textos de sabedoria e fantasia no apogeu de seu reino do qual tudo agora está esquecido por isso ocorreu que além de seus próprios nomes todos os senhores dos númenorianos também tinham nomes em Eldarim e o mesmo acontecia com as cidades e os belos lugares que fundaram em Númenor e nas costas das terras de cá pois os Donedain tornaram-se excelentes artífices a tal ponto que se fosse esse seu intento poderiam facilmente ter suplantado os reis perversos da terra média na arte da guerra e na produção de armas no entanto eles se haviam tornado homens da paz acima de todas as artes prezavam a construção de barcos e a habilidade na navegação e se tornaram marinheiros semelhantes aos quais nunca mais existirá nenhum desde que o mundo diminuiu e as viagens pela vastidão do mar eram o principal feito e aventura desses homens valentes nos dias garbosos de sua juventude entretanto os senhores de Valinor proibiram os Dunedain de navegar para o ocidente a tal distância que não pudessem mais avistar o litoral de Númenor e durante muito tempo os Dunedain se contentaram muito embora não compreendessem plenamente a finalidade dessa interdição a intenção de Manwë era que os Númenorianos não se sentissem tentados a procurar o reino abençoado nem desejassem superar os limites impostos a sua bem-aventurança apaixonando-se pela imortalidade dos Valar dos Eldar e das terras em que tudo persiste pois naquela época Valinor ainda permanecia no mundo visível e ali Ilúvatar permitia que os Valar mantivessem sobre a terra uma morada um memorial ao que poderia ter acontecido se Morgoth não tivesse lançado sua sombra sobre o mundo e isso os Númenorianos sabiam perfeitamente e às vezes quando o ar estava bem claro e o sol no leste eles olhavam para longe e avistavam no oeste muito distante uma cidade refugindo branca numa praia remota com um grande porto e uma torre pois naquele tempo os Númenorianos tinham olhos de Lince contudo mesmo assim unicamente aqueles com visão mais aguçada conseguiam ver essa imagem da Meneltarma talvez ou de alguma alta embarcação que se afastava de suas costas ocidentais até o limite que a lei lhes permitia pois eles não ousavam desrespeitar a interdição dos senhores do oeste já os sábios dentre eles sabiam que essa terra distante não era na realidade o reino abençoado de Valinor mas a Valonee o porto do Zeldar em Eressia ponto extremo leste das terras imortais e dali às vezes os primogênitos ainda costumavam vir navegando até Númenor em seus barcos sem remos como aves brancas voando do pôr do sol e traziam a Númenor muitos presentes pássaros canoros flores perfumadas e ervas de grande poder de cura trouxeram também uma muda de Celeborn a árvore branca que crescia no meio de Eressia e ela era por sua vez uma muda de Galatilion a árvore de Tuna a cópia de Teuperion que Iavana dera ao Zeldar no reino abençoado e a árvore cresceu e floriu nos pátios do rei em Armenelos Nimlot era seu nome ela florescia ao entardecer e enchia as sombras da noite com sua fragrância era por isso que em decorrência da interdição dos Valar as viagens dos Dúnedain naquele tempo eram sempre na direção leste e não oeste desde as trevas do norte ao calor do sul e para além do sul até a escuridão inferior e os Dúnedain chegaram mesmo a entrar nos mares interiores a velejar pela terra média e a avistar do alto de suas proas os portões da manhã no leste e chegavam às vezes às costas das grandes terras e sentiam pena do mundo abandonado da terra média e os senhores de Númenor pisaram novamente nas praias ocidentais nos anos escuros dos homens e ninguém ousou combatê-los pois os homens daquela época que eram dominados pela sombra estavam agora em sua maioria fracos e temerosos e ao chegar em meio a eles os númenorianos muito lhes ensinaram o trigo e o vinho trouxeram e instruíram os homens a plantar sementes e a moer o grão a cortar madeira e a dar forma à pedra e a organizar sua vida da forma que era possível nas terras de morte rápida e felicidade escassa então os homens da terra média sentiram alívio e aqui e ali nas costas ocidentais os bosques despovoados recuaram e os homens livrando-se do jugo da prole de Morgoth desaprenderam seu terror das trevas e reverenciaram a memória dos altos reis dos mares e após sua partida eles os chamaram de deuses com a esperança de que voltassem pois nessa época os númenorianos nunca permaneciam muito tempo na terra média nem instalavam por lá residência própria para o leste eles deviam navegar mas sempre era para o oeste que seus corações se voltavam ora esse desejo foi crescendo cada vez mais com o passar dos anos e os númenorianos começaram a ansiar pela cidade imortal que viam de longe e ficou mais intenso em seu íntimo o desejo pela vida eterna de escapar à morte e ao final dos prazeres e quanto mais cresciam seu poder e sua glória mais aumentava sua inquietação pois embora os Valar houvessem premiado os Dunedain com uma vida mais longa não podiam tirar deles o cansaço do mundo que acabava chegando e eles morriam até mesmo os reis da linhagem de Eärendil e o decurso de sua vida era curto aos olhos do Zeldar foi assim que se abateu sobre eles uma sombra na qual talvez estivesse presente a vontade de Morgoth que ainda se manifestava no mundo e os númenorianos começaram a murmurar de início em seu íntimo e depois em palavras francas contra a sina dos homens e principalmente contra a interdição de navegar para o oeste e diziam entre si por que os senhores do oeste ficam lá sentados em paz eterna enquanto nós precisamos morrer e ir não se sabe para onde deixando nossa casa e tudo o que fizemos e os Eldar não morrem nem mesmo os que se rebelaram contra os senhores e já que dominamos todos os mares e não existe oceano tão revolto ou tão vasto que nossos barcos não consigam transpor por que não deveríamos ir a Valonê e lá cumprimentar nossos inimigos e alguns diziam por que não deveríamos chegar a Amã e ali provar nem que fosse por um dia a bem-aventurança dos poderes será que não nos tornamos poderosos entre a gente de Arda os Eldar levaram essas palavras aos Valar e Mãoê se entristeceu ao perceber que uma nuvem começava a se formar na época mais luminosa de Númenor e enviou mensageiros aos Dunedain que falaram a sério ao rei e a todos que quiseram escutar a respeito do destino e dos costumes do mundo o destino do mundo disseram somente um pode mudar aquele que o criou e se vocês quisessem empreender essa viagem e escapando a todas as ciladas e armadilhas chegassem com efeito a Amã o reino abençoado de pouco isso lhes valeria pois não é a terra de Mãoê que torna seu povo imortal mas são os imortais que ali habitam que consagraram a terra e lá vocês apenas murchariam e se cansariam mais cedo como mariposas numa luz muito forte e constante e Erendil meu antepassado não vive perguntou o rei ou ele não está na terra de Amã você sabe que ele tem um destino separado responderam eles então e foi equiparado aos primogênitos que não morrem contudo esse é também seu destino o de nunca poder voltar a terras mortais ao passo que você e seu povo não pertencem aos primogênitos mas são homens mortais como Ilúvatar os fez apesar disso parece que agora vocês desejam ter os benefícios das duas famílias navegar até Valinor quando quiserem e voltar para casa quando tiverem vontade isso não pode ser nem tem os Valar poder para anular as dádivas de Ilúvatar vocês dizem que os Eldar não foram castigados e que mesmo os que se rebelaram não morrem contudo isso para eles não é nem recompensa nem castigo mas a realização de seu ser eles não podem escapar e estão amarrados a esse mundo para não deixá-lo nunca enquanto ele durar pois a vida deste mundo é a vida deles e vocês dizem que foram punidos pela rebelião dos homens da qual pouco participaram e que é por isso que morrem mas a morte não foi de início estabelecida como uma punição é por ela que vocês escapam deixam o mundo e não estão vinculados a ele seja na esperança seja no enfado qual de nós portanto deveria invejar o outro por que não deveríamos invejar os Valar ou mesmo o mais insignificante dos imortais replicaram então os númenorianos pois de nós são exigidas uma confiança cega e uma esperança sem garantia já que não sabemos o que nos espera em breve e mesmo assim amamos a terra e não desejaríamos perdê-la de fato o pensamento de Ilúvatar com relação a vocês não é do conhecimento dos Valar ele não revelou tudo o que está por acontecer disseram então os mensageiros consideramos porém ser verdade que sua terra não é aqui nem na terra de Amã nem em nenhum lugar dentro dos círculos do mundo e o destino dos homens de que deveriam partir foi de início uma dádiva de Ilúvatar tornou-se um pesar para eles somente porque tendo caído sob a sombra de Morgoth pareceu-lhes que estavam cercados por uma enorme escuridão da qual sentiam medo e alguns se tornaram voluntariosos e orgulhosos decididos a não ceder até a vida lhe ser arrancada nós que suportamos a carga sempre crescente dos anos não entendemos isso com clareza porém se essa mágoa voltou a atormentá-los como vocês dizem então tememos que a sombra surja mais uma vez e volte a crescer em seus corações portanto embora vocês sejam os Dunedain os mais belos dos homens que escaparam da sombra de outrora e lutaram bravamente contra ela nós lhes dizemos cuidado a vontade de Eru não pode ser contrariada e os Valar recomendam com veemência que vocês não neguem a confiança que lhes é invocada para que ela não volte a se tornar um vínculo ao qual se acharão presos é melhor esperar que no final pelo menos os menores de seus desejos deem frutos o amor por Arda foi posto em seus corações por Ilúvatar e ele não planta sem propósito mesmo assim muitas gerações de homens ainda não nascidos poderão passar antes que esse propósito seja conhecido e a vocês ele será revelado não aos Valar esses fatos ocorreram nos tempos de Tar-Siriatã o armador e de Tar-Atanamir seu filho e eles eram homens orgulhosos ávidos por riquezas que impuseram tributos aos homens da terra média tomando em vez de dar foi a Tar-Atanamir que os mensageiros vieram e ele era o décimo terceiro rei e nos seus dias o reino de Númenor já persistia por mais de dois milênios tendo chegado ao apogeu de sua bem-aventurança se não de seu poder a Atanamir porém irritou-o com o conselho dos mensageiros e lhe deu pouca atenção e a maior parte de seu povo o acompanhou pois eles desejavam escapar da morte ainda em seus dias sem ter de confiar na esperança e Atanamir viveu até a idade avançada apegado à vida mesmo depois do fim de toda alegria e foi ele o primeiro dos númenorianos a agir assim recusando-se a partir até ter perdido a inteligência e a virilidade além de negar ao filho o trono no apogeu de sua vida pois os senhores de Númenor tinham o costume de casar-se tarde em suas longas vidas e partir deixando o comando para seus filhos quando estes tivessem atingido sua plenitude física e mental então Tarancalimon filho de Atanamir tornou-se rei e seu pensamento era semelhante e em seu reinado o povo de Númenor tornou-se dividido de um lado havia a maioria e esses eram chamados de homens do rei tornaram-se arrogantes e se distanciaram dos Eldar e dos Valar e do outro lado havia a minoria e esses eram chamados de Elendili os amigos dos elfos pois embora continuassem leais de fato ao rei e à casa de Eurus desejavam manter a amizade do Eldar e escutavam os conselhos dos senhores do oeste não obstante nem mesmo eles que se intitulavam os fiéis escapavam totalmente da aflição de seu povo e eram atormentados pela ideia da morte dessa forma tornou-se reduzida a felicidade de Ponente mas ainda assim seu poderio e seu esplendor aumentavam pois os reis e seu povo ainda não haviam abandonado a sabedoria e se não amavam mais os Valar pelo menos ainda os temiam não ousavam desrespeitar abertamente a interdição ou navegar para além dos limites estabelecidos ainda para o leste dirigiam suas altas embarcações contudo o medo da morte cada vez mais se adensava sobre eles e eles procuravam adiá-la por todos os meios a seu alcance começaram então a construir casas imensas para os mortos enquanto seus sábios trabalhavam sem cessar para descobrir se possível o segredo de fazer voltar a vida ou no mínimo prolongar os dias dos homens conseguiram apenas aprender a arte de preservar inalterada a carne morta dos homens e encheram toda a terra com túmulos silenciosos nos quais a ideia da morte ficava encerrada na escuridão já os que estavam vivos se voltavam ainda com maior avidez para o prazer e a folia desejando cada vez mais bens e riquezas e a partir do tempo de Taram Kalimon a oferenda dos primeiros frutos a Airu passou a ser negligenciada e os homens raramente iam ao local sagrado nas alturas da Meneltarma no meio da terra ocorreu assim que os Númenorianos pela primeira vez estabeleceram grandes colônias nas costas ocidentais das terras antigas pois sua própria terra lhes parecia restrita e eles não tinham descanso nem alegria dentro de seus limites e agora desejavam prosperar e dominar a terra média já que o oeste lhes fora negado amplos portos e fortes torres eles construíram e lá muitos fixaram residência mas agora apareciam mais como senhores chefes e cobradores de tributos do que como alguém que presta auxílio ou ensina e as enormes embarcações dos Númenorianos eram levadas para o leste pelos ventos e voltavam sempre carregadas o poder e a majestade de seus reis aumentavam e eles bebiam se banqueteavam e se vestiam em ouro e prata em tudo isso os amigos dos elfos tinham pequena participação somente eles agora iam ao norte e à terra de Gil-galad mantendo amizade com os elfos e lhes prestando auxílio contra Sauron e seu porto era Pelargir a montante das fozes do Anduin o Grande já os homens do rei navegavam muito longe na direção sul e os domínios e fortalezas criados por eles deixaram muitos rumores nas lendas dos homens nessa era como se relata em outra parte Sauron voltou a se erguer na terra média ele cresceu e retornou ao mal no qual fora criado por Morgoth tornando-se poderoso a seu serviço já nos tempos de Tar-Minastir décimo primeiro rei de Númenor ele havia fortificado a terra de Mordor e lá construído a torre de Baradidor e dali em diante sempre lutou pelo domínio da terra média para se tornar rei de todos os reis e semelhante a um deus perante os homens e Sauron odiava os Númenorianos em virtude dos feitos de seus pais de sua antiga aliança com os elfos e de sua lealdade aos Valar ele também não se esquecia da ajuda que Tar-Minastir havia prestado a Gil-galad no passado remoto na época em que o um anel fora forjado e houvera guerra entre Sauron e os elfos em Eriador agora ele descobria que os reis de Númenor haviam aumentado seu poder e esplendor e os odiava ainda mais também temia que invadissem seu território e lhe tirassem o domínio do leste no entanto por muito tempo não ousou desafiar os senhores do mar e se retirou do litoral Sauron porém sempre fora astuto e o que se diz é que entre aqueles que ele apanhou na armadilha dos nove anéis três eram grandes senhores de raça Númenoriana e quando surgiram os Ulairi que eram os espectros do anel seus servos e o poder de seu terror e domínio sobre os homens atingir enormes proporções ele começou a atacar os locais fortificados dos Númenorianos à beira-mar naqueles tempos a sombra foi ficando mais densa sobre Númenor e as vidas dos reis da casa de Eurus foram reduzidas em virtude de sua rebelião mas eles endureceram seus corações ainda mais contra os Valar e o décimo nono rei recebeu o cetro de seus antepassados e subiu ao trono com o nome de Adunacor senhor do oeste abandonando os idiomas élficos e proibindo seu uso ao alcance de seus ouvidos contudo no pergaminho dos reis o nome Erunúmen foi inscrito no idioma auto-élfico em obediência ao costume antigo que os reis temiam desrespeitar totalmente com medo de que algum mal acontecesse ora esse título pareceu muito arrogante aos fiéis por ser o título dos Valar e seus corações enfrentaram um terrível dilema entre sua lealdade à casa de Eurus e sua reverência aos poderes designados no entanto o pior ainda estava por vir pois Ar-Gimilzor o vigésimo segundo rei foi o maior inimigo dos fiéis em seu reinado não cuidaram da árvore branca e ela começou a definhar e ele proibiu terminantemente o uso dos idiomas élficos além de punir aqueles que acolhessem as embarcações de heresia que ainda vinham em segredo às costas ocidentais da terra ora os Elendili habitavam principalmente as regiões ocidentais de Númenor mas Ar-Gimilzor ordenou que todos os que ele pôde descobrir que pertenciam a essa facção fossem transferidos do oeste para a região oriental da terra onde seriam vigiados e o principal povoado dos fiéis nos tempos mais recentes ficava portanto perto do porto de Romena dali muitos velejavam até a terra média em busca dos litorais setentrionais onde ainda poderiam falar com o Zeudar no reino de Gilgalad isso era do conhecimento dos reis mas eles não o impediam desde que os Elendili deixassem sua terra e não mais retornassem pois seu desejo era dar um fim à amizade entre seu povo e o Zeudar de Eressia que chamavam de espiões dos Valar na esperança de manter seus atos e decisões ocultos dos senhores do oeste mas tudo o que faziam era do conhecimento de Manwe e os Valar se encolherizaram com os reis de Númenor não mais lhes dando conselhos e proteção e as embarcações de Eressia nunca mais vieram do pôr do sol e os portos de Andunie ficaram abandonados depois da casa real a de maior nobreza era a dos senhores de Andunie pois eles pertenciam à linhagem dos Eurus sendo descendentes de Silmarien filha de Tar-Elendil o quarto rei de Númenor e esses senhores eram leais aos reis e lhes prestavam reverência e o senhor de Andunie sempre estava entre os principais conselheiros do trono contudo também desde o início eles nutriam amor especial pelos Eldar e veneração pelos Valar e à medida que a sombra se espalhava eles ajudavam os fiéis no que fosse possível por muito tempo entretanto não se declararam abertamente e preferiram procurar corrigir os corações dos senhores do Cetro com conselhos mais prudentes havia uma senhora Inzilbet célebre por sua beleza e sua mãe era Lindorie irmã de Iarendur o senhor de Andunie nos tempos de Ar-Sakaltur pai de Ar-Gimilzor Gimilzor tomou-a como esposa contra a sua vontade pois ela no fundo do coração pertencia aos fiéis tendo recebido ensinamentos de sua mãe contudo os reis e seus filhos se haviam tornado orgulhosos e não podiam ter seus desejos contrariados nenhum amor havia entre Ar-Gimilzor e sua rainha ou entre seus filhos Inziladam o primogênito era como a mãe tanto no plano mental quanto no físico já Gimilkud o mais jovem seguir o pai se é que não era ainda mais arrogante e voluntarioso a ele Ar-Gimilzor teria transmitido o Cetro em vez de entregá-lo ao primogênito se as leis tivessem permitido entretanto ao subir ao trono Inziladam voltou a adotar um título no idioma élfico de outrora denominando-se Tar-Palantir pois tinha excelente visão tanto no olhar quanto no pensamento e mesmo os que o odiavam temiam suas palavras como temeriam as de um vidente por algum tempo ele deixou os fiéis em paz e voltou a frequentar nas devidas ocasiões o local sagrado de Eru na Meneutarma que Ar-Gimilzor abandonara da árvore branca ele agora cuidava com honrarias e profetizou que quando a árvore perecesse também chegaria ao fim a linhagem dos reis seu arrependimento chegou porém tarde demais para apaziguar a cólera dos Valar provocada pela insolência de seus antepassados da qual a maior parte de seu povo não se arrependia e Gimilcad era forte e violento ele assumiu a liderança daqueles que antes eram chamados de homens do rei opondo-se abertamente à vontade do irmão tanto quanto ousava e ainda mais às ocultas foram assim os dias de Tar-Palantir anuviados pela mágoa e ele costumava passar grande parte do tempo no oeste lá subia a antiga torre do rei Minastir sobre a colina de Oromet perto de Andunie de onde olhava para o oeste ansioso esperando enxergar talvez uma vela no mar porém nenhuma embarcação jamais voltou a sair do oeste para Númenor e Avalone estava sempre envolta em nuvens Ora Gimilcand faleceu dois anos antes de seu duzentésimo aniversário o que foi considerado uma morte prematura para alguém da linhagem de Eurus mesmo em sua decadência mas isso não trouxe nenhuma paz ao rei pois Farazon filho de Gimilcand se tornara um homem ainda mais insatisfeito e ávido por riqueza e poder do que seu pai muitas vezes viajara como líder nas guerras que os Númenorianos iniciavam então na região litorânea da terra média procurando cada vez mais ampliar seu domínio sobre os homens e assim conquistou grande renome como comandante tanto em terra quanto no mar logo quando voltou a Númenor e teve notícias da morte do pai o coração do povo voltou-se para ele pois trazia consigo enormes tesouros e por algum tempo foi liberal em suas doações e ocorreu que Tar-Palantir se cansou de tanto desgosto e morreu não deixou um filho apenas uma filha a quem deu o nome de Miriel no idioma élfico e pelo direito e pelas leis dos Númenorianos o cetro foi passado a ela Farazon porém tomou-a como esposa contra a sua vontade agindo mal por esse motivo e também porque as leis de Númenor não permitiam o casamento mesmo na casa real de quem fosse parente mais próximo do que primos em segundo grau e quando os dois se casaram ele se apossou do cetro adotando o título de Ar-Farazon Tar-Calion no idioma élfico e o nome da sua rainha ele mudou para Ar-Zinglatel Foi Ar-Farazon o dourado o mais poderoso e altivo de todos aqueles que empunharam o cetro dos reis do mar desde a fundação de Númenor e vinte e três reis e rainhas haviam governado os Númenorianos antes e agora dormiam em seus túmulos profundos aos pés da montanha de Meneltarma jazendo em leitos de ouro e sentado em seu trono entalhado na cidade de Ar-Menelus no apogeu de seu poder Ar-Farazon ruminava sinistro pensando em guerra pois ele soubera na terra média da força do reino de Sauron e de seu ódio por ponente e agora lhe chegavam os mestres de navios e comandantes que voltavam do leste a relatar que Sauron vinha demonstrando seu poder desde que Ar-Farazon deixara a terra média e estava investindo contra as cidades litorâneas além disso ele agora adotara o título de rei dos homens e declarara seu objetivo de expulsar os númenorianos de volta para o mar e mesmo destruir Númenor se fosse possível grande foi a ira de Ar-Farazon diante dessas notícias e enquanto se detinha a ponderar em segredo seu coração se encheu do desejo de poder sem limites e da tirania exclusiva de sua vontade e sem pedir conselhos aos Valar ou auxílio da prudência de qualquer outra mente que não fosse a sua determinou que o título de rei dos homens ele próprio reivindicaria e forçaria Sauron a ser seu servo e vassalo pois em seu orgulho considerava que nenhum rei jamais surgiria com tanto poder a ponto de rivalizar com o herdeiro de Iarendil portanto naquela época começou a forjar grande arsenal de armas e construiu muitas naus de guerra que equipou com suas armas e quando tudo estava pronto ele próprio navegou com seu exército até o leste e os homens viram suas velas chegando do pôr do sol como que tingidas de escarlate e reluzindo em vermelho e dourado e o medo se abateu sobre os habitantes do litoral que fugiram para muito longe no entanto a frota afinal chegou ao lugar chamado Umbar onde se encontrava o enorme porto dos Númenorianos que mão alguma havia construído silenciosas e desertas estavam todas as terras da região quando o rei do mar marchou sobre a terra média ao longo de sete dias ele avançou com estandartes e clarins chegou a uma colina escalou-a e nela fincou seu pavilhão e seu trono instalou-se então no meio daquela terra e dispôs as tendas de seu exército em toda sua volta azuis douradas e brancas como um campo de flores altas enviou então arautos a Sauron ordenando-lhe que se apresentasse diante dele e lhe jurasse lealdade e Sauron veio mesmo de sua poderosa torre de Barad-Dur veio ele sem fazer nenhuma menção de combate pois percebia que o poder e a majestade dos reis do mar superavam tudo o que deles se dizia de modo que não poderia confiar que mesmo os melhores de seus servos a eles resistissem e viu que ainda não chegar a hora de fazer valer sua vontade com os Dunedain e Sauron era astucioso bem treinado para conquistar o que quisesse pela sutileza quando a força pudesse não lhe ser útil humilhou-se portanto diante de Ar-Farazon e controlou sua língua ferina e os homens ficaram admirados pois tudo o que ele disse parecia justo e prudente Ar-Farazon porém não se deixou enganar e lhe ocorreu que para melhor vigiar Sauron e controlar seus votos de lealdade ele deveria ser levado para Númenor para lá permanecer como refém de si mesmo e de todos os seus servos na terra média Sauron consentiu nessa ideia como que a contra gosto embora em seu íntimo a acolhesse com alegria pois ela de fato se harmonizava com seus desejos e Sauron atravessou o mar e contemplou a terra de Númenor e a cidade de Armenelos nos dias de sua glória e ficou estarrecido mas no fundo de seu coração encheu-se ainda mais de inveja e ódio contudo tal era sua astúcia em raciocínio e palavras e tal a força de sua determinação oculta que antes que se passassem três anos ele já se tornara íntimo dos pensamentos secretos do rei pois elogios doces como o mel estavam sempre na ponta de sua língua e Sauron conhecia muitos fatos ainda não revelados aos homens e ao ver o privilégio de que ele gozava junto a seu senhor todos os conselheiros começaram a adulá-lo a exceção de um Amandil senhor de Andunie então lentamente operou-se na terra uma transformação e os corações dos amigos dos elfos se perturbaram profundamente e muitos se afastaram cheios de medo e embora os que permanecessem ainda se intitulassem fiéis seus inimigos os chamavam de rebeldes pois agora tendo acesso aos ouvidos dos homens Sauron com muitos argumentos negava tudo o que os Valar haviam ensinado e disse aos homens que pensassem que no mundo no leste e mesmo no oeste ainda havia muitos mares e muitas terras a serem conquistadas que possuíam tesouros sem conta e no entanto se eles acabassem chegando ao final dessas terras e desses mares para além de tudo ficava o escuro ancestral e dele o mundo foi feito pois somente o escuro é digno de adoração e seu senhor pode ainda criar outros mundos para doar a aqueles que lhe prestarem serviços de modo que seu poder não terá limites quem é o senhor do escuro perguntou então Arphalazon e a portas fechadas Sauron falou ao rei dizendo-lhe mentiras é aquele cujo nome não se pronuncia mais pois os Valaros enganaram a respeito dele apresentando em seu lugar o nome de Eru um espectro criado pela insensatez de seus corações que procura correntar os homens em servidão aos Valar pois eles são o oráculo desse Eru que fala apenas o que eles querem mas aquele que é senhor dos Valar ainda vencerá e os libertará desse fantasma e seu nome é Melkor senhor de todos doador da liberdade e ele os tornará mais fortes do que os Valar então Arphalazon o rei voltou-se para o culto do escuro e de Melkor seu senhor a princípio em segredo mas dentro em pouco abertamente e diante de seu povo e eles em sua grande maioria o imitaram contudo ainda havia um remanescente dos fiéis como foi relatado em Rómena e nos territórios próximos e mais alguns espalhados aqui e ali pela terra entre eles os chefes a quem recorriam em busca de liderança e coragem em tempos funestos eram Amandil conselheiro do rei e seu filho Elendil cujos filhos eram Isildur e Anarion na época jovens pelos cálculos de Númenor Amandil e Elendil eram grandes comandantes de navios e eram da linhagem de Eurostarminiatur embora não fossem da casa governante a quem pertenciam a coroa e o trono da cidade de Armenelos nos dias de sua juventude quando andavam juntos a Amandil havia sido caro a Farazon e apesar de pertencer aos amigos dos elfos permaneceram no conselho até a vinda de Sauron agora era dispensado pois Sauron o detestava mais do que a qualquer outro em Númenor no entanto ele era tão nobre e havia sido tão notável como capitão no mar que ainda era reverenciado por muitas pessoas e nem o rei nem Sauron ousavam por enquanto colocar as mãos nele por conseguinte Amandil retirou-se para Romena e todos aqueles que ele sabia ainda serem fiéis foram convocados para ir para lá em segredo pois ele temia que o mal agora crescesse rápido e que todos os amigos dos elfos corressem perigo e isso logo aconteceu pois Meneutarma estava totalmente abandonado naquela época e embora nem mesmo Sauron ousasse profanar aquele local sublime mesmo assim o rei não permitia que nenhum homem sob pena de morte escalasse a montanha nem mesmo aqueles fiéis que mantinham Ilúvatar em seus corações e Sauron recomendou ao rei que cortasse a árvore branca Nimlot a bela que crescia em seus pátios pois ela era uma lembrança do Zeldar e da luz de Valinor de início o rei não quis concordar com isso pois acreditava que a boa sorte de sua casa estivesse vinculada à árvore como Tar Palantir havia profetizado assim em sua loucura ele que agora detestava o Zeldar e os Valar se agarrava em vão à sombra das antigas alianças de Númenor contudo quando Amandil ouviu rumores das más intenções de Sauron sentiu o coração pesaroso sabendo que no final Sauron sem dúvida faria valer sua vontade falou então com Elendil e com os filhos de Elendil relembrando a história das árvores de Valinor e Isildur não disse palavra mas saiu à noite e realizou um feito pelo qual conquistou renome em tempos futuros pois entrou sozinho e disfarçado em Armênelus e chegou aos pátios do rei acesso que era agora proibido aos fiéis foi ao local da árvore que era interditado a todos por ordens de Sauron e a árvore era vigiada dia e noite por guardas a seu serviço naquela época Nimlot estava escura sem nenhuma flor já que o outono estava avançado e seu inverno se avizinhava e Isildur passou pelos guardas tirou da árvore um fruto que dele estava suspenso e se voltou para ir embora os guardas porém foram alertados e atacaram Isildur que lutou para fugir recebendo muitos ferimentos e escapou e como estivesse disfarçado não se descobriu quem havia posto as mãos na árvore Isildur entretanto chegou com grande dificuldade a Rómena e entregou o fruto nas mãos de Amandil antes que lhe faltassem as forças o fruto foi então plantado em segredo e abençoado por Amandil e na primavera um broto nasceu e cresceu no entanto quando sua primeira folha se abriu Isildur que por muito tempo estivera acamado e chegar a ver a morte de perto levantou-se e não foi mais perturbado pelos ferimentos bem a tempo pois depois da invasão o rei cedeu a Sauron e derrubou a árvore branca dando então as costas totalmente a aliança de seus antepassados já a Sauron fez com que fosse construído no topo da colina no meio da cidade dos Númenorianos a Armenelus a Dourada um templo enorme e na base sua forma era a de um círculo ali as paredes tinham 15 metros de espessura e a largura da base era de 150 metros de um lado ao outro ao passo que as paredes se elevavam a 150 metros do piso e eram coroadas por uma enorme cúpula e essa cúpula era toda recoberta de prata e se erguia cintilante ao sol de tal modo que sua luz podia ser vista a grande distância mas logo a luz escureceu e a prata ficou negra pois havia um altar de fogo no centro do templo e na parte mais alta da cúpula havia um lanternim por onde saía grande quantidade de fumaça e o primeiro fogo sobre o altar de Sauron foi aceso com a lenha cortada de Nimlot e ela crepitou e foi consumida mas os homens se admiraram com o fumeiro que dela emanou tal que a terra ficou à sombra de uma nuvem durante sete dias até que ela lentamente se dissipou para o oeste dali em diante as labaredas e a fumaça subiam incessantes pois o poder de Sauron crescia e naquele tempo com o derramamento de sangue tormentos e crueldade imensa os homens faziam sacrifícios a Melkor para que ele os liberasse da morte e o mais frequente era que escolhessem suas vítimas entre os fiéis porém eles nunca eram acusados abertamente de não adorar Melkor o doador da liberdade mas o motivo para persegui-los era seu ódio ao rei o fato de serem rebeldes ou de tramar contra sua gente inventando mentiras e venenos essas acusações eram em sua maioria falsas contudo aqueles foram dias amargos e ódio gera ódio e no entanto apesar de tudo isso a morte não se afastou da terra pelo contrário passou a vir mais cedo com maior frequência e com muitas roupagens terríveis pois enquanto no passado os homens envelheciam lentamente e se deitavam no final para dormir quando finalmente se cansavam do mundo agora a loucura e a doença os acometiam e mesmo assim eles sentiam medo de morrer e entrar no escuro o reino do senhor que haviam escolhido e se amaldiçoavam em sua agonia e os homens se armavam naquela época e se matavam uns aos outros por motivos insignificantes pois se haviam tornado irritadiços e sauram ou aqueles que ele recrutara para si percorria a terra instigando um homem contra o outro de modo que o povo murmurava contra o rei e os senhores ou contra qualquer um que tivesse algo que eles não possuíssem e os homens dotados de poder se vingavam com crueldade não obstante por muito tempo pareceu aos númenorianos que eles prosperavam e se sua felicidade não era maior eles ainda assim estavam mais fortes e seus ricos cada vez mais ricos pois com o auxílio e os conselhos de Sauron multiplicavam seus bens inventavam engenhos e construíam naus cada vez maiores e agora velejavam com poderio e grande armamento até a terra média e não vinham mais como portadores de presentes nem mesmo como governantes mas como ferozes guerreiros caçavam os homens da terra média tomavam seus bens e os escravizavam e muitos eles matavam cruelmente em seus altares pois em suas fortalezas construíram naquela época templos e grandes túmulos e os homens os temiam e a lembrança dos bondosos reis de outrora desapareceu do mundo e foi obscurecida por muitas histórias de terror assim Ar-Farazon rei da terra da estrela chegou a ser o tirano mais poderoso que já havia existido no mundo desde o reino de Morgoth embora de fato Sauron tudo governasse por trás do trono passaram porém os anos e o rei sentiu a aproximação da sombra da morte à medida que sua idade avançava foi dominado então pelo medo e pela cólera era agora chegada a hora em que Sauron preparara e pela qual vinha esperando havia muito tempo e Sauron falou com o rei dizendo que sua força era agora tamanha que ele poderia pensar em fazer valer sua vontade em todos os aspectos sem se sujeitar a nenhuma ordem ou interdição os Valar se apossaram da terra em que não há morte e eles lhe dizem mentiras a respeito dela ocultando-a da melhor forma possível por causa de sua avareza e de seu temor de que os reis dos homens lhes tomem o reino imortal e governem o mundo em seu lugar e embora sem dúvida o dom da vida eterna não seja para todos mas apenas para aqueles que o merecem por serem homens de poder orgulho e alta linhagem é uma negação de toda a justiça que esse dom que é seu direito seja recusado ao rei dos reis a Arfarazon o mais poderoso dos filhos da terra com quem somente mão ee pode se comparar e talvez nem mesmo ele mas grandes reis não toleram recusas e tomam o que é seu por direito Arfarazon então atoleimado e já caminhando sob a sombra da morte pois seu tempo se aproximava do fim deu ouvidos a Sauron e começou a ponderar em seu íntimo como empreender uma guerra contra os Valar muito tempo dedicou a preparação para esse intento sem falar abertamente sobre ele embora não fosse possível ocultá-lo de todos e Amandil ao se dar conta dos propósitos do rei ficou consternado e tomado por enorme pavor pois sabia que os homens não poderiam vencer os Valar na guerra e que a ruína deveria se abater sobre o mundo se essa guerra não fosse impedida por isso chamou seu filho Elendil os tempos estão escuros disse e não há esperança para os homens pois são poucos os fiéis por isso pretendo tentar a decisão que nosso ancestral Iarendil tomou no passado remoto de navegar para o oeste com ou sem interdição e falar com os Valar até mesmo com o próprio Manwee se possível e implorar sua ajuda antes que seja tarde então o senhor trairia o rei perguntou Elendil pois o senhor conhece bem a acusação que nos fazem de que somos traidores e espiões e até o dia de hoje ela foi falsa se eu achasse que Manwee precisava de um mensageiro desses disse Amandil eu trairia o rei pois só existe uma lealdade da qual nenhum homem pode se eximir em seu coração por nenhum motivo mas é por compaixão pelos homens e pela sua libertação de Sauron o impostor que eu suplicaria já que pelo menos alguns se mantiveram fiéis e quanto a interdição sofrerei em mim mesmo a punição para que todo o meu povo não se sinta culpado mas o que o senhor meu pai pensa que irá acontecer a aqueles de sua casa que ficarem para trás quando seu feito se tornar conhecido ele não pode se tornar conhecido respondeu Amandil preparei minha viagem em segredo e navegarei para o leste para onde diariamente partem embarcações de nossos portos depois como o vento e a oportunidade permitam darei a volta pelo sul ou pelo norte para o oeste em busca do que puder encontrar mas a você meu filho e a sua gente aconselho que preparem outras naus e que nelas ponham todas aquelas coisas das quais seu coração não conseguir se afastar e quando as naus estiverem prontas fiquem no porto de Romena e façam circular entre os homens a notícia de que pretendem quando chegar a hora me acompanhar para o leste Amandil já não é mais tão caro a nosso parente no trono a ponto de deixá-lo muito triste se procurarmos ir embora por uns tempos ou para sempre porém não deixe que se perceba que você pretende levar muitos homens ou ele ficará perturbado por causa da guerra que agora trama para a qual necessitará de todas as forças que possa reunir procure os fiéis que ainda são reconhecidamente leais e faça com que se juntem a você em segredo se estiverem dispostos a ir com você e a partilhar seu intento e qual será esse intento? perguntou Erendil ou de não se envolver na guerra e observar respondeu Amandil até eu retornar não posso dizer mais nada mas é muito provável que vocês fujam da terra da estrela sem nenhum astro a guiá-los pois essa terra foi profanada então vocês perderão tudo o que amaram sentindo o gosto da morte em vida à procura de uma terra de exílio em outra parte mas se será a leste ou a oeste somente os Valar podem dizer despediu-se então Amandil de seus parentes como alguém prestes a morrer pois bem pode ser que vocês nunca mais me vejam e que eu não venha lhes revelar nenhum sinal semelhante ao revelado por Erendil nos tempos passados estejam porém preparados pois o fim do mundo que conhecemos está próximo conta-se que Amandil zarpou numa pequena embarcação à noite dirigindo-se primeiro para o leste para depois dar a volta e seguir para o oeste levava consigo três servos que lhe eram caros e nunca mais neste mundo se ouviu falar deles fosse por notícias fosse por algum sinal nem existe nenhum relato ou nenhuma suposição sobre seu destino os homens não poderiam ser salvos uma segunda vez por nenhuma missão semelhante e para a traição de Númenor a absolvição não era fácil Erendil entretanto fez tudo o que seu pai recomendara e suas naus foram ancoradas ao largo da costa oriental da terra e os fiéis embarcaram suas mulheres e filhos seus bens de herança e enorme quantidade de mercadorias eram muitos os objetos de beleza e poder como os que os númenorianos haviam criado em seus tempos de sabedoria potes e joias bem como pergaminhos de tradições inscritos em negro e vermelho e eles possuíam sete pedras presentes do Zeudar no barco de Isildur porém era guardada a jovem árvore a muda de Nimloth a Bela assim Helen Dill manteve-se a postos sem se envolver nos feitos funestos daqueles tempos e sempre procurava um sinal que não vinha viajou então em segredo até o litoral ocidental e ficou olhando mar afora pois a tristeza e a saudade se abatiam sobre ele e era enorme seu amor pelo pai mas nada conseguiu avistar a não ser a frota de Ar-Farazon reunida nos portos do oeste ora em eras antigas na ilha de Númenor o tempo era sempre propício às necessidades e preferências dos homens chuva na estação devida e sempre na medida certa e sol ora mais quente ora menos e ventos do mar e quando o vento vinha do oeste a muitos parecia que vinha impregnado de uma fragrância efêmera porém agradável inspiradora como a de flores eternamente abertas em prados perenes que não tem nomes em plagas mortais tudo isso agora mudara pois o próprio céu havia escurecido e havia tempestades de chuva e granizo naquela época assim como ventos violentos e de quando em quando uma grande nau dos númenorianos afundava e não voltava ao porto embora uma desgraça semelhante não lhe resolvesse ocorrido até então desde a ascensão da estrela e do oeste às vezes vinha uma enorme nuvem ao entardecer com a forma de uma águia com as pontas das asas abertas para o norte e para o sul e aos poucos ela assomava encobrindo totalmente o pôr do sol e a escuridão absoluta caía então sobre Númenor e algumas das águias traziam raios sob as asas e trovões reverberavam entre o céu e as nuvens surgiu então o medo entre os homens vejam as águias dos senhores do oeste gritavam eles as águias de mão e estão investindo contra Númenor e caíam prostrados então uns poucos se arrependeram por algum tempo mas outros endureceram seus corações e brandiram os punhos para os céus os senhores do oeste tramaram contra nós estão atacando primeiro o próximo movimento será nosso essas palavras o próprio rei pronunciou mas elas haviam sido maquinadas por Sauron então os raios aumentaram e mataram homens nas colinas nos campos e nas ruas da cidade e uma faísca de fogo atingiu em cheio a cúpula do templo e afendeu e ela ficou envolta em chamas mas o templo em si não sofreu abalo e Sauron ficou de pé em seu pináculo desafiando os relâmpagos sem ser atingido e nessa hora os homens o chamaram de Deus e fizeram tudo o que ele queria quando contudo ocorreu o último prodígio eles lhe prestaram pouca atenção pois a terra tremeu sob seus pés e um ronco semelhante ao de um trovão subterrâneo misturou-se ao bramido do mar e a fumaça saiu pelo pico da Meneutarma entretanto Ar-Farazon insistia cada vez mais em seus armamentos naquela ocasião a frota dos Númenorianos escurecia o mar a oeste da terra e se assemelhava a um arquipélago de mil ilhas seus mastros eram como uma floresta sobre as montanhas suas velas como uma nuvem melancólica e seus estandartes eram dourados e negros e tudo estava à espera da palavra de Ar-Farazon e Sauron se recolheu para o círculo mais retirado do templo e os homens lhe traziam vítimas a serem incineradas então as águias dos senhores do oeste surgiram saindo do entardecer dispostas como que para a batalha avançando numa linha cujo final se reduzia até ficar fora do alcance da vista e enquanto se aproximavam suas asas se abriam cada vez mais e abarcavam o céu mas o oeste brilhava vermelho atrás delas e elas refugiam embaixo como se estivessem iluminadas por um fogo de raiva enorme de modo que toda Númenor parecia colorir-se de uma luz esbraseada e os homens contemplavam o rosto dos companheiros e lhes parecia que estavam vermelhos de raiva endureceu então Arfarazon seu coração e embarcou em sua poderosa nau Alcarondas o castelo do mar era provida de muitos remos e de muitos mastros dourados e negros e nela foi instalado o trono de Arfarazon ele então vestiu sua armadura e pôs a coroa na cabeça mandou hastear o estandarte e deu o sinal para içar âncoras e naquela hora os clarins de Númenor abafaram o ruído dos trovões foi assim que a frota dos Númenorianos se mobilizou contra a ameaça do oeste e havia pouco vento mas eles dispunham de muitos remos e de muitos escravos fortes para remar debaixo de açoites o sol se pôs e sobreveio um enorme silêncio caiu a escuridão sobre a terra e o mar estava calmo enquanto o mundo esperava o que iria acontecer lentamente as esquadras desapareceram da vista dos que olhavam nos portos suas luzes foram se apagando e a noite apoderou-se delas e pela manhã já não estavam mais lá pois surgiram um vento leste que assoprou para longe e elas desrespeitaram a interdição dos Valar e entraram em águas proibidas para guerrear contra os imortais a fim de roubar deles a vida eterna dentro dos círculos do mundo no entanto a frota de Ar-Farazon foi surgindo das profundezas do oceano e cercou a Valonee e toda a ira de Herécia e os Eldar se entristeceram pois a luz do sol poente foi tapada pela nuvem dos Númenorianos e finalmente Ar-Farazon chegou mesmo a Amã o reino abençoado e as costas de Valinor e ainda assim o silêncio era total e o destino estava por um fio pois Ar-Farazon hesitou no final e quase retornou teve dúvidas em seu coração quando deparou com as praias silenciosas e quando viu Taniquetil brilhando mais branca do que a neve mais fria do que a morte muda imutável terrível como a sombra da luz de Ilúvatar mas o orgulho era agora seu senhor e ele afinal deixou sua nau e pisou na praia reivindicando para si a posse daquela terra se ninguém viesse lutar por ela e um exército de Númenorianos armou um enorme acampamento perto de Tuna de onde todos os Eldar haviam fugido então Manweê sobre a montanha invocou Ilúvatar e naquela época os Valar renunciaram a sua autoridade sobre Arda Ilúvatar porém acionou seu poder e mudou a aparência do mundo abriu-se então no mar um imenso precipício entre Númenor e as terras imortais e as águas jorraram para dentro dele e o estrondo e a espuma das cataratas subiram aos céus e o mundo foi abalado e toda a esquadra dos Númenorianos foi arrastada para esse abismo afundando e sendo engolida para sempre já Ar-Farazon o rei e os guerreiros mortais que haviam posto os pés na terra de Amã foram soterrados por colinas que desmoronaram conta-se que ali eles jazem presos nas grutas dos esquecidos até a última batalha e o juízo final mas a terra de Amã e Eressia dos Eldar foram levadas retiradas para sempre para fora do alcance dos homens e Andor a terra da dádiva Númenor dos reis Helena da estrela de Ierendil foi totalmente destruída pois estava perto do lado oriental da enorme fenda e seus alicerces foram revirados fazendo-a tombar e cair na escuridão e ela não existe mais e agora não resta sobre a terra lugar algum em que esteja preservada a lembrança de um tempo sem maldade pois Ilúvatar fez recuar em os grandes mares a oeste da terra média e também as terras vazias a leste e novas terras e novos mares foram criados e o mundo foi reduzido já que Valinor e Eressia foram transferidas para o reino das coisas ocultas essa tragédia ocorreu numa hora inesperada pelos homens no trigésimo nono dia da passagem da esquadra de repente Meneutarma explodiu em chamas vieram um vento fortíssimo e um tumulto na terra os céus tremeram e as colinas deslizaram e Númenor afundou no oceano com todas as suas crianças esposas donzelas e damas altivas com todos os seus jardins salões e torres seus túmulos e tesouros suas joias seus tecidos seus objetos pintados e esculpidos seu riso sua alegria e sua música seus conhecimentos e sua tradição tudo desapareceu para sempre em último lugar a onda que se avolumava verde fria e com uma crista de espuma subindo pela terra levou para seu seio Tar Miriel a rainha mais bela do que prata marfim ou pérolas era tarde demais quando ela se esforçou por subir pelas trilhas íngremes da Meneltarma até o local sagrado pois as águas a alcançaram e seu grito se perdeu no bramido do vento no entanto fosse ou não fosse por Amandil de fato ter chegado a Valinor e Manwe ter dado ouvidos às suas súplicas pela graça dos Valar Elendil e seus filhos e também seu povo foram poupados da destruição daquele dia pois Elendil havia permanecido em Rómena recusando-se a obedecer à convocação do rei quando este partiu para a guerra e evitando os soldados de Sauron que vieram buscá-lo para arrastá-lo até a fogueira do templo ele embarcou em sua nau e ficou parado ao largo da costa à espera ali foi protegido pela terra do grande escoamento do mar que tudo arrastou para o precipício e depois ficou abrigado da primeira fúria da tempestade contudo quando a onda devoradora encobriu a terra e Númenor tombou nesse momento ele teria sido derrubado e teria considerado uma infelicidade menor perecer pois nenhuma separação causada pela morte poderia ser mais dolorosa do que a perda e a agonia daquele dia foi porém apanhado pelo vento fortíssimo mais violento do que qualquer vento conhecido pelos homens que veio ruidoso do oeste e empurrou suas embarcações para longe e rasgou suas velas quebrou seus mastros e perseguiu os infelizes como palha sobre as águas eram nove embarcações quatro para Elendil três para Isildur e duas para Anarion e elas voavam à frente do vendaval negro saindo do crepúsculo da destruição para a escuridão do mundo e os mares se revoltavam debaixo delas numa raiva crescente e ondas como montanhas que se moviam com enormes capuzes de neve enroscada a sustentaram a altura do torvelinho das nuvens e depois de muitos dias as lançaram nas praias da terra média e todas as costas e regiões litorâneas do mundo ocidental sofreram enorme destruição e transformação naquela época pois os mares invadiram as terras praias cederam ilhas antigas afundaram e novas ilhas foram erguidas e colinas desmoronaram e rios foram desviados para cursos estranhos Elendil e seus filhos depois fundaram reinos na terra média e embora suas tradições e seus ofícios não passassem de uma sombra do que haviam sido antes que Sauron chegasse a Númenor mesmo assim pareciam admiráveis aos homens selvagens do mundo e muito se conta em outros relatos dos feitos dos herdeiros de Elendil na era que sobreveio bem como de sua luta com Sauron que ainda não terminara pois o próprio Sauron foi dominado por um medo enorme diante da fúria dos Valar e da condenação que Eru lançou sobre terras e mares era muito maior do que qualquer coisa que ele podia ter desejado pois só esperava pela morte dos Númenorianos e pela derrota de seu rei arrogante e Sauron sentado em sua cadeira negra no centro do templo havia rido ao ouvir os clarins de Ar-Farazon soando para a batalha e mais uma vez havia rido ao ouvir os trovões da tempestade e uma terceira vez no momento em que ria de sua própria ideia pensando no que iria fazer agora no mundo já que estava livre do sedain para sempre foi apanhado no meio de seu júbilo e sua cadeira e seu templo caíram no abismo Sauron entretanto não era de carne imortal e embora estivesse agora destituído dessa forma na qual havia cometido tamanho mal para nunca mais voltar a parecer simpático aos olhos dos homens mesmo assim seu espírito se elevou das profundezas e passou como uma sombra e um vento escuro por cima do mar voltando à Terra Média e a Mordor que era seu lar ali ele mais uma vez apanhou seu magnífico anel em bara de dor e ali permaneceu sinistro e mudo até inventar para si uma nova aparência uma imagem de perversidade e ódio tornados visíveis e poucos conseguiam encarar o olho de Sauron o terrível esses fatos porém não entraram na história da submersão de Númenor da qual agora tudo está relatado e até mesmo o nome daquela terra pereceu e dali em diante os homens falavam não de Helena nem de Andor a dádiva retirada nem de Númenor ee nos confins do mundo mas os exilados a beira mar quando se voltavam para o oeste seguindo o desejo de seus corações falavam em mar no falmar tragada pelas ondas entre os exilados muitos acreditavam que o pico da Meneutarma a coluna dos céus não tinha ficado submerso para sempre mas voltara a se erguer acima das ondas uma ilha solitária perdida na imensidão das águas pois ele havia sido um local sagrado e nem mesmo nos tempos de Sauron alguém o profanara e da linhagem de Iarendil houve alguns que mais tarde saíram a procurá-lo porque se dizia entre os mestres das tradições que os homens de boa visão de outrora conseguiam da Meneutarma ter um vislumbre da terra imortal pois mesmo após a destruição os corações dos Dunedain estavam ainda voltados para o oeste e embora de fato soubessem que o mundo estava mudado diziam Avalonee desapareceu da face da terra e a terra de Amã foi levada daqui e no mundo desta escuridão atual não podem ser encontradas contudo outrora elas existiram logo ainda existem em seu ser verdadeiro e na forma total do mundo como planejado de início pois os Dunedain consideravam que até os homens mortais se tivessem esse dom poderiam contemplar outras épocas que não fossem as da vida de seus corpos e sempre ansiavam por escapar das sombras de seu exílio e de algum modo enxergar a luz que não se apaga é que a tristeza com a ideia da morte os perseguira atravessando as profundezas do oceano era assim que grandes marinheiros entre eles ainda saiam a esquadrinhar os mares desertos na esperança de encontrar a ilha da Meneutarma e dali ter uma visão das coisas como haviam sido mas não a encontravam e aqueles que muito navegavam chegavam a novas terras apenas para descobrir que elas eram parecidas com as terras conhecidas e sujeitas à morte e aqueles que navegaram mais do que todos apenas circundaram a terra e voltaram cansados ao local de onde haviam partido e diziam todas as rotas agora são curvas portanto em tempos posteriores fosse com as viagens marítimas fosse com as tradições e os conhecimentos dos astros os reis dos homens souberam que o mundo com efeito se arredondara e que mesmo assim aos elfos ainda era permitido partir e voltar para o antigo oeste e para Avalonee se quisessem logo diziam os mestres das tradições dos homens que uma rota plana deveria ainda existir para aqueles a quem era permitido encontrá-la e ensinavam que enquanto o novo mundo se afastava o velho caminho e a rota da lembrança do oeste ainda continuavam como uma imensa ponte invisível que passasse pelo ar da respiração e do voo que estava agora encurvado seguindo a curvatura do mundo atravessasse Ilmen que a carne desamparada não conseguiria suportar até chegar a atual heresia a ilha solitária e talvez ainda mais longe a Valinor onde os Valar ainda moram e de onde observam os desdobramentos da história do mundo e surgiram relatos e rumores ao longo das costas do mar sobre marinheiros e homens perdidos nas águas e por alguma sina graça ou concessão dos Valar haviam entrado pela rota plana e visto a superfície do mundo sumir abaixo deles e assim chegaram aos cais iluminados de Avalonê ou mesmo às últimas praias no litoral de Amã e ali contemplaram antes de morrer a montanha branca bela e terrível PASTA 5 DOS ANÉIS DE PODER E DA TERCEIRA ERA DOS ANÉIS DE PODER E DA TERCEIRA ERA em que estas histórias chegam ao fim Outrora havia Sauron o Maia que os Sindar em Beleriand chamavam de Gortaur no início de Arda Melkor seduziu-o para sua vassalagem e Sauron se tornou o maior e mais confiável dos servos do inimigo e também o mais perigoso pois podia assumir muitas formas e por muito tempo se quisesse ainda pôde aparentar nobreza e beleza de modo a enganar a todos à exceção dos extremamente cautelosos Quando as Tangorodrim foram destruídas e Morgoth derrubado Sauron voltou a assumir sua bela aparência prestou votos de obediência a Ion-ee o arauto de Mão-ee e repudiou todos os seus atos maléficos e sustentam alguns que de início não agiu assim com falsidade mas que estava de fato arrependido no mínimo por medo já que ficara transtornado com a queda de Morgoth e a cólera imensa dos senhores do oeste mas não era da competência de Ion-ee perdoar os que fossem seus iguais e ele ordenou a Sauron que voltasse a Amã para lá receber o julgamento de Mão-ee Sauron então se envergonhou e não se dispôs a retornar humilhado e receber dos Valar uma sentença talvez de longa servidão para provar sua boa fé pois sob o comando de Morgoth seu poder era imenso portanto quando Ion-ee partiu ele se escondeu na terra média e voltou a cair no mal pois os laços que Morgoth lançara sobre ele eram muito fortes na grande batalha e nos tumultos da queda das Tangorodrim houve na terra tremendas convulsões e Beleriand foi destruída e devastada e a norte e a oeste muitas terras afundaram sob as águas do grande mar no leste em Ossirian as muralhas das Ered Luin foram derrubadas e um grande espaço se abriu nelas mais ao sul e para ali escoou a água do mar formando um golfo nesse golfo o rio Lann desaguava por um novo curso e por isso ele foi chamado de Golfo do Lann aquela região foi antigamente chamada de Lindon pelos Noldor e esse nome lhe pertenceu para sempre e muitos dos Eldar ainda moravam ali demorando-se sem querer abandonar Beleriand onde haviam lutado e trabalhado por tanto tempo Gil-galad filho de Fingon era seu rei e com ele estava Elrond meio-elfo filho de Iarendil o marinheiro e irmão de Eurus o primeiro rei de Númenor as margens do Golfo do Lann os elfos construíram seus portos e os chamaram de Midland e ali guardavam muitas naus pois os abrigos eram bons dos portos cinzentos de vez em quando os Eldar navegavam fugindo às trevas dos dias na terra pois por mercedos valar os primogênitos ainda podiam seguir a rota plana e voltar se quisessem para seus parentes em Eressia e Valinor para além dos mares circundantes houve outros dos Eldar que atravessaram as montanhas Ered Luin naquela época e entraram mais para o interior muitos deles eram Teleri sobreviventes de Doriath e de Osirian e eles fundaram reinos em meio aos elfos silvestres em bosques e montanhas longe do mar do qual não obstante sentiam sempre saudades em seus corações somente em Eregion que os homens chamavam Azevin os elfos da estirpe Noldorim estabeleceram um reino duradouro do outro lado das Ered Luin Eregion ficava perto dos grandes palácios dos anões que se chamavam Casa de Dan mas eram conhecidos pelos elfos como Adodrond e mais tarde Moria de Ostenedil a cidade dos elfos a estrada principal seguia até o portão oeste de Casa de Dan pois uma amizade surgiu entre anões e elfos como nunca houve em outro lugar para o aperfeiçoamento desses dois povos em Eregion nos artífices dos Guait e Mirdain o povo dos joalheiros superavam em perícia todos os que um dia trabalharam nessa atividade a exceção do próprio Fianor e com efeito o de maior habilidade entre eles era Celebrimbor filho de Curufin que se desentendeu com o pai e permaneceu em Nargothrond quando Celegorn e Curufin foram expulsos como está relatado no Cuenta Silmarillion em outras regiões da Terra Média houve paz por muitos anos as terras eram porém em sua maior parte ermas e desoladas a não ser pelos locais para onde fora o povo de Beleriand muitos elfos de fato viviam lá como tinham vivido por anos sem conta perambulando livres pelas terras amplas longe do mar mas eles eram avari para quem os feitos de Beleriand não passavam de um rumor e Valinor era apenas um nome distante e no sul e no extremo leste os homens se multiplicavam e em sua maioria se voltavam para o mal pois Sauron estava em atividade vendo a desolação do mundo Sauron concluiu em seu íntimo que os Valar tendo destronado Morgoth tinham mais uma vez se esquecido da Terra Média e seu orgulho cresceu rapidamente ele encarava o Zeldar com ódio e temia os homens de Númenor que de vez em quando voltavam em seus barcos às costas da Terra Média mas por muito tempo disfarçou seu pensamento e ocultou os desígnios sinistros que elaborava no coração Sauron descobriu que os homens eram os mais fáceis de influenciar dentre todos os povos da Terra mas por muito tempo procurou convencer os elfos a lhe prestarem serviço pois sabia que os primogênitos tinham maior poder e andava livremente em meio a eles e sua aparência ainda era de alguém belo e sábio somente a Lindon não ia pois Gil-galad e Elrond duvidavam dele e de sua bela aparência e embora não soubessem quem ele era na realidade não admitiam sua entrada naquele território em outras partes entretanto os elfos o recebiam com prazer e poucos deles davam ouvidos aos mensageiros de Lindon que lhes recomendavam cautela pois Sauron adotou o nome de Anatar senhor dos presentes e a princípio muito proveito eles tiraram da amizade com ele que lástima a fraqueza dos grandes disse-lhes então Sauron pois rei poderoso é Gil-galad e sábio em todas as tradições é o mestre Elrond mas mesmo assim eles não me querem ajudar em meus esforços será possível que não desejem ver outras terras se tornarem tão venturosas quanto a deles mas por que deveria a terra média permanecer para sempre desolada e escura se os elfos poderiam torná-la tão bela quanto Eressia não tão bela até mesmo quanto Valinor e já que não voltaram para lá como poderiam percebo que vocês amam a terra média como eu amo não será então nossa missão trabalhar juntos para aperfeiçoá-la e para elevar todas as estirpes de elfos que perambulam por aqui incultas ao apogeu de conhecimento e poder que tem aqueles que estão do outro lado do mar foi em Eregion que os conselhos de Sauron foram acolhidos com o maior prazer pois naquela terra os Noldor sempre desejaram aumentar a perícia e a sutileza de suas obras além do mais eles não estavam em paz em seu íntimo já que se haviam recusado a voltar para o oeste e desejavam tanto permanecer na terra média que amavam quanto gozar da bem-aventurança dos que haviam partido por isso deram ouvidos a Sauron e com ele muito aprenderam pois seu conhecimento era imenso naquela época os artífices de Austin Edil superaram tudo o que haviam criado antes refletiram e fizeram anéis de poder contudo Sauron guiava seus esforços e estava a par de tudo o que faziam pois seu desejo era impor uma obrigação aos elfos e mantê-los sob vigilância ora os elfos fizeram muitos anéis em segredo porém Sauron fez um anel para governar todos os outros e o poder dos outros estava vinculado ao dele de modo a submeter-se totalmente a ele e a durar somente enquanto ele durasse e grande parte da força e da vontade de Sauron foi transmitida a aquele um anel pois o poder dos anéis élficos era enorme e aquele que deveria governá-los deveria ser um objeto de potência extraordinária e Sauron o forjou na montanha de fogo na terra da sombra e enquanto usava o um anel ele conseguiu perceber tudo o que era feito pelos anéis subalternos e ler e controlar até mesmo os pensamentos daqueles que os usavam os elfos entretanto não se deixariam apanhar com tanta facilidade assim que Sauron pôs um anel no dedo eles se deram conta dele reconheceram-no e perceberam que ele queria ser senhor deles e de tudo o que eles criavam então enfurecidos e cheios de medo recolheram seus anéis Sauron porém descobrindo-se traído e vendo que não conseguir enganar os elfos enfureceu-se e investiu contra eles em guerra declarada exigindo que todos os anéis lhe fossem entregues já que os joalheiros élficos não poderiam tê-los executado em seus conhecimentos e conselhos mas os elfos fugiram dele e três dos anéis eles salvaram levaram embora e esconderam ora esses eram os três que haviam sido feitos por último e que possuíam os maiores poderes Naria Nenia e Vilia eram chamados os anéis do fogo da água e do ar engastados com rubi diamante e safira e de todos os anéis élficos eram esses os que Sauron mais desejava possuir pois quem os guardasse poderia afastar os estragos do tempo e adiar o cansaço do mundo no entanto Sauron não conseguiu descobri-los pois eles haviam sido entregues nas mãos dos sábios que os ocultaram e nunca mais os usaram abertamente enquanto Sauron manteve o anel governante portanto os três permaneceram imaculados pois foram forjados somente por Celebrimbor e a mão de Sauron nunca os tocou contudo eles também estavam sujeitos ao um daquela época em diante a guerra nunca mais cessou entre Sauron e os elfos e Eregion foi devastada Celebrimbor assassinado e as portas de Moria fechadas nesse período a fortaleza e o refúgio de Imladris que os homens chamam de Valfenda foi fundada por Elrond meio-elfo e resistiu por muito tempo Sauron entretanto acumulou nas mãos todos os anéis de poder que restavam e os distribuiu a outros povos da Terra-média esperando assim atrair para sua influência todos os que desejassem um poder secreto maior do que o atribuído a sua espécie Sete anéis deu ele aos anões mas aos homens deu nove pois os homens se revelaram nesse aspecto como em outros os mais propensos a se submeter a sua vontade e todos esses anéis que ele controlava ele perverteu ainda com maior facilidade por ter participado de sua confecção e eles eram amaldiçoados e acabavam por trair todos os que os usavam os anões de fato se provaram resistentes e duros de domar é que eles não suportam o domínio de outros e é difícil descobrir o que passa em seus corações além disso não podem ser transformados em sombras usavam seus anéis somente para obtenção de riquezas mas a cólera e uma cobiça avassaladora por ouro foram despertados em seu íntimo e disso bastantes malefícios resultaram em proveito de Sauron disse que a origem de cada um dos sete tesouros dos reis anões de outrora foi um anel de ouro mas todos esses tesouros já há muito foram pilhados e os dragões os devoraram e dos sete anéis alguns foram consumidos pelo fogo e alguns Sauron recuperou revelou-se mais fácil atrair os homens para a armadilha os que usaram os nove anéis tornaram-se poderosos no seu tempo reis feiticeiros e guerreiros do passado remoto conquistaram glória e enorme fortuna mas elas acabaram sendo sua desgraça ao que parecia eles tinham vida eterna mas a vida se tornou insuportável para eles podiam caminhar se quisessem sem serem vistos por nenhum olhar neste mundo sob o sol e podiam enxergar coisas em mundos invisíveis para os mortais mas com enorme frequência viam apenas os espectros e as ilusões de Sauron e um a um mais cedo ou mais tarde de acordo com sua força inata e a bondade ou a maldade de suas vontades no início eles caíam sob a escravidão do anel que portavam e sob o domínio do um que era o de Sauron e se tornavam invisíveis para sempre menos para ele que usava o anel governante e passavam para o reino das sombras os Nazgol eram eles os espectros do anel os mais terríveis servos do inimigo a escuridão ia com eles e seus gritos eram dados com a voz da morte ora a cobiça e o orgulho de Sauron aumentaram até ele não respeitar nenhum limite e decidir tornar-se senhor de todas as coisas na terra média destruir os elfos e provocar se possível a queda de Númenor ele não tolerava nenhuma liberdade nem rivalidade e se intitulou senhor da terra uma máscara ainda conseguia usar para poder enganar os olhos dos homens se quisesse parecendo-lhes sábio e belo no entanto governava mais pela força e pelo medo se esses pudessem resolver e aqueles que percebiam sua sombra a se espalhar pelo mundo o chamavam de senhor do escuro e de inimigo e ele voltou a reunir sob seu comando todos os seres nefastos dos tempos de Morgoth que permaneciam na terra ou debaixo dela e os orques eram seus súditos e se multiplicavam como moscas assim começaram os anos escuros que os elfos chamaram de dias de fuga nessa época muitos dos elfos da terra média fugiram para Lindon e dali cruzaram os mares para nunca mais retornar e muitos foram destruídos por Sauron e seus servos em Lindon porém Gil-galad ainda mantinha seu poder e Sauron ainda não ousava transpor as montanhas das Ered Luin nem atacar os portos e Gil-galad recebia auxílio dos Númenorianos em todas as outras regiões Sauron reinava e quem queria ser livre se abrigava nos redutos de bosques e montanhas e o medo sempre os perseguia no leste e no sul praticamente todos os homens estavam sob seu domínio e naquele período eles se fortaleceram e construíram muitas cidades e muralhas de pedra e eram numerosos e ferozes na guerra com suas armas de ferro para eles Sauron era tanto rei quanto deus e sentiam um pavor extremo dele pois sua morada era cercada com fogo contudo ocorreu afinal uma trégua nos ataques de Sauron às terras ocidentais pois como está relatado no Acalebete ele foi desafiado pelo poderio de Númenor tão imensos eram o poder e o esplendor dos Númenorianos no apogeu do seu reino que os servos de Sauron não se dispuseram a lhes oferecer resistência e esperando realizar pela astúcia o que não havia conseguido pela força ele deixou a terra média por uns tempos e foi para Númenor como refém de Tarkalion o rei e ali permaneceu até ter corrompido com suas artimanhas os corações da maioria daquele povo tê-los posto em guerra contra os Valar e provocado assim sua destruição como era seu antigo desejo essa destruição foi porém mais terrível do que Sauron havia previsto pois ele estava esquecido do poder dos senhores do oeste em sua fúria fendeu-se o mundo e a terra foi engolida enquanto os mares subiram para encobri-la e o próprio Sauron afundou nas profundezas seu espírito entretanto ergueu-se e levado por um vento sinistro fugiu de volta para a terra média em busca de um lar lá descobriu que o poder de Gil-galad se tornar imenso nos anos de sua ausência e agora cobria vastas regiões do norte e do oeste tendo ultrapassado as montanhas nevoentas e o grande rio até chegar aos limites da grande floresta verde e se aproximava dos locais fortificados onde no passado ele se sentia seguro recolheu-se então Sauron a sua fortaleza na terra negra e começou a planejar guerra naquela época aqueles númenorianos que haviam sido salvos da destruição fugiram para o leste como está relatado no Acalabet o líder desses era Elendil o Alto e seus filhos Isildur e Anárion parentes do rei eram eles descendentes de Eurus mas não se haviam disposto a dar ouvidos a Sauron recusando-se a entrar em guerra com os senhores do oeste manejando suas naus com todos os que permaneciam fiéis abandonaram a terra de Númenor antes que a destruição a atingisse eram homens poderosos e suas naus eram fortes e altas mas as tempestades as alcançaram e elas foram transportadas no alto de montanhas de água até mesmo tocando as nuvens e lançadas sobre a terra média como aves atiradas pela tempestade Elendil foi jogado pelas ondas na terra de Lindon e foi bem acolhido por Gil-galad dali ele subiu pelo rio Lan e do outro lado das Ered Luin fundou seu reino e seu povo habitava muitos locais em Eriador junto aos cursos do Lan e do Baranduin mas sua cidade principal era a Númenas as margens do lago Nenuial em Fornost nas colinas do norte também moravam os Númenorianos assim como em Cardolan e nas colinas de Rudaur e torres eles ergueram nas Emen-Beraid e no Amon-Sul e restam muitos túmulos e ruínas nesses locais mas as torres das Emen-Beraid ainda olhavam na direção do mar Esildur e Anárion foram levados mais para o sul e afinal subiram com suas embarcações pelo grande rio Anduin que sai de Rovanion para o mar ocidental na baía de Belfalas estabeleceram um reino naquelas terras que passaram a se chamar Gondor enquanto o reino setentrional foi chamado de Arnor no passado remoto no apogeu de seu poder os marinheiros de Númenor fundaram um porto e fortificações junto às fozes do Anduin a despeito de Sauron na terra negra que ficava próxima a leste em épocas posteriores até esse porto vinham apenas os fiéis de Númenor portanto muitos do povo da região litorânea estavam total ou parcialmente familiarizados com os amigos dos elfos e com o povo de Elendil e deram as boas-vindas a seus filhos a principal cidade desse reino meridional era Osgiliath que era cortada ao meio pelo Grande Rio e os Númenorianos ali construíram uma ponte enorme sobre a qual havia torres e casas de pedra de aparência maravilhosa e altas embarcações vinham do mar até os cais da cidade outras praças fortificadas eles também construíram de cada lado Minas Itil a torre da lua nascente a leste sobre uma plataforma saliente das montanhas sombrias como uma ameaça a Mordor e a oeste Minas Anor a torre do sol poente aos pés do monte Mindoluin como um escudo contra os homens selvagens das várzeas em Minas Itil ficava a casa de Isildur e em Minas Anor a de Anarion mas os dois dividiam o reino entre si e seus tronos estavam um ao lado do outro no grande palácio em Osgiliath essas eram as principais moradas dos Númenorianos em Gondor mas outras construções fortes e maravilhosas eles realizaram na terra nos tempos de seu poder nas Argonat e em Aglarond assim como no Erek e no círculo de Angrenos que os homens chamavam de Isengar eles construíram o pináculo de Hortang feito de pedra indestrutível muitos tesouros e famosas heranças de grande virtude e prodígio os exilados trouxeram de Númenor e desses os mais renomados eram as sete pedras e a árvore branca a árvore branca nasceu do fruto de Nimloth a Bela que ficava nos pátios do rei em Armenelus em Númenor antes que Sauron a queimasse e Nimloth por sua vez descendia da árvore de Tirion que era uma imagem da mais velha das árvores a alva Teuperion que Iavana fizera crescer na terra dos Valar a árvore uma lembrança do Zeldal e da luz de Valinor foi plantada em Minas Itil em frente à casa de Isildur já que fora ele quem salvar o fruto da destruição mas as pedras foram repartidas três ficaram com Elendil e duas com cada um de seus filhos as de Elendil foram guardadas em torres nas Eminberaid no Amon Sul e na cidade de Anúminas já as dos filhos foram para Minas Itil e Minas Anor em Ortenc e em Osgiliad ora essas pedras tinham o poder de permitir que aqueles que olhassem dentro delas percebessem acontecimentos distantes fosse no tempo fosse no espaço na maioria das vezes elas revelavam apenas algo que estivesse próximo a outra pedra irmã pois eram atraídas cada uma pela outra aqueles porém que possuíssem enorme força de pensamento e de vontade poderiam aprender a direcionar seu olhar para onde desejassem assim estavam os Númenorianos a par de muitos fatos que seus inimigos desejavam ocultar e pouco escapava a sua vigilância nos dias de seu apogeu disse que as torres das Emion Beraid não foram construídas de fato pelos exilados de Númenor mas erguidas por Gil-galad para Elendil seu amigo e que a pedra vidente das Emion Beraid estava guardada em Elostirion a mais alta das torres para lá Elendil costumava se recolher e dali olhava para os mares divisórios quando se abatia sobre ele a tristeza do exílio acredita-se também que assim ele às vezes via muito ao longe até mesmo a torre de Avalonee em Eressia onde ficava e ainda fica a pedra mestra essas pedras foram presente do Zeldar a Amandil pai de Elendil para servir de consolo aos fiéis de Númenor nos tempos escuros quando os elfos não podiam mais vir àquela terra dominada pela sombra de Sauron eram chamadas de Palantiri as que vigiam de longe no entanto todas as que foram trazidas para a terra média no passado se perderam desse modo os exilados de Númenor estabeleceram seus reinos em Arnor e em Gondor mas antes que se passassem muitos anos tornou-se manifesto que seu inimigo Sauron também voltara ele chegou em segredo como se relatou a seu antigo reino de Mordor do outro lado das Efelduat as montanhas sombrias e esse território tinha fronteiras com Gondor a leste ali sobre o vale das Gorgoroth foi construída sua fortaleza enorme e poderosa Barad-Dur a torre escura e havia uma montanha de fogo naquela terra que os elfos chamavam de Orodruin com efeito por esse motivo Sauron havia fixado moradia ali no passado remoto pois usava o fogo que brotava das entranhas da terra em seus feitiços e em sua forja e no meio da terra de Mordor ele havia criado o anel governante agora ruminava no escuro até elaborar uma nova forma para si mesmo e ela era terrível pois sua bela aparência havia desaparecido para sempre quando ele fora lançado nas profundezas durante a submersão de Númenor ele voltou a usar o grande anel e os trajes de poder e a maldade do olho de Sauron poucos mesmo dos mais fortes entre elfos e homens conseguiam suportar ora Sauron preparava a guerra contra o Zeldar e os homens de Ponente e os fogos da montanha foram mais uma vez atiçados motivo pelo qual ao ver a fumaça de Orodruin ao longe e perceber que Sauron retornara os Númenorianos renomearam aquela montanha como Amon Amart o que significa montanha da perdição e Sauron chamou a si enorme contingente de seus servos do leste e do sul e entre eles não eram poucos os da alta estirpe de Númenor pois nos tempos da estada de Sauron naquela terra os corações de praticamente todo o seu povo se voltaram para as trevas por isso muitos dos que navegaram para o leste naquela época e construíram fortalezas e moradias no litoral já estavam subjugados à sua vontade e ainda serviam a Sauron com prazer na terra média no entanto em virtude do poder de Gil-galad esses renegados senhores tão poderosos quanto perversos em sua maioria fixaram residência nas terras meridionais mais distantes havia porém dois deles Erumor e Fuinor que se alçaram ao poder entre os Aradrim povo numeroso e cruel que habitava o vasto território ao sul de Mordor para além das fozes do Anduin portanto quando Sauron julgou chegada a hora e investiu com força enorme contra o novo reino de Gondor tomou Minasítil e destruiu a árvore branca de Isildur que lá estava plantada contudo Isildur escapou levando consigo uma muda da árvore desceu o rio de barco com a mulher e os filhos e velejando partiu das fozes do Anduin à procura de Elendil enquanto isso Anarion resistia em Osgiliat contra o inimigo e por algum tempo conseguiu rechaçá-lo para as montanhas mas Sauron voltou a reunir forças e Anarion percebeu que a menos que chegasse algum auxílio seu reino não aguentaria muito mais ora Elendil e Gil-galad examinaram juntos a questão pois perceberam que Sauron se fortaleceria demais e derrotaria todos os inimigos um a um se eles não se unissem para enfrentá-lo criaram portanto aquela liga que é chamada de Última Aliança e marcharam para o leste para o interior da Terra-média reunindo um imenso exército de elfos e homens e pararam algum tempo em Ladres disse que as hostes ali reunidas eram mais belas e esplêndidas em armas do que qualquer outra que tenha sido vista desde então na Terra-média e nenhum contingente mais numeroso foi formado desde que o exército dos Valar atacou as Tangorodrim de In Ladres eles atravessaram as montanhas nevoentas por muitos desfiladeiros e marcharam ao longo do rio Anduin chegando afinal a deparar com o exército de Sauron em Dagorlad a planície da batalha que se estende diante dos portões da Terra-negra naquele dia todos os seres vivos estavam divididos e alguns de cada espécie mesmo entre os animais selvagens e as aves eram encontrados dos dois lados a única exceção dos elfos somente eles não se dividiram e seguiram a liderança de Gil-galad dos anões poucos lutaram fosse de um lado fosse do outro mas a linhagem de Durin de Moria combateu Sauron o exército de Gil-galad e de Elendil obteve a vitória pois o poder dos elfos ainda era tremendo naquele tempo e os númenorianos eram altos e fortes e terríveis em sua fúria a Aelos a lança de Gil-galad ninguém conseguia resistir e a espada de Elendil enchia os orques e os homens de medo pois ela refugia com a luz do sol e da lua e se chamava Narcil então Gil-galad e Elendil entraram em Mordor e cercaram o reduto de Sauron sitiaram a fortaleza por sete anos e sofreram graves perdas pelo fogo por lanças e setas do inimigo e Sauron fez muitas investidas contra eles ali no vale de Gorgoroth Anarion filho de Elendil foi morto além de muitos outros no final porém o cerco era tão rigoroso que o próprio Sauron se apresentou e lutou com Gil-galad e Elendil matando os dois e a espada de Elendil quebrou quando ele tombou mas Sauron também foi derrubado e com o toco de Narcil Isildur arrancou o anel governante da mão de Sauron e ficou com ele para si então Sauron foi derrotado por algum tempo e abandonou seu corpo seu espírito fugiu para longe e se ocultou em local ermo e por muitos anos ele não voltou a assumir forma visível assim começou a terceira era do mundo depois dos dias antigos e dos anos escuros e naquela época ainda havia esperança e lembrança da alegria e por muito tempo a árvore branca do Zeldar floriu nos pátios dos reis dos homens pois a muda salva por Isildur ele plantou na cidadela de Anor em memória de seu irmão antes de partir de Gondor os servos de Sauron foram descobertos e desbaratados mas não totalmente destruídos e embora muitos homens abandonassem nesse momento o mal e se tornassem súditos dos herdeiros de Elendil muitos outros se lembravam de Sauron em seus corações e odiavam os reinos do oeste a torre escura caiu ao chão arrasada mas seus aricerces permaneceram e ela não foi esquecida os númenorianos com efeito montaram guarda sobre a terra de Mordor mas ninguém ousava morar lá pelo terror da lembrança de Sauron e pela montanha de fogo que ficava ali ao lado de Barad-Dur e o vale de Gorgoroth estava coberto de cinzas muitos dos elfos e muitos dos númenorianos e também homens que eram seus aliados pereceram na batalha e no cerco e Elendil o alto e Gil-galad o rei supremo não mais existiam nunca mais foi reunido um exército semelhante nem outra liga semelhante de elfos e homens pois depois dos tempos de Elendil os dois povos se separaram o anel governante desapareceu do conhecimento até mesmo dos sábios nessa época no entanto não foi desmanchado pois Isildur não quis entregá-lo a Elrond e Círdan que estavam por perto eles o aconselharam a lançá-lo no fogo de Orodruin no qual havia sido forjado que estava ali a mão para que o anel perecesse o poder de Sauron se reduzisse para sempre e Sauron sobrevivesse apenas como um espectro de maldade nos ermos Isildur porém recusou esse conselho dizendo vou ficar com ele como compensação pela morte de meu pai e de meu irmão não fui eu quem deu no inimigo o golpe fatal e o anel que segurava lhe parecia ter aparência belíssima e ele não quis permitir que fosse destruído tomou-o portanto e voltou primeiro a Minas Anor onde plantou a árvore branca em memória de seu irmão Anarion porém logo partiu e depois de dar conselhos a Meneldil filho de seu irmão e de lhe transmitir o reino do sul levou embora o anel para ser um bem de herança de sua casa e marchou de Gondor na direção norte pelo caminho usado por Elendil renunciava ao reino do sul porque pretendia assumir o reino de seu pai em Eriador longe da sombra da terra negra Isildur foi entretanto atacado por uma hoste de orques que esperava numa emboscada nas montanhas nevoentas e os orques se abateram sobre ele sem serem percebidos e em seu acampamento entre a floresta verde e o grande rio perto de Loeg Ningloron os campos de Lys pois ele estava despreocupado e não montou guarda achando que seus inimigos tivessem sido destruídos ali praticamente todo o seu povo foi exterminado e entre eles estavam seus três filhos mais velhos Elendur Aratan e Kirion mas sua mulher e seu caçula valandil ele havia deixado em Inladres quando partira para a guerra o próprio Isildur escapou graças ao anel pois quando o usava tornava-se invisível a todos os olhos os orques porém o perseguiam pelo faro e pelas pegadas até ele chegar ao rio e nele mergulhar ali o anel o traiu e vingou a morte de seu criador pois escorregou de seu dedo quando ele nadava e se perdeu nas águas os orques então o viram nadando na correnteza atiraram muitas flechas e esse foi seu fim somente três de seu povo chegaram a voltar das montanhas depois de muito vaguear e um desses era Otar seu escudeiro a quem ele confiar os pedaços da espada de Elendil assim com o tempo Narcil chegou às mãos de Valandil herdeiro de Isildur em Inladres mas sua lâmina estava partida sua luz extinta e ela não voltou a ser forjada e mestre Elrond previu que isso só aconteceria quando o anel governante voltasse a ser encontrado e Sauron retornasse mas a esperança de elfos e homens era que esses fatos nunca ocorressem Valandil foi morar em Anúminas mas seu povo estava reduzido e dos Núminorianos e dos homens de Eriador muito poucos restavam para povoar a terra e manter todos os prédios construídos por Elendil em Dagorlad em Mordor e nos campos de Lys muitos haviam tombado e ocorreu que depois do reinado de Ierendur o sétimo rei que sucedeu a Valandil os homens de Ponente os Dúnedain do norte dividiram-se em pequenos reinos e feudos e seus inimigos os devoraram um a um cada vez mais iam diminuindo com o tempo até que sua glória passou deixando apenas túmulos verdes na relva finalmente deles nada restou a não ser um povo estranho a perambular em segredo no mato e outros homens não conheciam seus lares nem o objetivo de suas viagens e a não serem em ladres na casa de Elrond sua origem ancestral foi esquecida contudo os fragmentos da espada foram preservados durante muitas vidas dos homens pelos herdeiros de Isildur e sua linhagem de pai para filho permaneceu intacta no sul o reino de Gondor resistiu e por algum tempo seu esplendor aumentou até lembrar a prosperidade e a majestade de Númenor antes da queda torres elevadas construiu o povo de Gondor praças fortificadas e portos para muitas embarcações e a coroa alada dos reis dos homens era reverenciada por pessoas de muitas terras e idiomas por muitos anos a árvore branca cresceu diante da casa do rei em Minas Anor muda daquela árvore que Isildur trouxera das lonjuras do mar de Númenor e a muda antes dela tinha vindo de Avalonee e antes dessa de Valinor o dia antes dos quais quando o mundo era jovem contudo no final no desgaste dos anos velozes da terra média Gondor decaiu e a linhagem de Meneldil filho de Anarion perdeu a força pois o sangue dos Númenorianos se tornou muito misturado com os de outros homens seu poder e sua sabedoria foram reduzidos seus anos de vida encurtados e a vigilância sobre Mordor negligenciada e no reinado de Telenar o vigésimo terceiro da linhagem de Meneldil trazida por ventos sinistros do leste veio uma peste que se abateu sobre o rei e seus filhos e muitos do povo de Gondor pereceram então ficaram abandonados os fortes nas fronteiras com Mordor e Minas Zítio ficou deserta sem sua gente e o mal voltou a entrar na terra negra em segredo as cinzas de Gorgoroth foram agitadas como que por um vento frio pois formas sinistras ali se reuniam disse que essas eram de fato os Ulairi que Sauron chamava de Nasgô os noves espectros do anel e por muito tempo haviam permanecido ocultos mas agora voltavam para abrir caminho para seu senhor pois ele começava a crescer novamente e nos tempos de Iarnil eles fizeram sua primeira investida saindo a noite de Mordor pelos desfiladeiros nas montanhas sombrias para tomar Minas Zítio para sua morada e a transformaram num local de tanto pavor que ninguém ousava contemplá-la dali em diante ela passou a ser chamada de Minas Morgol torre da bruxaria e Minas Morgol estava sempre em guerra com Minas Anor no oeste então Osgiliat que na decadência do povo fora abandonada muito antes tornou-se um local de ruínas e uma cidade de fantasmas já Minas Anor resistia e recebeu o novo nome de Minas Tirit torre da guarda pois ali os reis fizeram construir na cidadela uma torre branca muito alta e bela e seu olho estava voltado para muitas terras ainda altiva e forte era essa cidade e nela a árvore branca ainda floresceu por algum tempo diante da casa dos reis ali os remanescentes dos Númenorianos ainda defendiam a passagem do rio contra os terrores de Minas Morgol e todos os inimigos do oeste orques monstros e homens perversos assim as terras atrás deles ao oeste do Anduin estavam protegidas da guerra e da destruição Minas Tirit ainda resistiu após o reinado de Iarnur filho de Iarnil e o último rei de Gondor foi ele que cavalgou sozinho até os portões de Minas Morgol para responder ao desafio do senhor de Morgol e os dois travaram o combate homem a homem mas Iarnur foi traído pelos Nazgol e levado vivo para a cidade dos tormentos sem que nenhum homem vivo voltasse jamais a vê-lo ora Iarnur não deixou herdeiros mas quando a linhagem dos reis foi interrompida os regentes da casa de Mardil o fiel governaram a cidade e seu território cada vez menor e os Roirin os cavaleiros do norte vieram habitar a terra verdejante de Roan que antes era chamada de Calenardon e pertencia ao reino de Gondor e os Roirin auxiliavam os senhores da cidade em suas guerras mas ao norte além das quedas de Rauros e dos portões de Argonat havia ainda outras defesas poderes mais antigos dos quais os homens pouco sabiam contra os quais os seres do mal não ousavam investir até que chegada a hora seu senhor do escuro Sauron voltasse a se manifestar e enquanto não chegava essa hora nunca mais depois da época de Iarnil os Nazgol ousaram cruzar o rio ou sair de sua cidade em formas visíveis aos homens todos os dias da terceira era após a queda de Gil-galad mestre Elrond morou em Inladris e ali reuniu muitos elfos e outras pessoas providas de sabedoria e poder escolhidas entre todas as famílias da terra média e ao longo de muitas vidas dos homens ele preservou a memória de tudo que havia sido belo e a casa de Elrond era um refúgio para os exaustos e os oprimidos além de um repositório de bons conselhos e sábias tradições nessa casa foram abrigados os herdeiros de Isildur na infância e na velhice em virtude de seu parentesco de sangue com o próprio Elrond e porque ele previa em sua sabedoria que daquela linhagem surgiria alguém a quem estava reservado um importante papel nos acontecimentos finais daquela era e até chegar essa hora os fragmentos da espada de Elendil foram confiados à guarda de Elrond quando os dias dos Dunedain ficaram sombrios e eles se tornaram um povo nômade em Eriador em Ladris era a principal morada dos altos elfos mas nos portos cinzentos de Lindon vivia também um remanescente do povo de Gil-galad o rei élfico às vezes eles passeavam pelo interior de Eriador mas na maior parte do tempo permaneciam perto do litoral construindo embarcações élficas e cuidando delas pois nelas aqueles dos primogênitos que se entediavam no mundo saíam velejando até o extremo oeste Kirdan o armador era o senhor dos portos e poderoso entre os sábios dos três anéis que os elfos haviam conservado imaculados não se falava abertamente entre os sábios e mesmo entre os Eldar poucos sabiam a quem haviam sido cedidos contudo depois da queda de Sauron seu poder estava sempre ativo e onde eles se encontrassem lá também estava a alegria e as coisas não eram anuviadas pelo desgosto da passagem do tempo portanto antes que terminasse a terceira era os elfos perceberam que o anel de Safira estava com Elrond no belo vale de Valfenda sobre cuja casa as estrelas do firmamento brilhavam mais forte enquanto o anel de diamante estava na terra de Lorien onde morava a senhora Galadriel rainha era ela dos elfos dos bosques esposa de Celeborn de Doriath e entretanto ela mesma pertencia aos Noldor lembrava-se do dia antes dos dias em Valinor e era a mais bela e poderosa de todos os elfos que restavam na Terra-média O anel vermelho porém permaneceu oculto até o final e ninguém além de Elrond Galadriel e Círdan sabia a quem fora confiado Foi assim que em dois territórios a bem-aventurança e a beleza dos elfos permaneceram ainda intactas enquanto transcorreu aquela era em Inladris e em Lotlórien a terra oculta entre o Celebrant e o Anduin onde as árvores tinham flores douradas e nenhum orque ou criatura maléfica ousou jamais entrar Contudo ouviam-se muitas vozes entre os elfos que prediziam que esse Sauron por acaso voltasse ou ele encontraria o anel governante que estava perdido ou na melhor das hipóteses seus inimigos o descobririam e o destruiriam Em qualquer das duas circunstâncias porém os poderes dos três deveriam então se extinguir e tudo que era mantido por eles desaparecer com isso os elfos deveriam passar para a penumbra e teria início o domínio dos homens e com efeito foi isso que aconteceu desde então o um os sete e os nove foram destruídos e os três se acabaram e com eles a terceira era terminou e os relatos dos Eldar na terra média chegaram ao fim aqueles foram os anos de desaparecimento e neles a última floração dos elfos a leste do mar chegou a seu inverno naquela época os Noldor ainda caminhavam nas terras de Ka os mais poderosos e mais belos dos filhos do mundo e seus idiomas ainda eram ouvidos pelos mortais muitas criações de beleza e assombro permaneciam na terra naquela época assim como muitas criações de pavor e maldade havia orques estrols dragões e animais ferozes além de estranhas criaturas antigas e sábias nos bosques cujos nomes estão esquecidos os anões ainda trabalhavam nas colinas e elaboravam com paciência e habilidade obras em metais e pedras que ninguém mais consegue agora imitar preparava-se entretanto o domínio dos homens e tudo estava em transformação até que afinal o senhor do escuro se ergueu novamente na floresta das trevas ora desde tempos remotos o nome daquela floresta era grande floresta verde e seus amplos salões e corredores eram o abrigo de muitos animais e de pássaros de canto belíssimo e havia o reino do rei Tranduil à sombra do carvalho e da faia entretanto depois de muitos anos quando quase um terço daquela era do mundo se passara uma escuridão foi cobrindo lentamente a floresta a partir do sul e o medo ali caminhava em atalhos sombrios animais ferozes vinham ali caçar e criaturas cruéis e nefastas ali instalavam suas armadilhas mudou então o nome da floresta e ela passou a se chamar Floresta das Trevas pois era ali densa a sombra e poucos ousavam passar por ela a exceção apenas do norte onde o povo de Tranduil ainda mantinha o mal a distância de onde vinha poucos saberiam dizer e demorou muito até que os próprios sábios descobrissem o que era eram a sombra de Sauron e o sinal de seu retorno pois vindo dos ermos do leste ele fixou residência no sul da floresta e aos poucos foi voltando a crescer e adquirir forma numa colina escura ele fez sua morada e ali criava-se os feitiços e todo o povo temia o feiticeiro de Dol Guldur e no entanto de início eles não sabiam como era enorme o risco que corriam exatamente quando as primeiras sombras foram percebidas na floresta das trevas surgiram no oeste da terra média os Istari que os homens chamavam de magos na época ninguém sabia de onde eles eram a exceção de Círdan dos portos e apenas a Elrond e a Galadriel ele revelou que haviam chegado pelo mar daí em diante porém dizia-se entre os elfos que eles eram mensageiros enviados pelos senhores do oeste para contestar o poder de Sauron se ele voltasse a se erguer e para influenciar elfos homens e todos os seres vivos de boa vontade para com atos corajosos apareceram com o aspecto de homens velhos porém vigorosos e mudavam pouco com o passar dos anos só envelhecendo com vagar embora grandes preocupações pesassem sobre eles possuíam enorme sabedoria e muitos poderes mentais e manuais muito tempo viajavam por toda a parte entre elfos e homens e conversavam também com bichos e aves e os povos da terra média lhes davam muitos nomes pois seus nomes verdadeiros eles não revelavam de maior projeção entre eles eram os que os elfos chamavam de Mitrandir e Curunir mas a quem os homens no norte davam os nomes de Gandalf e Saruman desses Curunir era o mais velho que chegara primeiro e depois dele vieram Mitrandir e Radagast bem como outros dos Istari que passaram para o leste da terra média e não entraram nessas histórias Radagast era amigo de todos os bichos e pássaros mas Curunir ficava principalmente entre os homens sua fala era suave e ele era habilidoso em todos os segredos da arte de forjar em deliberações Mitrandir era mais íntimo de Elrond e dos elfos perambulava muito pelo norte e pelo oeste e nunca em terra alguma teve morada permanente já Curunir viajou para o leste e quando voltou foi morar em Hortank no círculo de Isengar que os Númenorianos construíram no período de seu poder cada vez mais alerta estava Mitrandir e foi ele quem mais questionou a escuridão na floresta das trevas pois embora muitos considerassem que ela era criada pelos espectros do anel ele temia que de fato ela fosse a primeira sombra do retorno de Sauron foi então até Dol Guldor e o feiticeiro fugiu dele e por muito tempo houve uma paz vigilante mas por fim a sombra voltou e com o poder aumentado e nessa época foi realizado o primeiro conselho dos sábios que é chamado de Conselho Branco e dele participaram Elrond Galadriel e Kirdan além de outros senhores dos Eldar e com eles estavam Mitrandir e Curunir e Curunir que era Saruman o branco foi escolhido para presidir o conselho pois era ele quem mais estudara as antigas táticas de Sauron na realidade Galadriel desejara que Mitrandir liderasse o conselho e Saruman se ressentiu disso pois seu orgulho e desejo de supremacia cresceram imensamente Mitrandir porém recusou o cargo já que não queria ter nenhum vínculo nem lealdade a não ser para com aqueles que o haviam enviado também não se dispunha a morar em nenhum lugar nem a se submeter a convocações já Saruman começava agora a estudar a tradição dos anéis de poder como haviam sido feitos e qual era sua história ora a sombra crescia cada vez mais e os corações de Elrond e Mitrandir se anuviavam por isso em certa ocasião Mitrandir correndo enorme perigo voltou a Dol Guldur e as minas do feiticeiro descobriu a veracidade de seus temores e escapou infelizmente nossa suposição é verdadeira disse ele ao voltar a Elrond não se trata de um dos Ulairi como muitos há muito imaginam é o próprio Sauron que voltou a assumir uma forma e agora cresce rapidamente e ele está recolhendo de novo todos os anéis em suas mãos e está sempre à procura de notícias do um e dos herdeiros de Isildur se ainda sobrevivem na terra na hora em que Isildur tomou o anel e não quis entregá-lo respondeu Elrond este desfecho ficou determinado que Sauron voltaria contudo o um foi perdido disse Mitrandir e enquanto permanecer oculto podemos controlar o inimigo se unirmos nossas forças e não nos demorarmos demais foi então convocado o conselho branco e Mitrandir lhes recomendou que agissem com urgência mas Corunir se manifestou contra ele e os aconselhou a ainda esperar e a observar pois não creio disse ele que o um jamais volte a ser encontrado na terra média nas águas do anduim ele caiu e há muito tempo creio eu rolou para o mar lá ficará até o final quando todo este mundo será destruído e os mares mudarão de lugar portanto nada foi feito na época embora Elrond em seu íntimo tivesse suas dúvidas mesmo assim disse ele a Mitrandir tive o presságio de que o um ainda será encontrado que voltará a haver guerra e que nessa guerra esta era será encerrada na realidade ela terminará numa segunda escuridão a menos que sejamos salvos por algum estranho acaso que meus olhos não conseguem enxergar muitos são os estranhos acasos do mundo disse Mitrandir e quando os sábios tropeçam a ajuda costuma vir das mãos dos fracos por conseguinte os sábios ficaram perturbados mas nenhum por enquanto percebia que Curunir se voltara para pensamentos sinistros e já era um traidor no fundo do coração pois desejava que ele e nenhum outro descobrisse o grande anel para ele próprio usá-lo e subjugar o mundo inteiro à sua vontade passar a tempo demais estudando as atividades de Sauron na esperança de derrotá-lo e agora o invejava como rival em vez de detestar suas obras e supunha que o anel que pertencia a Sauron procuraria seu dono quando este voltasse a se manifestar porém se ele fosse repelido mais uma vez o anel permaneceria oculto estava portanto disposto a se arriscar e deixar Sauron em paz por algum tempo esperando pela astúcia se antecipar tanto a seus amigos quanto ao inimigo quando o anel aparecesse montou guarda sobre os campos de Lys mas logo descobriu que os servos de Dol Guldur estavam vasculhando todos os caminhos do rio naquela região percebeu então que Sauron também havia descoberto como fora o fim de Isildur amedrontou-se recolheu-se em Isengar e a fortificou e cada vez mais se aprofundou nos estudos da tradição dos anéis de poder e da arte de sua forjadura porém não falava de nada disso ao conselho na esperança de ainda poder ser o primeiro a ter notícias do anel reuniu um grande contingente de espiões e muitos deles eram pássaros pois Radagast lhe prestava auxílio sem nada imaginar de sua traição e considerando que essa era apenas uma parte da vigilância sobre o inimigo entretanto a sombra na floresta das trevas cada vez se adensava mais e a Dol Goldor afluíam seres nefastos de todos os lugares sinistros do mundo e eles estavam mais uma vez unidos sob o comando de uma única vontade e sua maldade era dirigida aos elfos e aos sobreviventes de Númenor por isso finalmente foi mais uma vez convocado o conselho e muito foi debatida a tradição dos anéis mas Mitrandir falou ao conselho dizendo não é necessário que o anel seja encontrado pois enquanto ele estiver na terra e não for desfeito ainda persistirá o poder que contém e Sauron crescerá e terá esperanças o poder dos elfos e dos amigos dos elfos é agora menor do que antigamente em breve Sauron estará forte demais para vocês mesmo sem o grande anel pois ele domina os nove e dos sete já recuperou três devemos atacar com isso Corunir concordou desejando que Sauron fosse expulso de Dol Guldur que era perto do rio e não tivesse mais oportunidade de procurar por ali por isso pela última vez ajudou o conselho e eles avançaram com seus exércitos investiram contra Dol Guldur e expulsaram Sauron desse reduto e a floresta das trevas por um curto período voltou a ser saudável contudo seu ataque foi muito tardio pois o senhor do escuro o previra e há muito tempo vinha planejando todos os seus movimentos e os Ulairi seus nove servos foram antes dele a fim de tudo preparar para sua chegada portanto sua fuga foi apenas um fingimento e ele logo voltou e antes que os sábios pudessem impedi-lo retornou a seu reino em Mordor onde reergueu as torres sinistras de Baradidor e naquele ano o conselho branco se reuniu pela última vez Curunir retirou-se para Isengar e não se aconselhava com ninguém a não ser consigo mesmo os orques estavam concentrando suas forças e muito ao leste e ao sul os povos bárbaros se armavam então no meio de um medo que se avolumava e de rumores de guerra o prenúncio de Elrond provou-se verdadeiro e o um anel de fato voltou a ser encontrado por um acaso ainda mais estranho do que até mesmo Mitrandir havia previsto e o anel permaneceu oculto a Curunir e a Sauron pois ele havia sido tirado do Anduin muito antes que por ele procurassem tendo sido encontrado por um indivíduo dos pequenos povos pesqueiros que moravam às margens do rio antes que os reis desaparecessem em Gondor e foi levado por quem o encontrou para um local fora do alcance de qualquer busca um esconderijo escuro sob as raízes das montanhas ali permaneceu até que no mesmo ano do ataque a Dol Guldur foi novamente encontrado por um viajante que fugia da perseguição de orques e se embrenhou nas profundezas da terra passou então o anel para um país distante para a terra dos Perianat o povo pequeno os pequenos que moravam no oeste de Eriador e até esse dia eles haviam sido considerados insignificantes por elfos e por homens e nem Sauron nem nenhum dos sábios a exceção de Mitrandir em todas as suas conversas deram atenção a eles ora por sorte e por vigilância Mitrandir soube do anel primeiro antes que Sauron dele tivesse notícias ficou porém consternado e em dúvida pois era demasiado o poder maligno desse objeto para que qualquer um dos sábios o usasse a menos que como o Curunir ele desejasse por sua vez se tornar um tirano e um sinistro senhor entretanto o anel nem poderia ficar escondido de Sauron para sempre nem poderia ser desmanchado pela arte dos elfos portanto com a ajuda dos Dunedain do norte Mitrandir montou guardas sobre a terra dos Perianat e deu tempo ao tempo Sauron porém tinha muitos ouvidos e logo ouviu rumores do um anel que desejava acima de todas as coisas e despachou os Nazgul para pegá-lo detonou-se então a guerra e em combates com Sauron a terceira era terminou exatamente como havia começado contudo aqueles que presenciaram os feitos daquela época atos de bravura e espanto relataram em outros textos a história da guerra do anel e de como terminou em vitória inesperada e em tristezas a muito previstas aqui relatemos apenas que naquela época o herdeiro de Isildur surgiu no norte apanhou os fragmentos da espada de Elendil e em Imladris ela voltou a ser forjada e ele então foi para a guerra um admirável comandante de homens era Aragorn filho de Arathorn o vigésimo terceiro herdeiro na linha direta de Isildur e ainda assim mais parecido com Elendil do que qualquer outro antes dele houve combate em Rohan e Curunir o traidor foi derrubado e Isengar destruída e diante da cidade de Gondor houve enorme batalha campal e o senhor de Morgor o capitão de Sauron ali passou para a escuridão e o herdeiro de Isildur conduziu o exército do oeste até os portões negros de Mordor nessa batalha final estavam Mitrandir os filhos de Elrond o rei de Rohan senhores de Gondor e o herdeiro de Isildur com os Dunedain do norte ali no final eles contemplaram a morte e a derrota e toda a sua bravura foi inútil pois Sauron era forte demais entretanto naquela hora ficou provado aquilo que Mitrandir dissera e a ajuda veio das mãos dos fracos quando os sábios tropeçaram pois como muitos versos cantaram desde então foram os Perianat os pequenos habitantes de encostas de colinas e campinas que lhes trouxeram a salvação pois disse que Frodo o pequeno a pedido de Mitrandir aceitou a responsabilidade e sozinho com seu criado passou por perigos e pela escuridão para afinal chegar contra a vontade de Sauron à própria montanha da perdição e ali no fogo em que fora forjado Frodo atirou o grande anel de poder e assim ele foi desfeito e seu mal consumido fraquejou então Sauron e foi totalmente derrotado fugindo como uma sombra de maldade e as torres de Barad-Dur desmoronaram em ruínas e com o rumor de sua queda muitas terras tremeram assim voltou a reinar a paz e uma nova primavera teve início na terra o herdeiro de Isildur foi coroado rei de Gondor e Arnor e o poder dos Dunedain cresceu e sua glória foi renovada nos pátios de Minas Arnor a árvore branca voltou a florir pois uma muda foi encontrada por Mitrandir nas neves da Mindoluin que se erguia alta e branca acima da cidade de Gondor e enquanto a árvore ainda crescia ali os dias antigos não foram completamente esquecidos nos corações dos reis ora todos esses feitos foram realizados em grande parte graças aos conselhos e a vigilância de Mitrandir e nos dias finais revelou-se que ele era um senhor digno de enorme reverência e trajado de branco entrou em combate mas somente quando chegou a hora de partir foi que se soube que ele por muito tempo havia sido o guardião do anel vermelho do fogo a princípio esse anel fora confiado a Kirdan senhor dos portos que o havia transmitido a Mitrandir pois sabia de onde ele vier e para onde afinal retornaria toma agora este anel disse ele pois tuas aflições e cuidados serão grandes mas em tudo ele te dará apoio e te defenderá do cansaço pois este é o anel do fogo e com ele talvez tu consigas reativar nos corações a bravura de outrora num mundo que está esfriando quanto a mim meu coração está no mar e vou permanecer junto às costas cinzentas protegendo os portos até a partida da última embarcação então esperarei por ti Branca era Arnal muito demorou sua construção e por muito tempo ela aguardou o final do qual Kirdan falara porém quando todos esses fatos aconteceram e o herdeiro de Isildur havia assumido o comando dos homens tendo sido passado para ele o domínio do oeste também ficou claro que o poder dos três anéis havia terminado e para os primogênitos o mundo se tornara velho e cinzento nessa época os últimos Noldor zarparam dos portos e deixaram a terra média para sempre e depois de todos os guardiões dos três anéis chegaram ao mar e o mestre Elrond embarcou ali na nau preparada por Kirdan no crepúsculo de outono ela partiu de Midland até que os mares do mundo curvo foram se afastando abaixo dela e os ventos do céu arredondado não mais a perturbaram e sustentada no alto acima das névoas do mundo passou para o antigo oeste e chegou o fim para o zeudar de prosa e verso PASTA 6 NOTA SOBRE A PRONÚNCIA A seguinte nota destina-se simplesmente a esclarecer algumas características importantes na pronúncia de nomes nos idiomas élficos e não é de modo algum exaustiva para informações completas sobre o assunto ouça O Senhor dos Anéis apêndice E CONSOANTES C sempre tem o valor de K jamais o de S portanto Keleborn é Keleborn mesmo não Celeborn em alguns casos como em TULCAS que é mentare um K foi usado na ortografia neste livro CH sempre tem o valor do CH no termo escocês LOCK ou no alemão PUSH nunca o som do CH em inglês CH EXEMPLOS CARCAROT ERCAMION DH sempre usado para representar o som de um TH sonoro em inglês ou seja o TH em THEN e não o TH em THIN EXEMPLOS MAEDRUS AREDEL ALDEN ARWEN G sempre tem o som do G em inglês em GET assim REGION EREGION não se pronunciam como o inglês REGION e a primeira sílaba de GINGLET é como o inglês BEGIN não como em GIN CONSOANTES repetidas tem a pronúncia LUNGA assim IAVANA tem o N longo ouvido no inglês em UNAMED PEN KNIFE não o N curto de UNAMED PENY VOGÁS AI tem o som do inglês AI assim a segunda sílaba de EDAIN rima com o inglês DINE não com DANI AL tem o valor do inglês ALL em TOWN portanto a primeira sílaba de ALLI é como o inglês ALL e a primeira sílaba de SAURUM é semelhante ao inglês SUR não SOR EI como em TAGLIN tem o som do inglês GREY IE não deveria ser pronunciado como PIS em inglês mas com as duas vogais IE e E soando unidas assim NIENA não NINA UI como em UINEN tem o som do inglês RUIN AI como em AIGNOR NIRNAET e OE como em NOEGIT LOEG são combinações das vogais individuais AE OE mas AI pode ser pronunciada da mesma forma que AI e OE como no inglês TOE E A E A E O não são unidos mas constituem duas sílabas essas combinações são escritas I A e I O ou quando estão no início de nomes I A e I O IARENDIU IONE U em nomes como URIN TURIN TUNA deveria ser pronunciado O O portanto TURIN não TURIN E R e R UR antes de uma consoante como em NERDANEL KIRDAN GURTANG ou no final de uma palavra como em AINUR não deveriam ser pronunciados como no inglês FERN FOR FOR mas como no inglês ER IR UR E no final das palavras é sempre pronunciado como uma vogal distinta e nessa posição é escrito E com trema da mesma forma é sempre pronunciado no meio de palavras como KELEBORN MENEGRAT Um acento circunflexo em monossílabos tônicos em SINDARIM denota a vogal especialmente longa ouvida nessas palavras assim IN URIN no entanto em nomes em ADUNAICO NUMENORIANO e CUSDO idioma dos anões o circunflexo é usado simplesmente para denotar vogais longas PASTA SETE GLOSSÁRIO Por ser muito grande a quantidade de nomes no livro este glossário fornece uma breve definição de cada pessoa e local essas definições não são resumos de tudo o que foi dito no texto e no caso a maioria dos personagens mais importantes são extremamente sintéticas contudo é inevitável que um glossário dessa natureza seja volumoso e eu reduzi seu tamanho de diversas formas desses aspectos o principal é o fato de que com grande frequência a tradução de um nome élfico também é usada como um nome independente assim por exemplo a morada do rei Tingol é chamada tanto de Menegrot quanto de Milcavernas e também os dois nomes juntos na maioria desses casos combinei o nome élfico e seu significado traduzido num único verbete com o resultado de que as referências não se limitam ao nome que aparece como título as traduções aparecem em verbetes separados mas apenas com uma remissão ao verbete principal e somente se houver ocorrências independentes palavras apresentadas entre aspas são traduções muitas delas ocorrem no texto como tol heresia a ilha solitária mas acrescentei muitas outras informações sobre nomes que não estão traduzidos estão incluídas no apêndice fiz uma seleção com os numerosos títulos e expressões formais em inglês cujos originais em élfico não são mencionados como por exemplo o rei mais velho e as duas famílias mas a grande maioria está registrada as referências são completas em intenção e às vezes incluem páginas em que o tópico do verbete ocorre mas não é efetivamente mencionado pelo nome a não ser em pouquíssimos casos em que o nome ocorre com muita frequência como belerian valar nesses casos é usado o termo passim mas são fornecidas referências selecionadas para passagens importantes e nos verbetes de alguns dos príncipes noldorim as muitas ocorrências do nome que estão relacionadas apenas a seus filhos ou as suas casas foram eliminadas referências ao senhor dos anéis são por título do volume livro e capítulo adanedel homem elfo nome dado a turim em nargotrond adanakor senhor do oeste nome adotado pelo décimo nono rei de númenor o primeiro a fazer isso no idioma adunaico númenor seu nome seu nome em quênia era erunúmen aduran o sexto e mais meridional dos afluentes do guélion em osirian o nome significa corrente dupla uma referência a seu curso dividido em torno da ilha de tol galen aiglos ponta de neve a lança de gil galad aignor quarto filho de finarfin o qual com o seu irmão angrod defendeu as encostas setentrionais de dortonion morto na dagor bragolac seu nome significa fogo cruel aelin uial alagados do crepúsculo onde o ar os desaguava no sirion a irandir errante do mar um dos três marinheiros que acompanharam e arendio em suas viagens aerin parenta de urin em dor lomin tomada como esposa por broda o oriental ajudou morwin depois da nirnaet arnoediad agarwain sujo de sangue nome dado a si mesmo por turin quando chegou a nargotrond aglarond caverna cintilante do abismo de elm nas era de ninhais aglom passagem estreita entre dortonion e as elevações a oeste de inring ainul lindalee música dos ainur também chamada de grande música grande canção também o nome do relato da criação que teria sido composto por rúmio de tirion nos dias antigos ainur os sagrados singular ainu os primeiros seres criados por ilúvatar a ordem dos valal e dos mayá criada antes de ia a calabete a queda termo adunaico númenoriano equivalente em significado ao quênia atalante também título do relato da queda de númenor alagados do crepúsculo ouça ailin uial alcarinquee a gloriosa nome de uma estrela alcarundas a enorme naldear farazon na qual ele velejou para amã aldaron senhor das árvores um nome quênia do vala oromee cf tauron aldudeniee lamento pelas duas árvores composto por um elfo vaniarim chamado elemire almaren a primeira morada dos valar em arda antes da segunda investida de melcor uma ilha num lago imenso no meio da terra média alqualondee porto dos cisnes a principal cidade e porto dos teleri nas costas de amã alto elfico ouça quênia altos elfos ouça eudar altos farote ouça tauren farote amã abençoada livre do mal o nome da terra do oeste do outro lado do grande mar na qual os valar moraram depois de terem deixado a ilha de almaren frequentes referências a ela como reino abençoado passim amandil amante de amã o último senhor de andunie em númenor descendente de euros e pai de elendil partiu em viagem a valinor e não retornou amarie elfo vaniarim amada de finrod felagund que permaneceu em valinor amigos dos elfos os homens das três casas de bior alet e ador os edain no acalabet e em dos anéis de poder usado para designar aqueles numenorianos que não se afastaram dos eldar ouça elendili a referência é sem dúvida aos homens de gondor e aos dunedain do norte amlak filho de imlak filho de marak líder da dissensão entre os homens de estolade que arrependido aceitou servir a maedros amon amarte montanha da perdição o nome dado a orodruim quando seu fogo voltou a despertar após o retorno de sauron de númenor amon ereb a montanha solitária também simplesmente ereb entre randau e o rio gelion em belerian oriental amon etir monte dos espiões erguido por finrod felagund a leste dos portões de nargotrond amon guaret a colina sobre a qual gondolin foi construída no centro da planície de tun laden amon obel colina na floresta de bretio na qual foi construída é fel brandir amon hud monte calvo uma elevação solitária nas terras ao sul de bretio morada de min e covil do bando de proscritos de turim amon sol colina do vento no reino de arnor topo do vento em o senhor dos anéis amon anach anach desfiladeiro que descia de taurnufuin d'ortoneon na extremidade ocidental das ered gorgorat anadune ponente nome de númenor no idioma adunaico númenoriano ouça númenor anar nome quênia para o sol anarion filho mais novo de elendio o qual com o pai e o irmão isildur escapou da submersão de númenor e fundou na terra média os reinos númenorianos no exílio senhor de minas anor morto no cerco de bar de dur anarima nome de uma constelação ancalagon o maior de todos os dragões alados de morgoth destruído por e arendio andor terra da dádiva númenor andran longa muralha nome do degrau divisório que atravessava belerian androt grutas nas montanhas de mitrin nas quais tuor foi criado pelos elfos cinzentos anduin rio comprido a leste das montanhas nevoentas também chamado de grande rio e rio andunie cidade e porto na costa ocidental de númenor para os senhores de andunie anéis de poder um anel grande anel ou anel governante três anéis dos elfos ouça também naria o anel do fogo nênia o anel de diamante e vilia o anel de safira sete anéis dos anões nove anéis dos homens anel vermelho ouça naria anfalglir um nome do lobo carcarot traduzido no texto como mandíbulas sedentas anfalglit nome da planície de ard galem depois de sua devastação por morgot na batalha das chamas repentinas traduzido no texto como poeira sufocante dor no falglit angainor a corrente forjada por au-li com a qual melkor foi acorrentado duas vezes angband prisão de ferro inferno de ferro a imensa fortaleza de masmorras de morgot no noroeste da terra média passim ouça especialmente o cerco a angband angabar escavações de ferro uma mina nas montanhas circundantes em torno da planície de gondolin anglaquel a espada feita de ferro de um meteoro que tingol recebeu de iol e deu a beleg depois de novamente forjada para turin foi chamada de gorteng angrenost fortaleza de ferro a fortaleza numenoriana nos limites ocidentais de gondor mais tarde habitada pelo mago kurunir saruman ouça isengar angrin pai de gorlin o infeliz angrist a que corta ferro a faca feita por telkar de nogrod tomada de kurufin por beren e usada por ele para arrancar a silmaril da coroa de morgot angrod terceiro filho de finarfin o qual com seu irmão a ignor defendeu as encostas setentrionais de dortonion morto na dagor bragolak angirel espada de iol feita do mesmo metal de anglaquel anael elfo cinzento de mitrim pai de criação de tuor anatar senhor dos presentes nome dado a si mesmo por sauron na segunda era época em que surgiu com bela aparência entre os eudar que permaneceram na terra média anon in gelid portão dos noldor entrada para um córrego subterrâneo nos montes ocidentais de dorlomen que levava até a sirit niniac anúminas torre do oeste ou seja ponente númenor cidade dos reis de arnor ao lado do lago nenuial ano de lamentação o ano da nirnaet arnoed anões referências aos anões pequenos sete pais dos anões para o colar dos anões ouça nauglamir para os sete anéis dos anões ouça anéis de poder ouça também naugrim anões pequenos tradução de noegit nibim ouça também anões anor ouça minas anor apanonar os nascidos depois nome élfico dos homens aradan nome sindarin de malak filho de marak aragorn trigésimo nono herdeiro de isildur em linha direta rei dos reinos reunificados de amor e gondor depois da guerra do anel desposou arwen filha de elrond chamado de herdeiro de isildur araman descampado árido no litoral de amã entre as pelori e o mar estendendo-se para o norte até o eucarachê aranel nome de dior herdeiro de tingol aranrut folha do rei nome da espada de tingol aranrut sobreviveu à destruição de doriat e pertenceu aos reis de númenor aranwe elfo de gondolin pai de vorunwe aratan segundo filho de isildur morto com ele nos campos de lis aratar os enaltecidos os oito valar de maiores poderes arathorn pai de aragorn arco forte tradução de cutalion nome de beleg arda reino nome da terra como reino de manwee passim ardgalen a vasta pradaria ao norte de dortonion chamada de anfalglit e dornufalglit depois de sua devastação o nome significa região verde calen ardan calen ardan roan aredel nobre mulher elfica a irmã de turgon de gondolin que caiu na armadilha de iol em nan elmot e teve com ele maiglin também chamada de arfeiniel a dama branca dos noldor a dama branca de gondolin arfeiniel ouça aredel ar gimilzor vigésimo segundo rei de númenor perseguidor dos elendili argonat pedras dos reis os pilares dos reis enormes esculturas de isildur e anarion no rio anduin na entrada para a fronteira setentrional de gondor arien maia escolhida pelos valar para conduzir a nave do sol armenelos cidade dos reis em númenor arminas ouça gelmir arnor terra do rei reino setentrional dos númenorianos na terra média fundado por elendil depois de escapar da submersão de númenor aros o rio ao sul de doriat arossiak os vaus do aros perto do extremo nordeste de doriat ar farazon o dourado vigésimo quarto e último rei de númenor chamado em quênia tarcalion capturou sauron por quem se deixou seduzir comandante da enorme frota que foi atacar amã ar sacautor pai de ar gimilzor ar tad um dos doze companheiros de barair em dortonion ar venien as terras litorâneas da terra média a oeste das fozes do sirion canção de bilbo em valfenda e arendil foi um marinheiro que veio em avenien morar reticências árvore branca ouça teuperion galatilion nimlot as árvores brancas de minas itil e minas anor ar zinrafel ouça miriel ascar o mais setentrional dos afluentes do guelion em osirian mais tarde chamado de hatloriel o nome significa veloz impetuoso astaldo o valente nome do vala tulcas atalante a queda termo quênia equivalente em sentido a alcalabete atanamir ouça taratanamir atanatari pais dos homens ouça atani atani o segundo povo os homens no singular atan como em belérian por muito tempo os únicos homens conhecidos dos nódor e dos sindar eram aqueles das três casas dos amigos dos elfos esse nome na forma sindarim adan plural edain passou a ser associado especialmente a eles era raramente aplicado aos outros homens que chegaram mais tarde a belérian ou dos quais se dizia que moravam do outro lado das montanhas porém na fala de ilúvatar o significado é homens em geral auli um vala um dos aratar ferreiro e mestre artífice cônjuge de yavanna avalonee porto e cidade dos eudar em tol herécia assim chamada segundo o relato akalabet por ser de todas as cidades a mais próxima de valinor avari os relutantes os que se recusaram nome dado a todos os elfos que não quiseram se unir a marcha para o oeste a partir de cuivienen ouça eudar e elfos escuros avatar as sombras a terra abandonada no litoral de amã ao sul da baía de eudamar entre as pelóri e o mar onde melkor encontrou um goliam azagol senhor dos anões de belegost feriu glaurung na nirnaet arnoediat e foi morto por ele azevin ouça eregion balada de leitian o longo poema que descreve as vidas de beren e luthien do qual derivou o relato em prosa incluído em o silmarilion leitian é traduzido como libertação do cativeiro balan nome de beor o velho antes de aceitar servir a finrad balar a grande baía ao sul de belerian na qual desaguava o rio sirion também a ilha na baía que teria sido a extrema idade oriental de tol heresia dela separada onde kirdan e gilgalad moraram depois da nirnaet arnoediat balrog demônio de força forma sindarin kenya valaralko do nome dos espíritos de fogo que serviam a morgot barad dur torre escura de sauron em mordor barad eitel torre do poço a fortaleza dos noldor em eitel sirion barad nimras torre do chifre branco erguida por finrod felagund no cabo a oeste de eglarest baragund pai de morwin a mulher de urin sobrinho de barair e um de seus doze companheiros em dortonion barair pai de beren salvou finrod felagund nadagor bragolak e recebeu dele seu anel morto em dortonion para a história posterior do anel de barair que se tornou um bem de herança da casa de isildur ouça o senhor dos anéis apêndice a barã primogênito de bior o velho barã do in rio castanho em eriador que deságua no mar ao sul das montanhas azuis o brandevim do condado em o senhor dos anéis barã danwed casa do resgate nome que min o anão deu a sua morada no amon rade quando a cedeu a turim batalhas de belerian a primeira batalha a segunda batalha batalha sobre as estrelas ouça dagor nu in gilead a terceira batalha batalha gloriosa ouça dagor aglareb a quarta batalha batalha das chamas repentinas ouça dagor bragolac a quinta batalha lágrimas incontáveis ouça nirnaet arnoediat a grande batalha balglir um nome de morgot o opressor beleg grande arqueiro e comandante da guarda de fronteira de doriat chamado cutalion arcoforte amigo e companheiro de turim por quem foi assassinado belegaer o grande mar do oeste entre a terra média e amã chamado belegaer com muita frequência chamado de grande mar também de mar ocidental e de grande água belegost grande fortaleza uma das duas cidades dos anões nas montanhas azuis tradução para o sindarim de gabil gato na língua dos anões ouça grão forte belegund pai de rian mulher de uor sobrinho de barair e um dos doze companheiros em dortonion belerian dizia-se que o nome significaria país de balar tendo sido usado de início para designar as terras próximas às fozes do sirion que davam para a ilha de balar mais tarde o nome passou a incluir também todo o antigo litoral do noroeste da terra média ao sul do estuário de drangist bem como todo o interior ao sul de itlum que se estendia para o leste até os sopés das montanhas azuis sendo dividido em belerian oriental e ocidental pelo rio sirion belerian foi destruída nas convulsões no final da primeira era e invadida pelo mar de modo que apenas o sirion lindon restou passim belfalas região no litoral sul de gondor que dá para a enorme baía do mesmo nome baía de belfalas beltil brilho divino a cópia de teuperion feita por turgon em gondolin beltronding o arco de beleg cutalion que foi enterrado com ele bior chamado velho chefe dos primeiros homens a entrar em belerian vassalo de finrod felagund progenitor da casa de bior também chamada de casa mais antiga dos homens e primeira casa dos edain ouça balan casa de povo de bior bereg neto de baran filho de bior o velho isso não está declarado no texto líder da dissensão entre os homens de estolad voltou pelas montanhas para o interior de eriador beren filho de barair arrancou o macio mario da coroa de morgoch como pagamento pela noiva lutien filha de tingol e foi morto por carcarot o lobo de angband o único dos homens mortais a voltar da morte foi viver daí em diante com lutien em tol galen em os sirian e lutou com os anões no sarn atrad bisavô de elrond e elros e antepassado dos reis de númenor também chamado de camlost erkamion e maneta bor líder dos orientais seguidor com seus três filhos de maedrus e maglor filhos de bor bor um dos três filhos de bor morto com seus irmãos na nirnaet arnoedjad bor um dos três filhos de bor ouça bor 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 Ormal, uma das lamparinas dos Valar feita por Aulê. Ormal ficava no sul da Terra-média. Orocarne, as montanhas do leste da Terra-média. O nome significa montanhas vermelhas. Orodret, o segundo filho de Finarfin, guardião da torre de Minas Tirith em Tol Sirion, rei de Nargothrond após a morte de Finrod, seu irmão, pai de Finduilas, morto na batalha de Tun Alad. Orodruin, montanha do fogo ardente em Mordor, na qual Sauron forjou o anel governante, também chamada Amon Amart, montanha da perdição. Orome-e, um vala, um dos Aratar, o grande caçador, guia dos elfos na saída de Cuivienen, esposo de Vana. O nome significa sopro de trompas ou som de trompas. Valaroma, em O Senhor dos Anéis, aparece na forma Sindarin-Aral. Oromet, colina perto do porto de Andun-e-e, no oeste de Númenor, na qual foi construída a torre de Tar-Minastir. Or-Tank, elevação bifurcada, a torre númenoriana no círculo de Isengar. Os sucessores, os filhos mais novos de Ilúvatar, os homens, tradução de Ildor. Os-Gilead, fortaleza das estrelas, a principal cidade da Gondor antiga sobre as duas margens do rio Anduin. O-Se-e-e, um maia, vassalo de Ulmo, com quem entrou nas águas de Arda. Amava os Teleri e era seu instrutor. O-Se-lian, terra dos sete rios, sendo esses o Gelion e seus afluentes, que desciam das montanhas azuis à terra dos elfos verdes. A canção de Barbárvore em As Duas Torres, 3 Eu vaguei no verão pelos bosques de Olmos de Ossirian. Ah, a luz e a música no verão ao longo dos sete rios de Ossir. Ouça Lindon. O-Stin-Edil, fortaleza do Zeldar, a cidade dos elfos em Eregion. Palácios da espera, palácios de Mandos. Palantiri, as que vigiam de longe, as sete pedras videntes levadas por Elendil e seus filhos de Númenor, feitas por Fianor em Amã. Pastores das Árvores. Entes. Pedra dos Desafortunados. Pedra em memória de Túrin e Nienor, junto a Cabet Naeramart, no rio Teglen. Pedras Videntes, ouça Palantiri. Pelargir, pátio de embarcações reais, o porto dos Númenorianos, a montante do delta do Anduin. Pelori, as elevações circundantes ou defensivas, também chamadas de Montanhas de Amã e Montanhas da Defesa, erguidas pelos Valar depois da destruição de sua morada em Almaren. Estendem-se em meia lua do norte ao sul, nas proximidades do litoral oriental de Amã. Pequeno Ghelion, um dos dois braços afluentes do rio Ghelion, no norte, cuja nascente era na colina de Inring. Pequenos... Tradução de Perianat. Perianat, os pequenos hobbits. Farazon, ouça Ar-Farazon. Planície protegida, ouça Talat-Dirnen. Ponente, ouça Anadune Númenor. Ponte do Esgalduin, ouça Iante-Iaur. Portal do Verão. Grande festa em Gondolin, na véspera da qual a cidade foi atacada pelas forças de Morgoth. Porto dos Cisnes, ouça Al-Qualum-de-e. Portos Cinzentos, ouça Os Portos, Mitlund. Portos Britombar e Eglarest, no litoral de Beleriand. Os Portos do Sirion, no final da Primeira Era. Os Portos Cinzentos, Mitlund, no Golfo do Lân. Al-Qualum-de-e. O Porto dos Cisnes é também chamado simplesmente de O Porto. Povo de Alet, ouça Aladin e Alet. Primogênitos, os filhos mais velhos de Ilúvatar, os Elfos. Profecia do Norte, a condenação dos Noldor, pronunciada por mandos no litoral de Aramã. Kendi, termo Elfico original para Elfos, de qualquer linhagem, os Avari, inclusive. Com o significado de Aqueles que falam com vozes. Quenta Silmarillion, a história da Silmarils. Quênia, o antigo idioma comum a todos os Elfos, na forma que adotou em Valinor. Levado à Terra-média pelos exilados Noldorim, mas abandonado por eles como língua diária, especialmente após o decreto de Tingol, proibindo seu uso. Neste livro, não é designado dessa forma, mas há referências a ele como Eldarim, Alto Eldarim, Alto Elfico, o idioma de Valinor, a fala dos Elfos de Valinor, o idioma dos Noldor, a alta fala do Oeste. Radagast, um dos Istari, magos. Hadruin, um dos doze companheiros de Barair em Dorthonion. Ragnor, um dos doze companheiros de Barair em Dorthonion. Randall, fim da muralha, ou Saandran, onde terminava o degrau divisório que atravessava Beleriand. Hanna, peregrino, um nome da lua entre os Noldor. Hatloriel, leito de ouro, nome posterior do rio Askar, depois que o tesouro de Doriath nele afundou. Rauros, respingo que ruge, as enormes cataratas no rio Anduin. Region, a densa floresta que forma a parte meridional de Doriath. Rei, mais velho, Manwee, reino abençoado, ouça Aman. Reino oculto, nome dado tanto a Doriath quanto a Gondolin. Reino protegido, ouça Valinor. Herir, montanha ao norte do lago Elevorn, onde nascia o maior dos dois braços formadores do Gellion. Hovanyon, terras ermas, a vasta região a leste das montanhas nevoentas. Rudaur, região no nordeste de Eriador. Rian, filha de Belegund, sobrinho de Barair, pai de Beren, mulher de Uor e mãe de Tuor. Depois do falecimento de Uor, morreu de tristeza na Alden Deggen. Hingil, a espada de Fingolfin. Hingwil, o córrego que desaguava no rio Narog em Nargothrond. Rio Seco, o rio que no passado saía dos sopés das montanhas circundantes, a partir do lago primitivo que mais tarde se transformou em Tumladen, a planície de Gondolin. Hingil, riacho que corria na direção norte a partir de Dorthonion e desaguava no Sirion, no pântano de Serek. Poço do Hingil. Rokalor, o cavalo de Fingolfin. Roan, país dos cavalos. Nome posterior em Gondor para a grande pradaria anteriormente chamada Kalenladon. Roirin, senhores dos cavalos, de Roan. Romena, porto no litoral leste de Númenor. Rota plana, caminho plano. Trajeto sobre o mar para entrar no antigo e verdadeiro oeste, pelo qual as embarcações dos elfos podiam ainda velejar depois da queda de Númenor e da mudança do mundo. Rotinzil, nome Adunaico, Númenoriano, da Naldi Iarendil, Vingilot, com o mesmo significado, flor de espuma. Rúmeo, sábio Noldorim de Tirion, o inventor dos caracteres escritos. O Senhor dos Anéis, apêndice E2. A ele é atribuído também o Ainulindale. Sairos, elfo Nandorim, um dos principais conselheiros de Tingol em Doriath. Insultou Túrin em Menegrote e foi por ele perseguido até a morte. Salmar, um maia que entrou na Terra-média com Ulmo, fez as enormes trompas de Ulmo, as Ulumuri. Sarn-Athrad, Val das Pedras, onde a estrada dos anões de Nogrod e Belegost cruzava o rio Gellion. Saruman, homem de talento, nome de Kurunir, do qual é tradução entre os homens, um dos Istari, magos. Sauron, o abominável, em Sindarin chamado Gortaur, maior dos servos de Melkor, em sua origem um maia de Aulê. Segundos, Os. Os filhos mais novos de Ilúvatar, os homens. Senhor do Escuro, O. O termo é usado com relação a Morgoth e a Sauron. Senhor das Águas, ouça Ulmo. Senhores do Oeste, ouça Valar. Serec, o grande pântano ao norte do Paço do Sirion, onde o rio Rívil desaguava, vindo de Dortonion. Seregon, sangue de pedra, planta com flores de um vermelho forte que crescia no Amon-Hud. Serindê, a bordadeira, ouça Miriel, um. Sete pais dos anões, ouça Anões. Sete pedras, ouça Palantiri. Silmarien, filha de Tar-Elendil, o quarto rei de Númenor, mãe do primeiro senhor de Anduniee e antepassada de Elendil e seus filhos, Isildur e Anarion. Silmarils, as três pedras preciosas criadas por Fianor, antes da destruição das duas árvores de Valinor e repletas da luz dessas árvores. Silpion, um nome de Teuperion. Sindar, os elfos cinzentos. O nome era aplicado a todos os elfos de origem Telerin que os Noldor, ao retornar, encontraram em Beleriand, a exceção dos elfos verdes de Ossirian. Os Noldor podem ter inventado esse nome porque os primeiros elfos dessa origem, com que depararam, estavam no norte, sob os céus cinzentos, e as névoas em torno do lago Mitrin, ouça Mitrin. Ou talvez porque os elfos cinzentos não fossem da luz de Valinor, nem tampouco da escuridão, avari, mas elfos do crepúsculo. Considerava-se, porém, que se tratava de uma referência ao nome de El-e-e-Tingol, em Quênia, Sindacolo, Singolo, capa cinzenta, já que ele era reconhecido como o rei supremo de toda a terra e seus povos. O nome que os Sindar davam a si mesmos era Edil, plural de Edel. Sindarin, o idioma élfico de Beleriand, derivado da fala comum élfica, mas extremamente modificado em relação ao Quênia de Valinor com a passagem de longas eras, adotado pelos exilados Noldorim em Beleriand, também chamado de o idioma élfico cinzento, o idioma dos elfos de Beleriand. Singolo, capa cinzenta, manto cinzento, ouça Sindar-Tingol. Sirion, o grande rio, que corria do norte para o sul e separava a Beleriand ocidental da oriental. Passin. Soru-nume-e, nome de uma constelação. Sucessores, os filhos mais novos de Ilúvatar, os homens, tradução de Ildor. Sulimo, nome de Manwee, traduzido no Valaquenta como Senhor do Alento de Arda, literalmente o que respira. Talat-Dirnen, planície protegida, ao norte de Nargothrond. Talat-Hunen, vale oriental, nome primitivo de Targelion. Taniketil, alto pico branco, a mais alta das montanhas das Pelori e a montanha mais alta de Arda, em cujo topo estão Ilmarim, os palácios de Manwee e Varda. Também chamada de montanha branca, montanha sagrada e montanha de Manwee, ouça Oiolocee. Tar-An-Kalimon, décimo quarto rei de Númenor, em cujo reinado, os númenorianos se dividiram em partidos opostos. Taras, montanha num promontório em Nevrast. Aos seus pés ficava Viniamar, a morada de Turgon, antes de ir para Gondolin. Tar-Atanamir, décimo terceiro rei de Númenor, a quem os mensageiros dos Valar se dirigiram. Tar-Kalion, nome em Quênia de Ar-Farazon. Tar-Siriatan, décimo segundo rei de Númenor, o armador. Tar-Elendil, quarto rei de Númenor, pai de Silmarien, de quem Elendil descendeu. Tar-Minastir, décimo primeiro rei de Númenor, que ajudou Gil-Galad contra Sauron. Tar-Miniatur, nome de Euros, meio-elfo, como primeiro rei de Númenor. Tar-Miriel, ouça, Miriel, dois. Tar-Aeluin, o lago em Dortonion, junto ao qual Barair e seus companheiros fizeram seu covil e onde foram mortos. Tar-Palantir, vigésimo terceiro rei de Númenor, que se arrependeu dos procedimentos dos reis e adotou seu nome em Quênia. Aquele que vê longe. Ouça, Inziladon. Tar-Ren-Farot, os planaltos cobertos de florestas a oeste do rio Narog, acima de Nargotrond, também chamados de Altus-Farot. Tar-Ren-Duinat, floresta entre rios. Nome das terras irmãs ao sul de Andran entre o Sirion e o Gellion. Tar-Nu-Fuin, nome posterior de Dortonion, floresta sob a sombra da noite. Deu-Duvat. Tar-Ren, o Mateiro, traduzido no Valaquenta como o Senhor das Florestas, um nome de Orome-e entre os Sindar. Al-Daron. Teiglin, o afluente do Sirion, que nasce nas Ered Wetrim e limita a floresta de Bretil ao sul, ouça também travessias do Teiglin. Teucar, o mais respeitado ferreiro de Nogrod que forjou Angrist e, segundo Aragorn em As Duas Torres Três, nasceu. Telemnar, vigésimo sexto rei de Gondor. Teleri, a terceira e mais numerosa das três levas de Eldar na viagem para o oeste, a partir de Cuivielen, liderada por Eu-e-e, Tingol e Ou-e-e. O nome que usavam para si mesmos era Lindar, os cantores. O nome Teleri, os relutantes, os que se recusaram, foi lhes dado por aqueles que estavam adiante deles na marcha. Muitos dos Teleri não deixaram a Terra-média. Os Sindários Nandor eram elfos Teleri em sua origem. Teoperion, a mais velha das duas árvores de Valinor, chamada a Árvore Branca. Telumendil, nome de uma constelação. Terra da Estrela, Númenor. Terra da Sombra, ouça Mordor. Terra dos mortos que vivem, ouça Dor-Firni-e-Ginar. Terra-média, as terras a leste do Grande Mar. Também chamadas de Terras de Ká, Terras de Fora, Grandes Terras e Endor. Terra-negra, ouça Mordor. Terras de Ká, Terra-média, também chamada de Terras de Fora. Terras de Fora, Terra-média, também chamada Terras de Ká. Terras imortais, Amã e Heresia, também chamadas Terras Sem Morte. Terras Sem Morte, ouça Terras Imortais. Talion, Inabalável, Forte, ouça Urim. Talos, o segundo dos afluentes do Gélion em Ossirian. Tangorodrim, Montanhas da Tirania, erguidas por Morgoth acima de Angband, derrubadas na Grande Batalha no final da Primeira Era. Targelion, terra para além do Gélion, entre o Monte Herir e o rio Askar, onde morava Carantir, também chamada Dor Carantir e Talat Hunen. Tingol, capa cinzenta, manto cinzento, em Quênia, Sindacolo, Singolo, nome pelo qual Eu-e-e, líder com seu irmão O-e-e, da leva dos Teleri, que partiu de Cuivienen e mais tarde, rei de Doriath, era conhecido em Beleriand. Também chamado de Rei Oculto, ouça Eu-e-e, Torundor, Rei das Águias, o retorno do Rei. Seis. Velho Torundor, que construíra seus ninhos nos picos inacessíveis das montanhas circundantes, quando a Terra-média era jovem. Ouça Crisaigrim. Tranduil, elfo sindarim, rei dos elfos silvestres no norte da Grande Floresta Verde, Floresta das Trevas. Pai de Legolas, que pertenceu à Sociedade do Anel. Turingwetil, mulher da Sombra Secreta, mensageira de Sauron de Tolin-Gaurhot, que assumia a forma de um enorme morcego com a qual Lúthien entrou em Angband. Tílion, um maia, o timoneiro da lua. Tintalee, a inflamadora, um nome de Varda como criadora das estrelas. Ela é assim chamada, no lamento de Galadriel, em Lórien, a Sociedade do Anel II. Elberet, elentari. Tinuviel, o nome que Beren deu a Lúthien, termo poético para o Ruxinol, filha do Crepúsculo. Ouça Lúthien. Tirion, grande torre de vigia, a cidade dos elfos, na colina de Túna, em Amã. Tol Eressia, a ilha solitária, também simplesmente Eressia, na qual os Vaniar e os Noldor, bem como os Teleri, mais tarde, foram arrastados pelo oceano afora por Ulmo, e que, afinal, foi fixada na baía de Eldamar, perto do litoral de Amã. Em Eressia, os Teleri permaneceram muito tempo antes de ir para Alqualundê, e ali moraram muitos dos Noldor e dos Sindar, depois do final da Primeira Era. Tol Galen, a ilha verde, no rio Adurã, em Ossirian, onde Beren e Lúthien foram morar após seu retorno. Tol Linn-Gaurhot, a ilha de lobisomens, nome de Tol Sirion, após sua conquista por Sauron. Tol Morwen, ilha no mar, após a submersão de Beleriand, na qual estava a pedra em memória a Túrin, Mienor e Morwen. Tol Sirion, ilha fluvial no Paço do Sirion, na qual Finrod construiu a torre de Minas Tirith, após ser conquistada por Sauron, chamou-se Tol Linn-Gaurhot. Travessias do Teiglin, no sudoeste da floresta de Bretil, onde a antiga estrada para o sul, que vinha do Paço do Sirion, cruzava o Teiglin. Tulkas, um vala, o maior em força e em grandes façanhas, que chegou por último a Arda, também chamado Astaldo. Tum Halad, vale na terra entre os rios Ginglit e Narog, onde o exército de Nargotrond foi derrotado. Tumladen, amplo vale, o vale oculto nas montanhas circundantes, no meio do qual ficava a cidade de Gondolin. Tumladen foi mais tarde o nome de um vale em Gondor, o retorno do rei. Cinco. Do Munzabar, ou Sanugrod. Tuna, a colina reuvada na Cala Síria, na qual foi construída Tirion, a cidade dos elfos. Tuor, filho de Uor e Rian, criado pelos elfos cinzentos de Mitrim, entrou em Gondolin portando a mensagem de Ulmo. Desposou Idril, filha de Turgon, e com ela e seu filho Ierendil, escapou da destruição da cidade. Em sua embarcação, Iarrameê fez-se a vela para o oeste. Turambar, senhor do destino, o último nome adotado por Turin durante o tempo em que passou na floresta de Bretil. Turgon, chamado o Sábio, segundo filho de Fingolfin, morava em Viniamar, em Nevrast, antes de partir em segredo para Gondolin, que governou até a morte, no saque à cidade. Pai de Idril, a mãe de Ierendil. Tur Aretha, o monte fúnebre da senhora Alet, na floresta de Bretil, ouça Alden Arwen. Turin, filho de Urin e Morwen, Tema principal da balada, que se chama Narin Hin Urin, da qual o capítulo 21 é derivado. Para seus outros nomes, veja Nathan, Gortol, Agarwain, Mormejil, homens selvagens dos bosques Turambar. Uinen, uma maia, a senhora dos mares, esposa de Ocee. Ulairi, ouça Espectros do Anel. Uldor, chamado o maldito, filho de Ulfang, o negro, morto por Maglor nas Nirnaet Arnoedjad. Ulfang, chamado o negro, um líder dos orientais, que com seus três filhos, acompanhou Carantir e se revelou desleal nas Nirnaet Arnoedjad. Ulfast, filho de Ulfang, o negro, morto pelos filhos de Bor nas Nirnaet Arnoedjad. Ulmo, um vala, um dos Aratar, chamado senhor das águas e rei do mar. Os Eldar interpretavam o significado do nome como o que derrama, ou o que faz chover. Última aliança, a união feita no final da Segunda Era entre Elendil e Gilgalad para derrotar Sauron. Ulumuri, as grandes trompas de Ulmo feitas pelo maia Salmar. Ulwart, filho de Ulfang, o negro, morto pelos filhos de Bor nas Nirnaet Arnoedjad. Humaniar, nome dado àqueles elfos que partiram na viagem para o oeste a partir de Cuivienen, mas não chegaram a Aman, aqueles não de Aman, em comparação com Amaniá, aqueles de Aman. Ulmarte, infeliz, nome fictício inventado para seu pai, declarado por Túrin em Nargothrond. Umbar, enorme fortaleza e porto natural dos Númenorianos ao sul da baía de Belfalas. Ungolian, a enorme aranha, destruidora com o melcor das árvores de Varinor. Laracna, em O Senhor dos Anéis, era a última filha de Ungolian a importunar o mundo infeliz. União de Maedrus, a liga formada por Maedrus para derrotar Morgoth, que terminou nas Nirnaet Arnoedjad. Urtel, um dos doze companheiros de Barair em Dorthorion. Urlok, termo quênia que significa serpente de fogo, dragão. Utummo, a primeira grande fortaleza de Melkor, no norte da Terra-média, destruída pelos Valar. Vairéé, a Tecelã, uma das Valier, esposa de Namo Mandos. Valacirca, foice dos Valar, nome da constelação da Ursa Maior. Valandil, filho mais novo de Isildur, terceiro rei de Arnor. Valakenta, relato dos Valar, pequena obra tratada como independente de Ossilmarillion. Valar, aqueles que têm o poder, os poderes, singular Valar, nome dado àqueles grandes Ainur que entraram em Iá no início dos tempos e assumiram a função de proteger e governar Arda. Também chamados de grandes governantes de Arda, senhores do oeste, senhores de Valinor. Valaraukar, demônios da força, singular Valarauco, forma quênia correspondente ao sindarim Balrog. Valaroma, a trompa do Vala-Orumee. Valfenda, tradução de Inladris. Valier, as rainhas dos Valar, singular Valieê, termo usado apenas no Valaquenta. Valimar, ouça Valmar. Valinor, a terra dos Valar em Amã, do outro lado das montanhas das Pelóri, também chamada de reino protegido, Passim. Valmar, a cidade dos Valar em Valinor, o nome também ocorre na forma Valimar. No lamento de Galadriel em Lórien, a Sociedade do Anel II, Valimar é tornada equivalente a Valinor. Vanna, uma das Valier, irmã de Iavanna e esposa de Oromeê, chamada de A Sempre Jovem. Vaniar, a primeira leva dos Eldar na viagem para o oeste a partir de Cuivienen, liderada por Inguêê. O nome, singular Vania, significa louros, referindo-se aos cabelos dourados dos Vaniar. Varda, a enaltecida, a sublime, também chamada a Senhora das Estrelas, mais importante das Valier, esposa de Manweê, morando com ele na Taniquetio. Outros nomes de Varda, como criadora das Estrelas, eram Elberet, Elentari, Tintalier. Vaza, a consumidora, um nome do Sol entre os Noldor. Val das Pedras, ouça Sarn-Athrad. Val dos Aros, ouça Arosiak. Vilia, um dos Três Anéis dos Elfos, o Anel do Ar, portado por Gil-galad e mais tarde por Elrond, também chamado de o Anel de Safira. Vingilot, na forma plena em Quênia, Ving-lote-e, flor de espuma, o nome da embarcação de Ierendil, ouça Rotinzil. Vini-amar, a casa de Turgon, em Nevrast, aos pés do Monte Taras. O significado é, provavelmente, nova morada. Voron-e-e, o inabalável, elfo de Gondolin, o único marinheiro a sobreviver das sete naus enviadas para o oeste, após as Nirnaet Arnoedjad. Encontrou Tuor em Vini-amar e o conduziu a Gondolin. Vil-varim, nome de uma constelação, a palavra significa borboleta em Quênia, e a constelação talvez fosse a de Cassiopeia. Yavanna, provedora de frutos, uma das valier incluída entre os Aratar, esposa de Aulê, chamada também Kementari. Pasta 8 Apêndice Elementos em nomes nos idiomas Quênia e Sindarin. Estas notas foram compiladas para aqueles que se interessam pelos idiomas Eudarim. Para os exemplos, recorreu-se amplamente a O Senhor dos Anéis. Como precisaram ser muito resumidas, podem dar a impressão de uma certeza e uma irrevogabilidade que, de modo algum, se justificam. Resultam também de grande seleção, dependendo tanto de considerações relativas à extensão do texto, quanto das limitações de conhecimento do compilador. Os verbetes não estão organizados sistematicamente pelos radicais ou pelas formas em Quênia ou em Sindarin, mas de modo algo arbitrário, tendo como objetivo facilitar ao máximo a identificação dos elementos que compõem os nomes. Para seu significado e históricos, ouça Atani no glossário. Ailin-Lago-Lagoa em Ailin-Uial. Lin-1 Aglar, Glória, Brilho, em Dagor Aglareb, Aglarond. A forma em Quênia, Alcar, apresenta a transposição das consoantes. Ao Sindarin, Aglareb, corresponde Alcarim-Q-E. O radical é Cal, menos, Brilho, Q-V. Aina, Sagrado, em Ainur, Ainulindale. Alda, Árvore, Quênia, em Aldaron, Aldo, D-N-E, Malinalda, correspondendo ao Sindarin-Galad, visto em Caras-Galadorn e nos Galadrin de Lothlorien. Al-Qua, Cisne, Sindarin-Alf, em Al-Qualon-D-E, de um radical Alak. Veloz, que ocorre também em Ancalagon. Amart, Sina, em Amon-Amart. Kabed-Naeramart. Umart, e na forma Sindarin do nome de Turin, Senhor do Destino, Turamart. A forma Quênia da palavra aparece em Turambar. Amon, colina, termo Sindarin que ocorre como primeiro elemento em muitos nomes. Plural, Emin, em Emin-Beraid. Anca, mandíbulas, em Ancalagon. Para o segundo elemento nesse nome, ouça Alqua. And, comprido, em Andran, Anduin. Também em Anfalas, praia comprida. Em Gondor, Kair Andros, navio de espuma longa. Uma ilha no Anduin e Angertas, longas fileiras de runas. Andune-e, por do Sol, oeste. Em Andune-e, ao que corresponde em Sindarin Anam, CF Anaminas. E Enet Anam, janela do pôr do Sol, em Itilien. O antigo radical dessas palavras, Sindu, que significa para baixo, do alto, aparece também no termo Quênia Numen, o caminho do pôr do Sol, o oeste. E no Sindarin Dun, oeste, CF Dunedain. O Adunaico, Adun, em Adunacor e Anadune, era um empréstimo da Faleudarim. Anga, ferro, Sindarin Ang, em Anganor, Angband. Angabar, Anglakel, Angrist, Angrod, Angirel, Gurtang. Angren, de ferro, em Angrenost. Plural, Angrin, em Ered Angrin. Ana, presente, em Anatar, Melian, Yavanna, o mesmo tronco, em Andor, terra da dádiva. Anon, grande porta ou portão. Plural, Enin, em Anon, em Gelid. CF Moranon, o portão negro de Mordor. Ar, traço, ao lado de, fora de, daí o Quênia Ar e Sindarin A, provavelmente em Araman, fora de Aman. CF, também Nirnaet, Arnoed Yad. Lágrimas, incontáveis. Ar, Ar, menos. Alto, nobre, majestoso. Aparece em grande quantidade de nomes como Aradan, Aredel, Argonat, Arnor, etc. Com o radical prolongado Arat, menos, aparecendo em Aratar e em Arato. Campeão, homem eminente. Exemplos, Angrod, de Angarato, e Finrod, de Findarato. Também Aran, rei, em Aranrut. Ereinon, descendente de reis, nome de Gilgalad, contém o plural de Aran. CF Fornost Erain, fortaleza do norte dos reis, em Arnor. O prefixo A-R, menos, dos nomes adunaicos dos reis de Númenor, foi derivado dessa raiz. Arien, a maia do sol. O nome deriva de um radical A-S, traço. Também encontrado no Quênia Ari, luz do sol. Atar, pai, em Atanatari. Veja Atani, no glossário. Ilúvatar. Band, prisão, cárcere. Em Angband, do original Mbando, do qual a forma em Quênia aparece em Mandos. Sindarin Angband, igual Quênia Angamando. Bar, morada, em Baren Danwed. O antigo termo Mbar, Quênia Mar, Sindarin Bar, significava tanto o lar das pessoas, quanto a pátria dos povos. E assim aparece em muitos topônimos, como Britombar, Dimbar, cujo primeiro elemento significa triste, melancólico. Eldamar, Valimar, Viniamar, Mar-Nu-Falmar. Mardil. O nome do primeiro dos regentes de Gondor significa devotado à casa, ou seja, à casa dos reis. Barad, torre, em Barad-Dur, Barad-Eitel, Barad-Ninhas. O plural em Emin-Beraid. Beleg, forte, em Beleg. Belegaer. Belegost. Laer-Ku-Beleg. Brago, repentino, em Dagor-Bragolac. Brethil, provavelmente significa bétula prateada, CF. Nim-Bretil. Os bosques de bétulas em Arvernien. E Fin-Bretil, uma das entesposas. Brirt, cascalho. Em Britiak. Britombar. Briton. Para muitos nomes iniciados com C, veja verbetes com K. Kalen. Galen. O termo costumeiro em Cidarim, para verde, em Argalen, Tolgalen, Kalenardon, também em Partgalen, Verde-Relva, à margem do Anduin, e Pinat-Gelen, Serras Verdes, em Gondor. Veja Kau, traço. Kahn, de Kamba. Mão, especificamente a mão em concha, em atitude de receber algo ou segurar algo, em Kamlost, Erkamion. Karak, traço. Esse radical é visto em Kênia-Karka-Presa, a partir do qual a forma Sindarin-Kark ocorre em Karkarot, e também em Karkost, forte da presa, uma das torres dos dentes na entrada de Mordor. Cef-Karagdar, Karak-Angren, mandíbulos de ferro, a muralha e o fosso que protegiam a entrada de Udan, em Mordor, e El-Karachê. Karam, vermelho, em Kênia-Karneê, em Karantir, Karnio, Oro-Karne. Também em Karadras, a partir de Karan-Ras, o chifre vermelho, nas montanhas nevoentas, e Karne-Mírie, a de gemas vermelhas, a sorveira na canção de Barbárvore. A tradução de Karkarot no texto, como goela vermelha, deve estar vinculada à associação com esta palavra. Veja Karak, traço. Kêleb, prata. Kênia, telep. Telpe-ê, como em Telperion. Em Kêleborn, Kêlebrant, Kêlebrus, Kêlebrimbor, significa punho prateado, a partir do adjetivo Kêlebrim, prateado, não querendo dizer feito de prata, mas semelhante à prata, em tom em valor, e Paur, Kênia-Kwari-e, punho, frequentemente usado para designar mão. A forma do nome em Kênia era Teuperim-Kwar, Kêlebrim-Dal, tem Kêlebrim-Ital, Dal-Pé. Kórom-Mont, em Korolair-e, também chamado Kórom-Oiolair-e, sendo que este último termo parece significar Verão Eterno, C.F. Oiolosee, C.F. Kerem-Amurat, o Grande Monte, em Lothlorien. Kú-Arco, em Kutalion, Dor-Kuarto, Laer-Ku-Beleg. Kui-Vie-e, despertar, em Kui-Vienen, em Sindarin, Nen-Equi. Outros termos derivados da mesma raiz são Dor-Fir-In-Ginar. Kui-Re-e, os primeiros dias da primavera, em Sindarin-Equir. O Senhor dos Anéis, apêndice D. E Kui-Mas, pão da vida, nome em Quênia para Lembas. Kuu-Traço, vermelho e dourado, em Kulurien. Kuru-Talento, em Kuru-Fim-We-e, Kuru-Nir. Dai-e, sombra, em Dor-Daedelot, e talvez em Dairon. Dagor-Batalha, o radical é Endak, traço. C.F. Alden-Degin. Outro derivado é Dagnir. Dagnir-Glaurunga, a perdição de Glaurung. Del-Horror, em Del-Duvag. Delot, a versão, em Dor-Daedelot. Din-Silencioso, em Dor-Dinen. C.F. Hath-Dinen. A rua silenciosa em Minas Tirith e Amon-Din, um dos picos de Gondor, onde foram instalados faróis. Dol-Cabeça, em Lorindol. Aplica-se frequentemente a montes e montanhas, como em Dol-Guldur, Dolmed-Mindolwin, também em Nardol, um dos picos de Gondor providos de faróis, e Fanuidol, uma das montanhas de Moria. Dor-Terra, ou seja, terra firme, em oposição a mar, derivou de Indor. Ocorre em muitos nomes Sindarin, como Doriath, Dorthonion, Iriador, Gondor, Mordor, etc., Em Quênia, o radical foi assimilado a uma palavra totalmente distinta e confundido com ela, Nore-e, com o significado de povo em sua origem. Vale Nore-e era estritamente o povo dos Valar, mas Valandor, a terra dos Valar, e de modo similar, Numenore-e, o povo do oeste, mas Numen-dor, terra do oeste. O termo Quênia-endor, terra média, era derivado de Ened, médio e Indor. Esse termo em Sindarin tornou-se Enor, CF Enorat, terras do meio, no cântico a Elberet, Giltoniel, Draug-lobo, em Draugluin, Du-noite, penumbra, em Deuduat, Efelduat, derivado do antigo DBMC, de onde veio Quênia-lome-e, assim o termo Sindarin-dulin, roxinol, corresponde Lomelindê, Du-in, rio comprido, em Anduin, Baranduin, Esgalduin, Malduin, Taurin-duinat, Dur, escuro, em Barad-dur, Karag-dur, Dol-goldur, também em Durtang, um castelo em Mordor. Iar, Mar, Quênia, em Iar-endil, Iar-a-me-e, e muitos outros nomes. A palavra Sindarin-gair, em Bele-gair, parece derivar do mesmo radical original. Ekor, em Ekoriat, montanhas circundantes, e Orfalc-ecor, CF Hamas-ecor, a grande muralha do círculo externo, em volta dos campos do Pelenor, em Minas Tirith. Edel, elfo, Sindarin, em Adanedel, Aredel, Gloredel, Austin-edil, também em Peredil, meio-elfo. Eitel, poço, em Eitel-ivrin, Eitel-syrion, Barad-eitel, também em Miteitel, o rio Fontegris, em Eriador, assim chamado a partir de sua nascente. Veja que é o traço. Eu, Elen, estrela, de acordo com as lendas élficas, ele, era uma exclamação primitiva Olhen, feita pelos elfos quando viram as estrelas pela primeira vez. Dessa origem foram derivadas das antigas palavras El e Elen, com o significado de estrela, e os adjetivos Elda e Elena, com o significado de das estrelas. Esses elementos aparecem em muitíssimos nomes. Para uso posterior de Eldar, veja o glossário. O equivalente Sindarin de Elda era Edel, plural, Edil, que vê, mas a forma estritamente correspondente em Eled, que ocorre em Eleduin. Er, único, sozinho, em Amon Ereb, CF Erebor, a montanha solitária, Ercamion, Eresia, Eru. Ereg, espinho, azevinho, em Eregion, Region. Esgal, véu, esconderijo, em Esgalduin. Falas, costa, linha de arrebentação. Em Quênia, falace, em Falas, belfalas. Também, anfalas, em Gondor, CF e falatar, falatrin. Outro derivado do radical foi o Quênia falma, onda, encapelada, do qual derivaram falmar e mar no falmar. Falot é derivado de um radical com o significado de caçada, perseguição. Na balada de Leitian, os tauren Falot, acima de Nargothrond, são chamados de colinas dos caçadores. Falg, de boca muito aberta, em Anfalglir, Anfalglit, Dor nu Falglit. Fia, espírito, em Fianor, Fianturi. Fim, traço, cabelo, em Finduilas, Fingon, Fingrod, Glorfindel. Formen, norte, Quênia, em Formenus, Sindarin, Forn, também Forn, Forod, em Fornost. Fuin, penumbra, escuridão, Quênia, Uineê, em Fuinur, Taur nu Fuin. Gair, mar, em Belegaer, e em Gairis, nome de Ocee, em Sindarin. Disse que teria derivado do radical Gaia assombro, pavor, e de ter sido o nome criado para o grande mar, enorme e aterrador, quando os Eldar chegaram pela primeira vez às suas praias. Gaur, lobisomem, de um radical Ngao, uivo, em Tol, em Gaurrhot. Gil, estrela, em Dagor nu, em Gilead, Os Gilead, Gilead, Exército de Estrelas. Gilestel, Gilgalad. Girit, trêmulo, em Nen Girit, CF, e também Giritron, nome do último mês do ano, em Sindarin. O Senhor dos Anéis, apêndice D. Glin, brilho, especialmente dos olhos, em Maeglin. Golod, é a forma Sindarin do Quênia, Noldo. Veja, Gul, plural, Golodrin, e Gelid, em Anon, em Gelid. Gond, pedra, em Gondolin, Gondor. O nome da cidade oculta do rei Turgon foi criado por ele em Quênia, como Ondolindee, Quênia, Ondo, igual a Sindarin Gond, e Lindee, canto, canção. Mas ela sempre foi conhecida nas lendas de forma Sindarin, Gondolin, que provavelmente foi interpretada como Gondolin, rocha oculta. Gor, horror, pavor, em Gortaur, Gortal, Gorot, de mesmo significado, repetindo o Gor, em Gorgorot, Eret, Gorgorot. Grote, Grod, escavação, morada subterrânea, em Menegrot, Nogrod, provavelmente também em Nimrodel, Senhora da Caverna Branca. Nogrod era originalmente Novrod, escavação oca, daí a tradução morada oca, mas foi alterada sob a influência de Naug, anão. Gol, bruxaria, em Dolgoldor, Minas Morgol. Essa palavra foi derivada do mesmo radical antigo Ngol, traço. Que aparece em Noldor, CF, Kenia, Nolee, longo estudo, tradição, conhecimento. No entanto, a palavra Sindarin teve seu sentido obscurecido, por seu frequente uso no composto morgo, magia negra. Gurt, morte, em Gurtang. Veja também Melkor, no glossário. Gwait, povo, em Gwait e Myrdain. CF, Enedwait, povo do meio, nome da terra entre o rio Cinzento e o Izen. Gwart, Wart, sombra, em Delduat, Efelduat. Também em Gwatló, o rio Cinzento, em Eriador. Formas afins em Eredwetrin, Turingwetil. Esta palavra Sindarin refere-se à luz fraca, não às sombras de objetos projetadas pela luz. Estas eram chamadas Morkaint, formas escuras. Badrhod, em Hadodrond, tradução de Khazad-dun, em uma transposição de Khazad para os sons do idioma Sindarin. Ald, monte, em Alden, Arwen, Alden, Elet, etc. Beru, senhor, em Erumor. Erunumen, Sindarin, Ir, em Gonhirin. Roihin, Barai, Irio, senhora, em Irlon. In, frio, em Inlad, e Iring. Inni, filhos, em Eruini, filhos de Eru, Narin, Inurin. It, névoa, em Itaiglir, Itlum. Também em Itoel, um lago no Anduin. Itlum é Sindarin na forma adaptada do nome em Quênia Isilomee, dado pelos exilados Noudorim. Quênia, Isiee, névoa, CF, Isimee, nome do décimo primeiro mês do ano, Senhor dos Anéis, apêndice D. Ot, Oste, Horda, quase sempre em sentido pejorativo. Em Toling, Gaurhot, também em Lossot, os nomes da neve de Forokel, o Senhor dos Anéis, apêndice A, 1, 3. E Glanot, Horda barulhenta, em nome dos orques. Iarmen, Sul, Quênia, em Iamentir, Sindarin, Ar, traço, Arn, Arad. Iã, vazio, abismo, em Moria. Iante, ponte, em Iante, Iaúr. Iante, cerca, em Doriat. Iaúr, velho, em Iante, Iaúr. CF, o nome élfico de Bombadil, Iarwain. Ium, traço, esse radical aparece em Iumen, Iumaree e também em Iumarin, Palácio dos Ares Elevados, Morada de Manwee e Varda no Oyolosee. Iluvee, o todo, o tudo, em Iluvatar. Cal, traço, Gal, traço. Esse radical, que significa brilho, aparece em Calaciria, Calacendi, Tarkalion, Galvorn, Gilgalad, Galadriel. Os dois últimos nomes não têm nenhuma relação com o termo Sindarin, Galad, árvore. Embora, no caso de Galadriel, essa associação fosse feita com frequência e o nome tenha sido alterado para Galadriel. Na fala do alto élfico, seu nome era Alatariel, derivado de Alata, Radiância, Sindarin, Galad. E Riel, donzela com grinalda, de um radical Rig, traço, trançar, formar coroas. O sentido pleno, donzela coroada com uma grinalda radiante, era uma referência ao seu cabelo. Calen, Galen, verde, é etimologicamente brilhante e deriva desse radical. Veja também Aglar. Cano, comandante, esse termo quênia, é a origem do segundo elemento em Fingon e Turgon. Kel, traço, ir embora, água, escorrer, correr para baixo, em Kelon, de Etkelk, fonte de água, nascente, derivam com transposição das consoantes o quênia Eteleê, o Sindarin Eitel. Kemen, terra, em Kementari, palavra em quênia que se refere à terra como um piso plano sob Menel, os céus. Kelek, gelo, em Elkar, Elkarachê, quênia Elkar, gelado, frio como gelo, porém em Elevorn. O primeiro elemento é o Sindarin Eled, vidro, extraído do Cusdú, Keled, C.F. Keled Zaran, lago espelho. Elevorn significa vidro negro, C.F. Galvorn. A partir do sentido de atravessar com velocidade, derivou-se o termo quênia Kyria, nao de proa afilada, e esse significado também aparece em Kirdan, Tar-Kiriatan, e sem dúvida no nome do filho de Isildur, Kirion. Lad, planície, vale, em Dagorlad, Inlad, Inlad. Um vale estreito com encostas íngremes, em Inladris. C.F. Também Inlad Morgol, na Efel Duat. Laureê, dourado, mas de luz e cor, não do metal, em Laurelin. Forma Sindarin em Gloredel, Glorfindel, Loegningloron, Lorindol, Katloriol. Irak, chama que salta, em Dagor Bracolag, e provavelmente em Anglakel, a espada feita por Iol com o ferro de um meteoro. Lin, um, lagoa, alado, em Linawen, que contém aio, Kenya, aioe, pequeno pássaro. Teiglin, C.F. Aelin. Lin, traço, dois. Esse radical, que tem o significado de cantar e emitir um som musical, ocorre em Ainulindalee, Laurelin, Lindar, Lindon, Ered Lindon, Lomen Lindi. Lit, cinza, em Anfalglit, Dornu-Falglit, também em Ered Litui, as montanhas de cinza que compõem a fronteira setentrional de Mordor, e Litlad, planície de cinzas aos pés das Ered Litui. Loc, traço, curva, volta, em Uruloc, Kenya, Locke, cobra, serpente, Sindarin, Ehrug. Ion, eco, em Dorlomin, Ered Lomin, formas afins são Lamot, Lantir, Lamat. Lomee, crepúsculo, em Lomion, Lomelinde, veja, Du. Lomdee, porto, abrigado pela terra, em Alqualomdee, a forma Sindarin, Lond, Lom, em Midlond. Loss, neve, em Oiosolee, Kenya, Oio, sempre, e Locee, neve, branco como a neve. Sindarin, Loss, em Amon, Uilos, e Aiglos. Lot, flor, em Lotlórien, Nimlot. Kenya, Lotee, em Ninque Lotee, Vinglotee. Luin, azul, em Ered Luin, Eloin, Luinio, Mindoluin. Maeg, agudo, penetrante, Kenya, Maica, em Maiglin. Maal, traço, ouro, em Malduin, Malinalda, também em Malorn, e no campo de Kormalen, que significa círculo dourado, e recebeu esse nome das árvores Kulumalda, que lá cresciam. Veja, Kul, traço. Man, traço, bom, abençoado, imaculado, em Aman, Manwee, derivados de Aman, em Amandil, Aramã, Humaniar. Mel, traço, amor, em Melian, de Meliana, presente armado. Esse radical é também encontrado na palavra Sindarin, Melon, amigo, na inscrição no portão oeste de Moria. Men, caminho, em Numen, Iarmen, Homen, Formen. Menel, os céus, em Menedil. Menelmakar, Meneltarma. Meret, festa, em Meret Adeltad, também em Meretrond, o salão de festas, em Minas Tirith. Minas Torre, em Anúminas, Minas Anor, Minas Tirith, etc. O mesmo radical ocorre em outras palavras que se reverem a pontos isolados, proeminentes, como, por exemplo, Mindoluin, Mindon. A esse radical está, provavelmente, relacionado o Quênia Minia, primeiro, CF, Tarminiatur, o nome de Eurus, como primeiro rei de Númenor. Mir, joia, Quênia. Mireê, em Elemireê. Guait-ir-Mirdain. Miriel, Nauglamir. Tar-Atanamir. Mit, cinza, em Mitlond, Mitrandir, Mitrim, também em Miteitel, o rio Fontegris, em Eriadon. Mor, escuro, em Mordor, Morgoth, Moria, Morikendi, Mormejil, Morwen, etc. Moth, crepúsculo, em Nan Elmot. Nand, vale, em Nan Durgotheb. Nan Elmot, Nan Tatren. Nar, fogo, em Narsil, Naria, também presente nas formas originais de Aignor. Aicanaro, forte chama, o fogo cruel, e Fianor, Fianaro, espírito de fogo. A forma Sindarin era Naur, como em Samat-Naur, as câmaras de fogo em Orodruim. Derivado da mesma raiz antiga, Anar era o nome do Sol. Quênia Anar, também em Anarion. Sindarin Anor, CF Minas Anor, Anórien. Naug, Anão, em Naugrin. Veja também Nogrod, no verbete Grot. Aparentado com esse, existe outro termo em Sindarin para Anão. Nogot, plural Neugit. Neugit Nibin, Anões Pequenos e Nogotrin. Traço Enndil, sufixo muito frequente em nomes de pessoas, Amandil, Iarendil, abreviado para Iarnil, Elendil, Mardil e outros. Implica devoção, amor desinteressado. Veja Mardil, no verbete Bas. Traço Enndur, em nome como Iarendur, forma abreviada Iarnur. Tem sentido similar a. Traço Enndil. Neudor, faia, em Neudoret. Mas parece que essa era a forma correta do nome Irelorn, a grande faia de três troncos. Neude, Cume e Orn. Nen, água, em lagos, poças e rios menores. Em Nengirit, Nenning. Nenuial, Nenia. Cui Vienen, Vinen. Também em muitos nomes em O Senhor dos Anéis, como Nen Itoel, Bruinen, Gulin, Arnen, Nurnen. Nen, molhado, em Loeg Ningloron, também em Nindalf. Nen, branco, dos mais antigos Nymph, Nimp, em Nimretil, Nimlot, Nymphelus, Nifredil, Nifred, palidez, Barad Nimras, Ered Nimrais. A forma quênia era Ninquê, assim, Ninquelote, igual a Nimlot. Cef, também Taniquetil. Orn, árvore, em Celeborn, Irilorn, Cef, Fangorn, Barbárvore e Malorn, plural Merlion, as árvores de Lothlorien. Orod, montanha, em Orodruin, Tangorodrin, Orocarne, Oromet. Plural, Ered, plural, Ered, em Ered Engren, Ered Lindon e outros. O-S-T, os, fortaleza, em Angrenost, Belegost, Formenos, Fornost, Mandos, Nargotrond, de Narog Ostrond. Ost e Gilead, Ost in Edil. Palan, Quênia, por toda a parte, em Palantiri, Tar-Palantir. Pel, traço, dar a volta, circundar, em Pelargir, Pelori e no Pelenor, o território cercado de Minas Tirith. Também em Efelbrandir, Efelduat, Efel derivado de Etipel, cerco exterior. Ken, traço, Cat, traço. Dizer, falar, em Kendi, Kala Kendi, Laikendi, Morikendi, Kênia, Vala Kenta, Kenta Silmarillion. As formas cindarinha apresentam P ou B, no lugar de Q, exemplo, Pedofalar, na inscrição do portão oeste de Moria, correspondendo ao radical Kenia Ket, traço. E as palavras de Gandalf, diante do portão, Lasto Bet, Lamen, escute as palavras de minha língua, em que Bet, palavra, corresponde ao Kenia Keta. Ran, muralha, Kenia, Ramba, em Andran, Randal. Também em Ramas Ekor, a muralha em torno dos campos do Pelenor, em Minas Tirith. Ran, traço, vagar, perambular, em Rana, a lua, e em Mitrandir, Airendir. Também no rio Gilraim, em Gondor. Rant, curso, nos nomes dos rios Adurant, com Adu, duplo, e Kelebrant, veio de prata. Ras, chifre, em Barad-Nimras, também em Karadras, chifre vermelho, e Metedras, último pico, nas montanhas nevoentas. Plural, raiz, em Ered-Nimraiz. Rauko, demônio, em Valaraukar. Sindarin, raug, rog, em Balrog. Rio, brilho, em Idril, Silmaril. Também em Andúrio, a espada de Aragorn. E em Mithril, prata de Moria. O nome de Idril, na forma quênia, era Itarile-e, ou Itariude-e, de um radical Ita, traço, cintilação. Rin, grande número, host, quênia, Rinbe-e, era usado comumente para formar coletivos, tais como Golodrin, Mitrin, veja o glossário, Nalgrin, Tangorodrin e outros. Ring, frio, gelado, em Rinjil. Ringwil, Inring. Também no rio Ringló, em Gondor. E em Ringare-e, nome quênia, do último mês do ano. Senhor dos Anéis, apêndice D. Ris, fenda. Parece estar assimilado ao radical Cris, traço. Significado semelhante, um derivado da raiz Kir, traço. Fender, cortar, que vê. Daí, Angrist, também em Orcrist, cortadora de orcs, a espada de Thorin, escudo de carvalho. Crisaygrin, Imladris. Hoc, cavalo, quênia, roco, em Hocalor. Hoan, de Hocand, terra de cavalos. Hoirin, também em Hoirin, cavalo de senhora. C.F. Eru, cavalo de Aragorn, que era assim chamado por lhe ter sido dado por Arwen. O Retorno do Rei, volume 2. Ron, traço. Radical usado para designar o som de clarins e trompas, que aparece em Oromee e Valoroma. C.F. Bema. O nome desse vala no idioma de Hoan, como traduzido para o anglo-saxão em O Senhor dos Anéis, apêndice A, 2. Anglo-saxão, Beme, clarim. Homen, levante, nascer do sol, leste, quênia. Em Homenah, os termos sindarim para leste, run, em Talat-runen e Amrun, eram da mesma origem. Rond significava um teto em arco ou abóbada, ou um grande salão ou câmara assim coberto. Logo, Nargothrond, veja, Ost, Adodrond, Aglarond. Podia ser aplicado aos céus, daí o nome Elrond, abóbada de estrelas. Ros, espuma, respingos, borrifo, em Célebros, Euros, Rauros. Também em Cair Andros, uma ilha no rio Anduin. Ruin, chama vermelha, quênia, runia, em Orodruin. Höt, raiva, em Aran-höt. Sarn, pequena, pedra, em Sarn-atrad, Valsarn, no Brandevin, é uma tradução parcial. Também em Sarn-ghebir, espigões de pedra, Kheber, plural Khebir, estacas, corredeiras no rio Anduin. Um derivado é Cerni, um rio em Gondor. Sereg, sangue, quênia, cerqueê, em Seregorn. Sio, traço, e a variante Tio, traço, brilho, com luz branca ou prateada, em Beltio, Galatilion, Silpion, e em Quênia, Isil, Sindarin Itio, a lua, termos dos quais derivaram Isildur, Narsil, Minas Itio, Itilien. Disse que o termo quênia Silmarili derivou do nome Silima, que Fianor deu à substância da qual as pedras foram feitas. Ser, rio, da raiz Sir, traço, fluxo, em Ossirian. O primeiro elemento vem do radical do numeral 7, quênia Otsu, Sindarin Ordo. Sirion, também em Siranon, o riacho do portão, de Moria, e Sirit, uma correnteza, com Tirit, vigilante, a partir de Tir, um rio em Gondor. Com a transformação do S em H no meio das palavras, ele está presente em Minhiriat, entre os rios, a região entre o Brandevin e o Cinzento. Em Nanduirion, vale dos córregos escuros, o vale do riacho escuro, veja Nando e Du, e em Etir Anduin, a saída ou delta do Anduin, derivado do Etcir. So, vento, em Amonso, Sulimo, CF, Sulimee, nome Quênia para o terceiro mês do ano, Senhor dos Anéis, apêndice D. Tal, dal, pé, em Kelebrindal, e com o significado de extremidade, em Randal. Talat, terras planas, planície, em Talat Dirnen, Talat Hunen. Tar, traço, alto. Quênia Tara, elevado, prefixo dos nomes Quênia dos reis domenorianos. Também em Anatar, feminino Tari, a que é enaltecida, rainha. Em Elentari, Kementari, CF, Tarma, coluna, em Meneutarma. Tatar, salgueiro, adjetivo Tatren, em Nantatren. Quênia, Tassarii, em Tazarinã, Nantazarion, veja Nantatren no glossário. Taur, bosque, floresta. Quênia, Tauriê, em Tauron, Taurin Duinat. Taur, nu, fuim. Tel, traço, encerrar, terminar, ser o último, em Teleri. Talion, forte, indômito, em Kutalion, Talion. Tang, opressão, em Tangorodrin. Também em Durtang, um castelo em Mordor. O quênia, sanga, significava turba, multidão. Daí, sangaiando, rachador de multidões. Nome de um homem em Gondor. O Senhor dos Anéis, apêndice A14. Tar, traço, de través, através, em Sarnatrad. Targelion, também em Tarbad, de Tarapata, travessia, onde a antiga estrada de Arnor e Gondor atravessava o rio cinzento. Taur, abominável, desprezível, em Sauron, de Tauron, Gortaur. Tin, de, cinza, em Thingol. Quênia, cinda, em Sindar, Singolo. Sindacolo, colo, capa. Tol, elmo, em Dor-Kuartol, Kortol. Thorn, pinheiro, em Dortonion. Toron, águia, em Torondor. Quênia, Sorontar. Kirit, Toronat. A forma quênia talvez esteja presente no nome da constelação Soronumee. Tio, ponta, chifre. Em Taniketio, Tirion, o provido de chifres. Também em Kelebdil, pico de prata, uma das montanhas de Moria. Tin, traço, cintilação. Quênia, tinta, fazer cintilar. Tinwee, fagulha. Em Tintalee, também em Tintomee, crepúsculo estrelado. Senhor dos Anéis, apêndice D. Donde derivou Tindomerel, filha do crepúsculo. Um nome poético para o roxinol Sindarin Tinuviel. Aparece também em Sindarin Itildin, lua estrela. A substância com a qual foram feitos os desenhos no portão oeste de Moria. Tir, vigiar, observar. Em Minas Tirith, Palantiri, tar Palantir, Tirion. Tol, ilha, que se ergue com escarpas íngremes do mar ou de um rio. Em Tol Eressia, Tol Galen e outros. Tum, vale. Em Tumhalad, Tumladen. Quênia, tumbo. CF, o Tumbalemorna, profundo vale negro de Barbárvore. As Duas Torres, Três, Quatro. CF, o Tumno, Sindarin. Udun, Gandalf. Em Moria, chamou o Balrog de Chama de Udun. Nome usado mais tarde para o profundo vale em Moria, entre Moranon e Boca Ferrada. Tur, poder, domínio. Em Turambar, Turgon, Turim, Fiatoni, Tarminiatur. Uial, crepúsculo. Em Aelin Uial, Nenuial. Ur, traço, calor, ser quente. Em Urulok, CF, Urimee e Urui. Nomes em Quênia e Sindarin, do oitavo mês do ano. O Senhor dos Anéis, apêndice D. Associado à palavra Quênia, Auree, luz do sol, dia. CF, grito de Fingon, antes da Nirnaet Arnoediad. Sindarin, Aur, que na forma Or, traço, é o prefixo dos nomes dos dias da semana. Val, poder, em Valar, Valacirca, Valaquenta, Valaraukar, Valimar, Valinor. O radical original era Bal, traço, preservado no termo Sindarin, Balan, plural, Belain. Os Valar e em Balrog. Ven, donzela, é um sufixo frequente como em Irwin, Morwin. Wing, espuma, borrifo, em Elwing, Wingelot. E somente nesses dois nomes. Iawee, fruto, Quênia, em Yavanna. CF, Iavaniee, nome em Quênia, do nono mês do ano. E Yaviee, outono, Senhor dos Anéis, apêndice D. Fim do livro. Inscreva-se no canal e apoie esse projeto.